Bem-vindos ao canal Livros Desenvolvimento Pessoal. Se este canal agrega algum valor a você, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Considere aumentar a velocidade do vídeo em 2x caso tenha o livro em mãos. O PDF do livro está disponível para baixar na descrição. Vamos ao livro. Prefácio Conheci 50 Cent no inverno de 2006. Ele estava animado com o meu livro The 48 Laws of Power e estava interessado em colaborar em um projeto de publicação. Naquela reunião, falamos sobre guerra, terrorismo, a indústria fonográfica. O que mais me impressionou foi que nossa visão de mundo era muito semelhante, apesar das grandes diferenças em nossas circunstâncias. Por exemplo, ao falar sobre as intrigas que ele enfrentava na indústria fonográfica, ambos mencionamos as explicações favoráveis com que alguns personagens da história tentaram justificar seu comportamento e tentamos imaginar o que realmente queriam. Ele desenvolveu essa forma de pensar nas perigosas ruas de South Sea de Queens, onde pensar assim era essencial para a sobrevivência. Cheguei a isso lendo livros de história intermináveis e observando as manobras habilidosas de certas pessoas em Hollywood, onde trabalhei por muitos anos. A perspectiva, entretanto, era a mesma. Naquele dia, nos despedimos com uma vaga noção de um projeto futuro. Ao considerar, nos meses que se seguiram, o possível tema deste livro, fiquei cada vez mais intrigado com a ideia de aproximar nossos dois mundos. O que me fascina nos Estados Unidos é a sua mobilidade social, que ainda existem pessoas que sobem ao topo e, entretanto, alteram a cultura. Mas em outro nível, os americanos ainda são uma nação de guetos sociais. As celebridades tendem a se reunir em torno de outras celebridades, acadêmicos e intelectuais estão trancados em seu mundo, as pessoas gostam de se associar a quem se assemelha a elas. Se você deixa esses mundos estreitos, geralmente é como um observador ou visitante de outro modo de vida. O interessante em nosso caso foi ignorar nossas diferenças superficiais tanto quanto possível e colaborar no campo das ideias. Com a mente aberta e a intenção de investigar em que poderia consistir este livro, passei boa parte de 2007 com a Fifty Ponto e tive acesso quase total ao mundo deles. Eu o acompanhei em muitas reuniões de negócios de alto nível, sentado sem falar em um. Canto e vendo em ação. Um dia presenciei, em seu escritório, uma barulhenta briga de punhos entre dois de seus funcionários, que ele teve de separar. Observei uma crise inventada por ele para a imprensa para fins publicitários. Eu o acompanhei em seus encontros com outras estrelas, amigos da vizinhança, realeza europeia e figuras políticas. Visitei a casa em que ele morava quando criança em South Sea de Queens, conheci seus amigos de sua época como Conectar-se, e tive uma ideia de como deve ter sido crescer naquele mundo. E quanto mais eu o vi em ação em todas essas frentes, mais me parecia que ele era um exemplo vivo das figuras históricas sobre as quais eu havia escrito em meus três livros. 50 é um especialista em jogos de poder, uma espécie de Napoleão Bonaparte do hip-hop. Escrevendo sobre vários participantes em jogos de poder na história, desenvolvia a teoria de que seu sucesso quase sempre poderia ser atribuído a uma habilidade ou qualidade excepcional que os distinguia dos outros. No caso de Napoleão, foi sua extraordinária habilidade de capturar uma grande quantidade de detalhes e organizar, lousa em sua mente. Isso geralmente permitia que ele soubesse melhor do que seus rivais o que estava acontecendo. Depois de observar 50 e falar com ele sobre seu passado, concluí que a fonte de seu poder era sua coragem. Essa qualidade não se manifesta em gritos ou em táticas óbvias de intimidação. Quando 50 age assim em público, é puro teatro. Nos bastidores, ele é frio e calculista. Sua audácia transparece em seus atos e atitudes. Ele viu e experimentou muitos encontros perigosos nas ruas para ser perturbado por qualquer coisa no mundo corporativo. Se um contrato não for do seu agrado, você ficará inadimplente sem se importar. Se você tiver que ser um pouco rude e trapacear com o oponente, será sem pensar duas vezes. Você tem total autoconfiança. Vivendo em um mundo onde a maioria das pessoas tende a ser tímida e conservadora, ele sempre tem a vantagem de querer fazer mais, arriscar e não aceitar as normas estabelecidas. Vindo de um ambiente no qual não esperava passar dos 25 anos, ele sente que não tem nada a perder, e isso lhe dá um imenso poder. Quanto mais eu pensava nessa força especial dela, mais exemplar e instrutiva ela me parecia. Percebi que eu mesmo me beneficiei do exemplo de 50, pois fui capaz de superar meus próprios medos. Decidi então que o assunto deste livro seria coragem, em todas as suas formas. A tarefa de redigir a Lei 50 era simples. Enquanto assistia a 50 e conversava com ele, percebi certos temas e padrões de comportamento que se tornariam os 10 capítulos deste livro. Depois que esses temas foram determinados, eu os apresentei a ele e os aperfeiçoamos juntos. Falamos sobre superar o medo da morte, a capacidade de aceitar o caos. Em mudança, há alquimia mental que pode ser obtida vendo todas as adversidades como uma oportunidade de poder. Relacionamos essas ideias às nossas experiências e ao mundo em geral. Em seguida, ampliei essas conversas com um pouco de pesquisa, para combinar o exemplo de 50 com anedotas de outras pessoas que, ao longo da história, também demonstraram possuir a qualidade da bravura. Este é, em suma, um livro sobre uma filosofia de vida particular, que pode ser resumida da seguinte forma, seus medos são uma prisão que limita o alcance de suas ações. Quanto menos você temer, mais poder terá e mais plenamente viverá. Acreditamos que a Lei 50 o inspirará a descobrir esse poder. Introdução Eles estão sob o pior inimigo que um homem pode ter, o medo. Sei que alguns de vocês têm medo de ouvir a verdade, que foram criados com medo e mentiras. Mas vou proclamar a verdade até que você se livre desse medo. Malcom X A atitude de medo No início, o medo era uma emoção simples e básica do animal humano. Diante de algo avassalador, a ameaça de morte iminente na forma de guerras, pragas e desastres naturais, sentimos medo. Como em outros animais, em nós essa emoção cumpriu um papel protetor, permitiu-nos perceber um perigo e fugir dele a tempo. Mas, em nosso caso, também serviu a um propósito positivo, lembrar a origem dessa ameaça e nos proteger melhor da próxima vez. A civilização derivou dessa capacidade de prever e prevenir riscos ambientais. Foi também por medo que desenvolvemos a religião e vários sistemas de crenças, para nos dar conforto. O medo é a emoção mais forte e mais antiga que o ser humano conhece, algo profundamente inscrito em nosso sistema nervoso e subconsciente. Mas, com o passar do tempo, algo estranho aconteceu. O terror que enfrentamos perdeu intensidade à medida que nosso controle sobre o meio ambiente aumentava. No entanto, em vez de nossos medos diminuírem, eles se multiplicaram. Começamos a nos preocupar com o nosso prestígio social, se os outros gostavam de nós ou como nos encaixamos no grupo. Estávamos preocupados com o nosso sustento, o futuro de nossa família e filhos, nossa saúde e o processo de envelhecimento. Deixamos de sentir um medo simples e intenso de algo imponente e real para desenvolver uma espécie de ansiedade generalizada. Era como se nossos milhares de anos de medo da natureza não pudessem desaparecer, precisávamos de algo, pequeno ou improvável, para o qual direcionar nossa ansiedade. Na evolução do medo, uma virada ocorreu no século X quando anunciantes e jornalistas descobriram que, se embrulhassem seus artigos e anúncios com medo, chamariam nossa atenção. Esta emoção é difícil de resistir ou controlar, por isso estes sujeitos não deixaram de dirigir o nosso olhar para novas fontes de ansiedade, a mais recente ameaça à saúde, uma nova onda de crimes, o risco de um erro na sociedade e muitos outros. Perigos nós ignorado Dada a sofisticação cada vez maior da mídia e a crueza de suas imagens, essas pessoas conseguiram nos fazer sentir criaturas frágeis entre os riscos. Incontáveis Embora vivêssemos em um mundo infinitamente mais seguro e previsível do que nossos ancestrais sabiam. Graças a eles, nossas preocupações não aumentaram, mas não aumentaram. Mas o medo não foi feito para isso. Sua função é estimular respostas físicas vigorosas, para que o animal fuja do perigo a tempo. Depois disso, o medo deve evaporar. Um animal incapaz de livrar-se do medo depois que a ameaça passa não será capaz de comer ou dormir. Esse poderia ser o nosso caso, e se acumularmos muitos medos, eles tenderão a influenciar nossa maneira de ver o mundo. Passaremos do medo de uma ameaça para uma atitude de medo em relação à vida. Vamos acabar vendo quase tudo em termos de riscos. Exageraremos os perigos e nossa vulnerabilidade. Vamos nos fixar instantaneamente na adversidade, sempre que possível. Normalmente não notamos esse fenômeno, porque o aceitamos como normal. Nos bons momentos, nos damos ao luxo de nos preocupar com tudo. Mas em tempos difíceis, essa atitude covarde é particularmente prejudicial. Nesses momentos devemos resolver problemas, enfrentar a realidade e seguir em frente, mas o medo nos induz a recuar e nos entrechirar. Isso é exatamente o que Frank Lindelano Roosevelt descobriu quando assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933. Tendo começado com a quebra do mercado de ações em 1929, a Grande Depressão estava então em sua fase mais elevada. Mas o que preocupava Roosevelt não eram os fatores econômicos, mas o estado de espírito da nação. Ele acreditava não apenas que as pessoas estavam com mais medo do que deveriam, mas também que seus medos tornavam ainda mais difícil superar as adversidades. Em seu discurso de posse, ele disse que não estava ignorando realidades óbvias como a crise econômica e que não pregariam um otimismo ingênuo. Mas ele pediu a seus ouvintes que lembrassem que o país havia enfrentado coisas piores, períodos como a Guerra Civil, e que ele havia saído dessas experiências graças ao seu espírito empreendedor, determinação e determinação. Isso era ser americano. Temer algo faz com que tal coisa se torne realidade, quando as pessoas cedem ao medo, perdem energia e impulso. Sua insegurança se traduz em inação, o que a torna mais insegura e assim por diante. Em primeiro lugar, disse Roosevelt, deixe-me expressar a firme convicção de que a única coisa a temer é o medo, o pânico indizível, irracional e injustificado que paralisa os esforços necessários para converter retrocesso em avanço. Roosevelt delineou naquele discurso a linha entre o fracasso e o sucesso na vida. Essa linha é a sua atitude, capaz de moldar a sua realidade. Se você enxergar tudo através do vidro do medo, tenderá a permanecer no modo retrógrado. Mas é. É igualmente fácil para você ver uma crise ou problema como um desafio, como uma oportunidade de se provar, a possibilidade de se fortalecer e temperar, ou um chamado à ação coletiva. Dessa forma, você transformará o negativo em positivo por meio de um processo puramente mental, que também resultará em uma ação positiva. Graças a sua liderança exemplar, com efeito, Roosevelt ajudou seu país a mudar de ideia e enfrentar a depressão econômica com um espírito mais determinado. Hoje, os americanos parecem enfrentar novos problemas e crises que testam seu vigor nacional. Mas, como Roosevelt comparou a situação de seu tempo com os piores do passado, pode-se dizer que os perigos que os americanos enfrentam hoje não são tão sérios quanto os da década de 1930 e da guerra subsequente. Na verdade, tudo indica que no século XX a realidade da América é um ambiente físico tão seguro e inofensivo como nunca antes na história daquela nação. Os americanos habitam o país mais próspero do mundo. Em outros dias, apenas homens brancos podiam participar de jogos de poder. Hoje, o mesmo acontece com milhões de mulheres e membros de minorias, o que alterou para sempre a dinâmica envolvida e tornou aquela nação a mais socialmente avançada nesse aspecto. Os avanços tecnológicos trazem todos os tipos de oportunidades e velhos modelos de negócios esmaecem, deixando o campo aberto para a inovação. Vivemos uma época revolucionária de enormes mudanças. Os americanos também enfrentam alguns desafios. O mundo é mais competitivo, a economia sofre de vulnerabilidades inegável e deve se reinventar. Como em qualquer situação, o fator determinante será a atitude das pessoas, como decidem julgar esta realidade. Se ceder ao medo, prestará atenção indevida ao negativo e produzirá apenas as circunstâncias adversas que tem. Mas se você for na direção oposta, adotar uma forma corajosa de olhar a vida e fazer tudo com ousadia e energia vai gerar uma dinâmica muito diferente. Entenda, temos muito medo de ofender os outros, causar problemas, nos destacar, ousar. Nosso relacionamento com essa emoção evoluiu ao longo de milhares de anos. Do medo primitivo da natureza, a ansiedade geral sobre o futuro e a atitude de medo que agora nos subjuga. Mas, como adultos racionais e produtivos que somos, temos que superar essa tendência de queda e deixar nossos medos para trás. O bravo. A primeira recordação da minha infância é uma chama, a chama azul de um fogão a gás que alguém acendeu. Eu tinha 3 anos, senti medo, muito medo, pela primeira vez na vida. Mas também me lembro disso como uma aventura, uma alegria estranha. Acho que essa experiência me levou mentalmente a um lugar onde nunca tinha estado antes. Para uma fronteira, o limite, talvez, do que é possível, o medo que senti foi quase um convite, um desafio para entrar em algo que eu desconhecia. Acho que foi aí que começou a minha filosofia de vida pessoal naquela época, desde então, sempre pensei em seguir em frente, em me afastar do calor daquela chama. Nines Davis Existem duas maneiras de lidar com o medo, passiva e ativa. Adotamos a forma passiva quando queremos evitar uma situação que nos causa ansiedade. Isso pode significar adiar qualquer decisão que possa ferir os sentimentos de outra pessoa. Ou em preferir que tudo seja confortável e inofensivo em nosso dia a dia, para que nada desagradável nos aconteça. Assumimos essa modalidade quando nos sentimos frágeis e acreditamos que enfrentar o que tememos nos prejudicaria. A variedade ativa é algo que quase todos nós já experimentamos em algum momento de nossa vida. A situação de risco ou difícil que tememos se impõe sobre nós. Pode ser um desastre natural, a morte de um ente querido ou um contratempo em que perdemos algo. É comum que em momentos como este encontremos em nós uma força que nos surpreende. O que temíamos não é tão sério. Mas não podemos evitá-lo e devemos encontrar uma maneira de superar nosso medo ou sofreremos as consequências. Esses momentos são curiosamente terapêuticos, porque finalmente nos deparamos com algo real, não um cenário imaginário induzido pela mídia. A mídia Além disso, podemos nos livrar desse medo. O problema é que esses momentos geralmente não duram muito ou se repetem com frequência. Portanto, eles podem perder rapidamente seu valor e retornamos ao modo passivo e evasivo. Quando vivemos em circunstâncias relativamente confortáveis, nosso ambiente não nos sobrecarrega com perigos óbvios, violência ou movimentos limitados. Nosso objetivo mais importante é manter essa segurança e conforto, o que nos torna mais sensíveis ao menor risco ou ameaça contra a ordem estabelecida. Isso torna difícil tolerar o sentimento de medo, ainda mais vago e inquietante, de modo que permanecemos no modo passivo. Mas, ao longo da história, houve pessoas que viveram em circunstâncias muito mais terríveis, oprimidas pelos perigos diários. Alguns deles tiveram que enfrentar ativamente seus medos repetidas vezes. Sua situação pode ter crescido em extrema pobreza, expondo-se à morte em batalha, liderando um exército em armas, vivendo um período revolucionário tumultuado, sendo líderes em tempos de crise, sofrendo perda pessoal ou tragédia, ou vendo a morte de perto. Inúmeras pessoas crescem ou se veem nas mesmas circunstâncias, e a adversidade sufoca seu espírito. Mas outros se sobrepõem. Eles acreditam que não têm outra opção, não enfrentar e superar esses medos diários seria desistir. Eles resistem e endurecem como aço. Entenda, ninguém nasce assim. Não é natural não ter medo. Mas esse processo requer desafios e testes. O que distingue aqueles que superam a adversidade daqueles que sucumbem é a força de vontade e o desejo de poder. Em algum momento, a posição defensiva diante do medo torna-se ofensiva, uma atitude corajosa. Pessoas deste tipo apreciam o valor não só de não ter medo, mas também de abordar a vida com ousadia, urgência e originalidade, criando novos modelos em vez de seguir os antigos. Eles veem que isso lhes dá muito poder e logo fazem disso sua mentalidade dominante. Encontramos esse tipo de pessoa em todas as culturas e épocas, de Sócrates e os estoicos a Cornelius Vanderbilt e Abraham Lincoln. Napoleão Bonaparte representa o bravo clássico. Ele começou sua carreira militar apenas com a eclosão da Revolução Francesa. Naquele momento crítico de sua vida, ele teve que passar por um dos períodos mais caóticos e aterrorizantes da história. Ele enfrentou perigos sem fim no campo de batalha com o surgimento de novas operações militares e travou inúmeras intrigas políticas nas quais um passo em falso poderia tê-lo levado à guilhotina. Ele lutou tudo isso com o espírito destemido, aceitando o caos de seu tempo e as grandes mudanças na arte da guerra. E em uma de suas muitas campanhas, ele falou palavras que poderiam servir de lema para todos os bravos. Na primavera de 1800, ele se preparava para liderar seu exército para a Itália. Seus marechais de campo avisaram que os Alpes eram intransitáveis nesta época do ano e o aconselharam a esperar, embora isso prejudicasse suas chances. De sucesso! O general respondeu, não há Alpes para o exército de Napoleão. Montado em uma mula, ele guiou pessoalmente ou pessoalmente suas tropas por terrenos perigosos e inúmeros obstáculos. A força de vontade de um único homem impulsionou aquele exército pelos Alpes, pegando o inimigo de surpresa e derrotando-o. Não existem Alpes ou obstáculos que possam impedir uma pessoa destemida. Outro exemplo é o do grande abolicionista e escritor Frederick Douglass, nascido escravo em Maryland em 1817. Como ele escreveu mais tarde, o sistema escravista dependia da indução de um medo profundo. Douglass implacavelmente se forçou a ir na direção oposta. Apesar da ameaça de punição severa, ele aprendeu a ler e escrever em segredo. Flagelado por sua rebelião, ele se defendeu e viu seus cílios reduzidos. Sem dinheiro ou relacionamentos, ele fugiu para o norte aos 20 anos. Lá ele se destacou como um abolicionista, percorrendo a área para falar sobre os males da escravidão. E embora os abolicionistas quisessem que ele continuasse a dar aulas e a repetir as mesmas histórias, ele queria algo mais e rebelou-se novamente. Ele então fundou um jornal anti-escravista, algo inédito em um ex-escravo. O superiódico fez muito sucesso. Em todas as fases de sua vida, Douglass foi testado por grandes adversidades. Mas em vez de ceder ao medo das chicotadas, a solidão em cidades desconhecidas, a raiva dos abolicionistas, ele aumentou sua ousadia e intensificou sua ofensiva. Essa autoconfiança deu-lhe força para superar a forte resistência e animosidade ao seu redor. Todos os bravos descobrem em algum momento essa propriedade física, o aumento indiscutível de sua energia e fé em si mesmos diante de circunstâncias negativas e até mesmo insuportáveis. Os bravos não saem apenas da pobreza ou de um ambiente hostil. Roosevelt cresceu em uma casa rica e privilegiada. Mas aos 39 anos ele contraiu poromelite, que o paralisou da cintura para baixo. Foi um momento decisivo, pois teve que enfrentar uma grave limitação em seus movimentos e o possível fim de sua carreira política. Mas ele não cedeu ao medo e ao desânimo. Ele seguiu na direção oposta, esforçando-se para aproveitar ao máximo sua condição física e desenvolveu um espírito indomável que o tornaria o mais corajoso presidente dos Estados Unidos. Para tal pessoa, o encontro com adversidades ou limitações, em qualquer idade, pode ser o cadinho onde sua atitude é forjada. O novo bravo. Este passado, o passado do negro, enfocamento, fogo, tortura ou a morte e a humilhação temem noite e dia, até a medula dos ossos e este passado, esta luta incessante para chegar e revelar e confirmar uma identidade humana. Contém, apesar de todo o seu horror, algo muito bonito, quem não sofre, nunca cresce, nunca se descobre quem é. James Baldwin Por grande parte dos séculos x-americanos enfrentaram todos os tipos de perigos e adversidades, o ambiente físico hostil da fronteira, divisões políticas agudas, anarquia e caos resultantes de grandes mudanças tecnológicas e mobilidade social. Mas eles reagiram a esse ambiente restritivo superando seus medos e desenvolvendo o que mais tarde seria conhecido como um espírito pioneiro, um amor pela aventura e uma célebre capacidade de resolução de problemas. Dada a sua crescente prosperidade, tudo isso mudou. Tudo mudou. Mas no século, o que um círculo permaneceu tão severo quanto antes, o dos guetos urbanos negros. E desse cadinho emergiu um novo bravo, exemplificado por figuras como James Baldwin, Malcolm X e Mohamed Ali. No entanto, o racismo da época os impedia de dar rédea solta aos seus espíritos. Ultimamente, novas pessoas como essa têm surgido nesses bairros, com mais liberdade para chegar ao auge do poder, no entretenimento, na política e nos negócios. Emergindo de um ambiente semelhante ao Velho Oeste, eles aprenderam a se defender e a liberar sua ambição. A rua e suas experiências difíceis os educaram. Em certo sentido, eles são como os aventureiros do século XXX, com pouca educação formal, mas inventores de uma nova forma de fazer negócios. Seu espírito combina com a desordem do século XX. Eles são fascinantes de assistir, de certa forma, têm muito a nos ensinar. O rap conhecido como 50 Cent, ou Kurt Jackson, deve ser considerado um dos exemplos contemporâneos mais eloquentes desse fenômeno. Ele cresceu em um bairro particularmente tenso e violento, South Sea de Queens, no meio da epidemia de craque nos anos 80. Em todas as fases de sua vida, ele teve que enfrentar perigos que o testaram e temperaram, ritos de iniciação na atitude corajosa que ele desenvolveu aos poucos. Um dos maiores medos de uma criança é o abandono, sendo deixada sozinha em um mundo aterrorizante. Essa é a fonte de nossos piores pesadelos. E foi a realidade de Fifth. Ele não conhecia seu pai e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 8 anos. Ele logo desenvolveu o hábito de não depender de ninguém para proteção ou abrigo. Isso significava que em qualquer encontro subsequente com o medo, ele contaria apenas consigo mesmo. E se ele não queria sentir essa emoção, ele teria que aprender a superá-la. 50 começaram a vagar pelas ruas bem cedo e não havia como ela não sentir medo. Ele encontrou violência e agressão todos os dias. E vendo o medo em ação tão rotineiramente, ele percebeu que poderia ser uma emoção extenuante e destrutiva. Nas ruas, as pessoas perdem o respeito por quem demonstra medo. E você pode acabar rebaixado e mais propenso a sofrer violência por causa de seu desejo de evitá-la. Não tinha outro jeito. Para ter o poder como conectar traficante, você tinha que superar aquele sentimento. Ninguém deve ver com olhos diferentes. Para Fifth, isso significava colocar-se em situações que provocavam ansiedade com frequência. A primeira vez que ele esteve na frente de um homem armado, ele ficou assustado. O segundo, um pouco menos. O terceiro, nada. Assim, testar e provar seu valor deu-lhe uma sensação de grande poder. Ele logo aprendeu a importância da coragem. Ele poderia manter os outros afastados sentindo a suprema segurança dentro dele. Mas por mais durões e agressivas que sejam, as conexões muitas vezes enfrentam um grande obstáculo, o medo de sair das ruas que conhecem tão bem e que lhes ensinou todas as suas habilidades. Eles se tornam viciados nesse estilo de vida, e embora provavelmente acabem na prisão ou morram prematuramente, eles não conseguem parar de correr por aí. No entanto, Fifth tinha mais ambições do que ter sucesso como um contato, então ela se forçou a enfrentar e vencer esse medo enorme. Aos 20 anos e no auge do traficante, resolveu romper os laços com aquele meio e entrar no mundo da música, sem relacionamento e sem rede de proteção. E como não tinha um plano B, porque era um sucesso ou um fracasso na música, exibia uma energia tão frenética e ousada que logo foi notado no mundo do rap. Embora muito jovem, já havia enfrentado alguns dos piores medos que podem afligir um ser humano, abandono, violência, mudança radical, dos quais saiu mais forte. Mas aos 24, na véspera de lançando seu primeiro álbum, ele esbarrou cara a cara com o que muitos de nós consideramos o maior medo, o medo da morte. Em maio de 2000, em um carro na frente de sua casa em plena luz do dia, um assassino de aluguel esvaziou nove balas, uma das quais perfurou sua mandíbula e quase o matou. A P, O, A, S, 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 A, P, I, R, F, U, R, M, A, N, C, F, R, U, S, T, R, A, D, A, C, U, L, U, M, D, I, A, R, C, U, R, D, S, 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 U, R, E R I M I A M P U R T I R Q I S I N V U L V I R C U M I R I C U M A V I U L E N C I A Q U I S T A V A S S U C I A D U. M U I T U S A M I G U S L H I D I R A M A S C U S T A S. T A L V I Z U V I N D U F R A C U I R I F I C U S I N. D I N H I R U. I R I N A U P U D I R I A V U L T A R A S R U A S A P U A S T I R. I S N U B A D U A G U I R D I S U A C A R R I R A M U S I C A L P A R C I A T I R M I N A D. Ele então fez o mesmo que Frederic Douglas, ele decidiu aumentar sua fúria, energia e destemor. Por ter estado tão perto da morte, ele percebeu que a vida pode ser muito curta. Eu não perderia um segundo. Ele rejeitaria o caminho usual para o sucesso, atuar na indústria fonográfica, aproveitando a primeira oferta suculenta que surgisse lançando apenas as músicas com potencial de vendas para executivos. Ele faria as coisas do seu jeito, lançaria uma fita cassete e a venderia ou doaria na rua. Ele iria, assim, refinar os sons cruz e pesados que acreditava naturais nele. E ele falaria a língua do bairro sem ter que suavizá-la no mínimo. De repente, ele sentiu uma liberdade imensa, ele poderia criar seu próprio modelo de negócios, ser tão pouco convencional quanto quisesse. Ele sentiu que não tinha nada a perder, como se as últimas brasas de medo tivessem sumido de seu carro naquele dia de 2000. A divulgação de sua fita cassete o tornou famoso nas ruas e chamou a atenção de Eminem, que ele imediatamente assinou por sua gravadora que ele compartilhou com o Dr. Dre, estabelecendo as bases para sua ascensão meteórica ao pináculo do mundo da música em 2003 e a criação do empório que ele construiu desde então. Vivemos momentos estranhos e com o ponto a velha ordem está desmoronando dianté de nossos olhos em muitas áreas. Os novos bravos representados por 50 estão indo na direção oposta. Eles veem que o caos do dia se adapta ao seu temperamento. Eles cresceram sem medo de experimentar, perambular pelas ruas e tentar novas maneiras de operar. Aceitar avanços tecnológicos que secretamente deixam os outros nervosos. Eles se livram do passado e criam seu próprio modelo de negócios. Eles não cedem ao espírito conservador que assombra as empresas americanas nestes tempos de radicalismo. E no centro de seu sucesso está uma premissa, uma lei de poder que todos os bravos espíritos do passado conheceram e usaram, à base de qualquer tipo de sucesso no mundo. Lei 50 O que as pessoas mais temem é ser elas mesmas. Ele quer ser 50-cent ou outra pessoa. Ela faz o mesmo que os outros, mesmo que não seja adequado para ela e sua situação. Mas assim ele não chega a lugar nenhum, desgasta sua energia e não atrai a atenção de ninguém. Ela foge da única coisa que tem, o que a torna diferente. Eu perdi esse medo. E assim que senti o poder que obtive por mostrar ao mundo meu pequeno interesse em ser como os outros, não pude recuar. Menos 50-cent. A lei 50 se baseia nesta premissa. Os seres humanos têm pouco controle sobre nossas circunstâncias. Outros cruzam nosso caminho, fazem coisas conosco direta ou indiretamente, e passamos nossas vidas reagindo ao que eles fazem conosco. Coisas boas seguem coisas ruins. Fazemos todo o possível para adquirir algum controle, porque não podemos fazer nada diante do que acontece e nos deixa infelizes. E às vezes nós o adquirimos, mas nossa margem de controle sobre os outros e nossas circunstâncias é lamentavelmente limitada. No entanto, a lei 50 estabelece que existe algo que podemos controlar, a mentalidade com a qual reagimos ao que acontece ao nosso redor. E se conseguirmos superar nossa ansiedade e forjar uma atitude corajosa diante da vida, algo estranho e notável pode acontecer, que essa margem de controle das circunstâncias seja ampliada. Em um caso extremo, poderíamos até mesmo criar as próprias circunstâncias, a fonte do imenso poder dos bravos ao longo da história. Todos aqueles que colocam a lei 50 em prática compartilham de certas qualidades, coragem suprema, originalidade, facilidade e senso de urgência, a origem dessa capacidade excepcional de determinar suas circunstâncias. Um ato ousado requer um alto grau de autoconfiança. Aqueles que são o alvo de tal ato ou testemunham, não podem deixar de acreditar que essa segurança é real e justificada. Sua reação automática é recuar, sair do caminho ou seguir a pessoa confiante. Um ato ousado pode manter as pessoas afastadas e remover obstáculos. É assim que produz as circunstâncias. Favorável Somos seres sociais, por isso é natural que queiramos ajustar-nos aos que nos rodeiam e às normas do grupo. Mas isso esconde um medo profundo de nos destacarmos, de seguir nosso caminho, independentemente do que as pessoas pensem de nós. Os bravos são capazes de superar esse medo. Até onde podem ir com sua originalidade nos fascina. E nos faz admirá-los e respeitá-los em segredo, gostaríamos de poder agir assim. Normalmente temos dificuldade em nos concentrar, nosso interesse muda de um programa para outro. Mas aqueles que expressam corajosamente sua diferença chamam nossa atenção em um nível mais profundo e por mais tempo, o que se traduz em poder e controle. Muitos de nós respondem a circunstâncias de vida estáveis tentando microcontrolar tudo em nosso ambiente imediato. Quando algo imprevisto acontece, ficamos tensos e reagimos com uma tática que já funcionou para nós. Se os fatos acontecem muito rápido, é fácil ficarmos sobrecarregados e perder o controle. Quem segue a Lei 50 não tem medo da mudança e do caos, eles os aceitam e relaxam tanto quanto podem. Eles se deixam levar pelo fluxo dos eventos e, então, sutilmente os conduzem na direção que escolheram, explorando o momento. Graças a sua mentalidade, eles transformam algo negativo, um evento inesperado, em positivo, uma oportunidade. Ponto nossos dias estão contados, então é melhor viver mosca, ter um senso de urgência de ponto e só podia acabar a qualquer momento, e só lhes dar energia para programar simukadatu. Tudo isso é muito simples. Quando você quebra essa lei fundamental e envolve seus medos usuais em um encontro, você limita suas opções e sua capacidade de determinar os fatos. Seu medo pode até levá-lo a um campo negativo, no qual seus poderes diminuem. Ser conservador, por exemplo, pode encurralá-lo e, no longo prazo, expô-lo a perda do que possui, ao perder também sua capacidade de se adaptar às mudanças. O desejo de agradar aos outros pode acabar afastando-os, é difícil respeitar alguém tão obsequioso. Se você tem medo de aprender com seus erros, corre o risco de repeti-los. Quando você infringe essa lei, nenhum grau educacional, contato ou conhecimento técnico pode salvá-lo. Sua atitude de medo tranca em uma prisão invisível, onde você permanecerá. A observância da Lei 50 produz a dinâmica oposta, abre possibilidades, dá liberdade de ação e contribui para gerar um impulso vital. A chave para possuir esse poder supremo é adotar a maneira ativa de enfrentar seus medos. Isso significa entrar no terreno do qual você normalmente foge, tomar as decisões difíceis que você tem evitado, lidar com aqueles que intrigam contra você, pensar em você e nas suas necessidades antes de agradar os outros, se forçar a mudar o rumo da sua vida mesmo que mudar é justo, o que você mais teme. Deliberadamente, coloque-se em situações difíceis e examine suas reações. Em cada caso, você perceberá que seus medos eram exagerados e que enfrentá-lo hoje tem o efeito revigorante de aproximá-lo da realidade. Em algum momento, você descobrirá o poder do investimento, superar o negativo de um medo específico produz uma qualidade positiva, como independência, paciência, autoconfiança suprema e assim por diante. Esta mudança de perspectiva será destacada em cada um dos capítulos seguintes. E quando você pegar essa estrada, será difícil voltar. Você vai continuar, até ver tudo com ousadia e coragem. Entenda, não é necessário ter crescido em Somnid e Coins ou sofrido uma tentativa de assassinato para desenvolver essa atitude. Todos nós enfrentamos desafios, rivais e contratempos. Optamos por ignorá-los ou evitá-los por medo. O que importa não é a realidade física do seu ambiente, mas o seu estado mental, como você enfrenta as adversidades que fazem parte da vida em todas as áreas. 50 teve que enfrentar seus medos, você deve decidir fazê-lo. Finalmente, sua atitude pode determinar a realidade em direções opostas, uma que o restringe e encurrá-la no medo e outra que lhe dá possibilidades e liberdade de ação. O mesmo pode ser dito sobre a mentalidade e o espírito que você adota ao ler os capítulos seguintes. Se você lê-los com o seu ego na frente, sentindo-se atacado ou julgado, se, em outras palavras, você os lê defensivamente, você se fechará desnecessariamente da força que eles poderiam lhe oferecer. Somos todos humanos, todos nos ressentimos dos efeitos de nossos medos, ninguém é julgado aqui. Da mesma forma, se você ler essas páginas como receitas a serem usadas literalmente, reduzirá seu valor e aplicação à realidade. Ao contrário, assimile essas linhas com o espírito aberto e corajoso e permita que suas ideias cheguem ao fundo do seu ser e influencie na sua maneira de ver o mundo. Não tenha medo de fazer experiências com eles. Assim, você adaptará este livro às suas circunstâncias e obterá um poder semelhante sobre o mundo. Acho que estou julgando saudavelmente ao dizer que é melhor ser impetuoso do que circunspecto, porque a fortuna é a mulher, e isso é necessário, por isso mesmo, quando queremos mantê-la submissa, bater e bater nela. Vê-se, com efeito, que ele se deixa vencer mais do que aqueles que o tratam bem do que aqueles que o tratam com indiferença. Nicolas Machiavelli 1. Veja as coisas como elas são, realismo absoluto. A realidade pode ser muito cruel. Seus dias estão contados. Construir e manter um lugar neste mundo impiedosamente competitivo requer esforço constante. As pessoas podem ser traiçoeiras. Envolve você em inúmeras batalhas. Seu trabalho deve ser resistir à tentação de querer que tudo seja diferente, em vez disso, aceitar bravamente. E até mesmo abraçar as circunstâncias. Concentrando-se no que está acontecendo ao seu redor, você obterá insights sobre o que faz algumas pessoas seguirem em frente e outras ficarem para trás. Se você vislumbrar as manipulações de outras pessoas, poderá evitá-las. Quanto melhor você entender a realidade, mais poderá alterá-la de acordo com seus propósitos. Contrabandista aparenta A vida é nova e estranha. Estranho porque o tememos. Novo porque desviamos os olhos dele e as pessoas e a vida são como são e é assim que devemos lidar com elas. E se queremos que mudem. Temos que tratá-los como existem. Richard Jurai Quando criança, Curtis Jackson, também conhecido como 50 Cent, tinha uma motivação dominante, ambição. Ele queria, antes de tudo, o que parecia nunca ser capaz de ter, dinheiro, liberdade e poder. Enquanto olhava para as ruas de South Sea de Queens, onde cresceu, descobriu que uma realidade desoladora e deprimente o estava encarando. Ele poderia ir para a escola e levar isso a sério, mas aqueles que o faziam não pareciam ir muito longe, uma vida inteira de empregos mal remunerados. Ele poderia escolher o crime e ganhar muito dinheiro em pouco tempo, mas aqueles que escolheram isso morreram prematuramente ou passaram grande parte da juventude na prisão. Ele poderia fugir de tudo usando drogas, mas esse era um caminho sem volta. As únicas que viviam como ele sonhava eram as prostitutas, os traficantes. Eles eram donos dos carros, das roupas, do estilo de vida e do grau de poder que correspondia às suas ambições. Então, quando Curtis completou 11 anos, ele já havia decidido trilhar esse caminho e se tornar o melhor dos traficantes. Porém, quanto mais ele se empenhava naquele trabalho, mais percebia que a realidade era muito mais dura e cruel do que ele havia imaginado. Os viciados em drogas, os clientes, eram imprevisíveis e difíceis de entender. Os contrabandistas lutaram em um número limitado de esquinas e se apunhalaram nas costas a qualquer momento. Os conhecedores de alto nível que controlavam o bairro podiam ser violentos e autoritários. Se alguém estava indo bem, outra pessoa tentava pegar o que ele tinha. A polícia estava em toda parte. Um passo em falso pode levar qualquer pessoa à prisão. O que 50 poderia fazer para ter sucesso em meio a esse caos e desvendar seus perigos inevitáveis? Parecia impossível. Um dia, enquanto conversava com Truff, um negociante mais velho do que ele, sobre os aspectos desagradáveis do comércio, ele ouviu algo que nunca esqueceria. Não reclame, disse Truff. A vida difícil nas ruas é realmente uma bênção se você sabe o que está fazendo. Este mundo é tão perigoso que o conectar tem que estar muito atento ao que acontece. A rua deve pegar a onda. Quem é um estorvo? Onde pode haver uma oportunidade? Tem que ver além do absurdo que os outros falam, seus truques, suas idiotices. Você deve se analisar, ver suas próprias limitações e sua estupidez. Tudo isso aguça seus olhos, faz dele um bom observador de todas as coisas. Esse é o seu poder. Nosso maior perigo, continuou Truff, não é a polícia ou um rival feroz. Mas a complacência. Eu sei de muitas conexões que caíram nisso, acrescentou. Se tudo correr bem pensam que será sempre assim e ignoram a rua. Se derem errado, querem que mudem e façam planos tolos para ganhar dinheiro rápido e fácil. De qualquer forma, eles caem em breve. Perder o contato com a realidade da rua pode ser suicídio. Nos meses que se seguiram, Kurtz ficou pensando no que Truff lhe contava e começou a entender. Ele decidiu fazer dessas palavras uma espécie de código de conduta. Ele não confiaria em ninguém. Esconderia suas intenções até de seus associados e amigos. Não importa o quão alto ou baixo a vida o levasse, ele manteria o realismo absoluto e seu olhar claro e atento de contrabandista. Anos depois, Kurtz se tornou um dos conhecidos mais inteligentes de seu bairro, onde dirigia um pequeno grupo que lhe rendia muito dinheiro. O futuro parecia promissor, mas uma distração momentânea o levou a uma amadilha policial e, aos 16 anos, foi condenado a nove meses em um caótico centro de reabilitação no interior do estado de Nova York. Naquele lugar desconhecido e com tempo para pensar, de repente ela se lembrou das palavras de Truff. Não era hora de ficar deprimido ou sonhar, mas de fixar seu olhar contrabandista em si mesmo e no mundo em que vivia. Vê-lo como ele era, por mais horrível que parecesse. Kurtz tinha uma ambição desenfreada. Ele queria poder real, algo em que se basear. Mas nenhum traficante de rua durou muito. Era um trabalho de juventude. Na casa dos 20 anos, os connectes diminuíram o ritmo e algo ruim aconteceu com eles, ou eles acabaram em um emprego mal remunerado. Mas seu dinheiro e estilo de vida na época os impediam de ver essa realidade. Eles acreditavam que isso duraria para sempre. Eles estavam com medo de tentar outra coisa. Por mais espertos que fossem, havia um limite para o quão longe eles poderiam ir. Ele deve acordar e deixar a guilda enquanto ele ainda era jovem e poderia realizar suas ambições. Eu não teria medo. Com base nessas ideias, ele decidiu se aventurar na música. Música Ele procuraria um mentor, alguém para lhe ensinar os truques do caminho. Eu aprenderia o máximo possível sobre música e indústria. Eu não faria um plano B, a aposta era ganhar ou morrer. Agindo com uma energia um tanto desesperada, mudou-se para a música, onde fez um lugar para se criando um som muito vigoroso que refletia a realidade da rua. Depois de promover incansavelmente sua fita cassete em Nova York, ele chamou a atenção de Eminem, de onde saiu um contrato de gravação. Parecia que Kurtz havia realizado suas ambições de infância. Ele tinha poder e dinheiro. Eles o trataram bem. Em todos os lugares eles o lisonjeavam, querendo compartilhar seu sucesso. Mas ele sabia que o elogio da imprensa e os elogios de seus seguidores iriam para sua cabeça e nublariam sua visão. Tudo parecia ótimo, mas era verdade. Eu precisava de seu olhar claro e incisivo de outra época como nunca antes, para absorver todo aquele glamour e ostentação. Quanto mais ele analisava, mais ele entendia que a realidade da indústria fonográfica era tão cruel quanto a das ruas. Os executivos foram implacáveis. Eles distraíam o artista com palavras sedutoras, porque o que os interessava não era seu futuro musical, mas arrancar dele até o último dólar. Depois que saiu de moda, eles o rebaixaram aos poucos. A queda foi mais dolorosa depois de provar o sucesso. A verdade é que o artista foi um peão no jogo executivo. Um One Connect tinha mais poder e controle sobre seu futuro do que um rapper. E a indústria? As vendas diminuíram devido à pirataria ou à compra de música em diferentes formatos. Qualquer pessoa com dois olhos sabia. O antigo modelo de negócios teve que ser eliminado. Mas, embora parecessem muito astutos, os executivos tinham medo de enfrentar essa realidade. Eles teimosamente se apegaram ao passado e eles iriam arrastá-los todos com eles. Mas não 50. Ele evitaria esse destino seguindo uma direção diferente. Ele forjaria um império de negócios diversificado e a música seria apenas um meio para esse fim. Ele baseava suas decisões em sua interpretação intensiva do novo ambiente que havia detectado na música, mas que já se estendia a todos os setores. Deixe que outros confiem em seu MBA, seu dinheiro e suas conexões. Ele se apoiaria no olhar do contrabandista que o levará do fundo ao topo dos Estados Unidos em alguns anos. A atitude dos bravos. Você pode pensar que as ruas que deram forma a Fift e o código que ele criou para si mesmo tem pouco a ver com suas circunstâncias, mas isso seria apenas um sintoma de seu langor, de como você está infectado com fantasias e seu medo de enfrentar a realidade. O mundo já é tão sujo e perigoso quanto as ruas de Southside Queens, um ambiente competitivo global no qual cada indivíduo é um negociante implacável para ganho pessoal. As palavras da verdade se aplicam a você tanto quanto a 50. Seu maior perigo é sua complacência. Que seu olhar esteja turvo. Quando as coisas ficam difíceis e você se cansa de lutar, sua mente tende a devagar e a fantasiar. Você quer que as coisas sejam diferentes, lenta e sutilmente, torna-se absorvido por seus pensamentos e desejos. Quando as coisas vão bem, você se torna complacente, acreditando que o que você tem sempre será assim. Assim. Você se distrai. E antes que você perceba, acaba se sentindo sobrecarregado pelas mudanças em curso e pelo aparecimento ao seu lado de pessoas mais jovens que você, que colocam sua posição em risco. Entenda. Você precisa desse código mais de 50. Seu mundo era tão perigoso e áspero que o forçou a abrir os olhos para a realidade e nunca perder esse contato. Seu mundo parece mais acolhedor e menos violento, menos arriscado imediatamente. Isso faz delirar e turva a sua visão de sonhos. A dinâmica competitiva, as ruas, o mundo dos negócios, é a mesma, mas o ambiente aparentemente agradável impede você de vê-lo. No entanto, a realidade tem sua própria força. Você pode dar as costas a ele, mas no final ele o alcançará e sua incapacidade de enfrentá-lo será a sua ruína. É hora de você parar de devagar e acordar, de avaliar a si mesmo, as pessoas ao seu redor e a direção em que está indo com a luz mais fria e brutal possível. Sem medo Conceba a realidade nestes termos, aqueles ao seu redor são frequentemente enigmáticos. Você nunca pode estar completamente certo de suas intenções. Frequentemente, eles oferecem uma aparência enganosa, suas manipulações não combinam com suas nobres palavras ou promessas. Tudo isso pode confundir você. Ver as pessoas como elas são, não como você acha que deveriam ser, significaria ter uma ideia mais clara de seus motivos. Ser capaz de caminhar pela fachada que você apresenta ao mundo e vê seu verdadeiro caráter. Suas ações serão muito mais eficazes com esse conhecimento. Seu trabalho é outra camada de realidade. As coisas lá podem parecer calmas no momento, mas também nesse mundo as mudanças estão se espalhando e os perigos assomam no horizonte. Suas suposições de como as coisas devem ser feitas logo estarão desatualizadas. Essas mudanças e problemas não são imediatamente aparentes. Ser capaz de vislumbrá-los antes que fiquem grandes demais lhe dará um poder enorme. A capacidade de distinguir a realidade por trás das aparências não é uma questão de estudos ou intelecto. As pessoas podem possuir conhecimento livresco e estar cheias de informações, mas não têm ideia do que está acontecendo ao seu redor. É uma questão de caráter e coragem. Para ser franco, os realistas não têm medo das adversidades da vida. Eles aguçam os olhos para prestar extrema atenção aos detalhes, às intenções das pessoas, às realidades sombrias por trás de cada superfície glamorosa. À medida que um músculo é exercitado, eles desenvolvem sua capacidade visual de forma mais intensa. Tudo depende de você decidir. A qualquer momento você pode se converter ao realismo, que não é um sistema de crença, mas uma forma de ver o mundo. Isso significa que cada circunstância, cada indivíduo é diferente, e que seu trabalho é medir essa diferença e agir de acordo. Fixe seus olhos no mundo, não em você ou em seu ego. O que você vê deve determinar o que você pensa e como você age. Assim que você dá credibilidade a uma ideia antiga, que vai sustentar, por mais que seus olhos e ouvidos revelem outra coisa, você deixa de ser realista. Para ver esse poder em ação, considere Abraham Lincoln, talvez o maior presidente dos Estados Unidos. Lincoln recebeu pouca educação formal e cresceu em condições terríveis. Quando jovem, gostava de desarmar e remontar máquinas. Foi muito prático. Como presidente, ele teve que enfrentar a crise mais grave da história americana. Seus ministros e conselheiros não tinham outro interesse se não se autopromover ou promover a rígida ideologia em que acreditavam. Eles eram apaixonados e exaltados. Eles o julgaram fraco. Um fraco. Lincoln pareceu demorar muito para tomar uma decisão, muitas vezes contrária ao que eles haviam recomendado. Eu confiei. Generais como Ulisses S. Grant, alcoólatra e desajustado social. Ele colaborou com pessoas que seus conselheiros consideravam inimigos políticos. O que eles não perceberam então foi que Lincoln tratou cada circunstância sem ideias preconcebidas. Ele insistiu em avaliar tudo exatamente como estava. Ele tomou decisões puramente pragmáticas. Ele era um observador atento da natureza humana e não se livrou de Grant porque acreditava que ele era o único general capaz de agir com eficácia. Ele julgou os outros por seus resultados, não por sua amizade ou valores políticos. Sua ponderação prudente de pessoas e eventos não era uma fraqueza, mas o cúmulo da força, uma qualidade corajosa. E agindo dessa forma, ele guiou cautelosamente seu país através de inúmeros perigos. Esta não é a história que se lê com frequência, dada a preferência pela explosão de grandes ideias e gestos dramáticos. Mas a genialidade de Lincoln estava em sua capacidade de se concentrar intensamente na realidade e ver as coisas como elas eram. Pode parecer que ver a realidade com tanta insistência é deprimente, mas o oposto é verdadeiro. Saber para onde está indo, o que as pessoas procuram e o que acontece ao seu redor se traduzirá em segurança e poder, um sentimento de leveza. Você se sentirá mais em contato com o que o seca, como uma aranha em sua teia. Quando as coisas derem errado, você poderá fazer ajustes mais rápido do que outros, porque logo verá o que realmente acontece e como explorar até os piores momentos. E uma vez que você tenha um gostinho desse poder, concentrar-se intensamente na realidade lhe dará mais satisfação do que qualquer fantasia. Chaves para a coragem Conheça o inimigo, conheça a si mesmo e sua vitória nunca será ameaçada. Conheça o terreno, conheça as condições ambientais e a sua vitória será total. Sanzu Os Estados Unidos já foram um país realista e pragmático. Isso resultou da dureza do meio ambiente, dos muitos perigos da vida em condições extremas. Os americanos precisavam estar muito vigilantes sobre o que estava acontecendo ao seu redor para sobreviver. No século que se cessa a forma de ver o mundo gerou inúmeras invenções, acúmulo de riquezas e o surgimento daquele país como uma grande potência. Mas com esse poder crescente, o ambiente deixou de ser violento para os americanos e seu caráter começou a mudar. A realidade acabou sendo vista como algo a ser evitado. Secretamente e lentamente, os americanos desenvolveram gosto pela fuga, de seus problemas, do trabalho, da severidade e da vida. Sua cultura levou a inventar fantasias sem fim para seu consumo. E alimentados com essas ilusões, eles se tornaram mais fáceis de enganar, na ausência de um termômetro para distinguir o fato da ficção. Essa dinâmica se repetiu ao longo da história. A Roma Antiga começou como uma pequena cidade-estado. Seus habitantes eram fortes e estoicos. Eles se tornaram famosos por seu pragmatismo. Mas quando Roma foi de república a império e seu poder se espalhou, tudo mudou. As mentes de seus habitantes ansiavam por formas cada vez mais novas de escapismo. Eles perderam todo o senso de proporção, batalhas políticas triviais consumiam sua atenção, não os maiores perigos nos arredores do império. Caiu muito antes da invasão dos bárbaros. Desabou devido à complacência coletiva de seus habitantes, que deram as costas à realidade. Entenda, como indivíduo, você não pode impedir que a fantasia e o escapismo permeiem a cultura. Mas você pode ser um baluarte contra essa tendência e gerar energia para si mesmo. Você nasceu com a maior arma da natureza, a mente. Consciente e racional. Ela pode ampliar muito sua visão e dar a você a capacidade excepcional de distinguir padrões em eventos, aprender com o passado, vislumbrar o futuro e ver além das aparências. As circunstâncias conspiram para embotar e desativar essa arma, fazendo você abstrair e temer a realidade. Considere isso uma guerra. Lute contra essa tendência o máximo possível e siga a direção oposta. Você deve sair de si mesmo e se tornar um observador atento do que está ao seu redor. Você, portanto, travará uma batalha contra as fantasias que são dirigidas a você. Você vai ajustar seu contato com o meio ambiente. Você precisa de clareza, não confusão e escapismo. Seguir essa direção lhe dará poder instantâneo entre tantos sonhadores. Veja o que segue como exercícios para que sua mente seja menos rígida, mais penetrante e expansiva, um indicador mais preciso da Realidade Sócrates, o filósofo grego, soube um dia que o oráculo de Delfos o proclamara. O homem mais sábio do mundo. Isso o intrigou. Ele não se acreditava digno de tal epíteto. Ele se sentiu desconfortável. Ele decidiu viajar por Atenas em busca de alguém mais sábio do que ele. Isso seria fácil e desmentiria o oráculo. Assim, ele manteve inômeras conversas com políticos, poetas, artesãos e filósofos. E ele percebeu que o oráculo estava certo. Todas as pessoas com quem ele falava tinham muita certeza do que diziam e se aventuravam a ter opiniões firmes sobre assuntos que desconheciam. Havia muitos ares. Mas, se questionados, eles não poderiam defender suas opiniões, que pareciam baseadas em algo que haviam resolvido anos atrás. Sócrates entendeu que sua superioridade era saber que ele nada sabia. Isso abriu sua mente para as coisas como elas eram, a origem de todo o conhecimento. Essa atitude de ignorância básica era a que você tinha quando criança. Você tinha necessidade e sede de conhecimento para remediar essa carência, então observou o mundo de perto e assimilou uma grande quantidade de informações. Tudo era motivo de espanto para você. No entanto, com o tempo, nossa mente tende a se fechar. Em algum ponto, pensamos que sabemos tudo de que precisamos. Nossas opiniões se tornam firmes e seguras. Mas agimos assim por medo. Não gostamos de ser questionados. Levado ao extremo, isso pode nos deixar na defensiva e nos forçar a encobrir nossos medos agindo com excesso de confiança e liderança. O que você deve fazer é recuperar a mente que tinha quando criança, abra-se para a experiência, não se feche a ela. Um dia imagine que você não sabe nada, que o que você acredita pode ser totalmente falso. Livre-se de seus preconceitos e até de suas crenças mais preciosas. Experimentar Obrigue-se a adotar a opinião oposta ou a ver o mundo pelos olhos do inimigo. Ouça com mais atenção as pessoas ao seu redor. Ele vê tudo como fonte de instrução, até os encontros mais banais. Imagine que o mundo ainda está cheio de mistério. Quando você opera assim, você notará algo estranho. As oportunidades começarão a chover sobre você, porque de repente você estará mais receptivo a elas. Às vezes, o acaso ou a sorte dependem de sua mente aberta. Conheça toda a terra, expansão. A guerra é travada em um terreno específico. Mas isso implica outra coisa. Há também o moral dos soldados inimigos, os líderes políticos que os colocaram em movimento, as mentes dos generais que tomam as principais decisões e o dinheiro e os recursos por trás de tudo isso. Um general medíocre restringirá seu conhecimento ao terreno físico. Um melhor tentará expandir seus conhecimentos lendo relatórios sobre os outros fatores que influenciam um exército. E o superior geral tentará aprofundar seus conhecimentos observando tanto quanto possível com seus próprios olhos ou consultando fontes de primeira mão. Napoleão Bonaparte é o maior general da história e o que o elevou acima dos demais foi a imensa informação que assimilou de todos os detalhes da batalha, com o mínimo de filtros possíveis. Isso deu a ele uma compreensão superior da realidade. Seu objetivo deve ser seguir os passos de Napoleão. Cubra o máximo possível com seus próprios olhos. Comunique-se com pessoas em toda a cadeia de comando de sua organização. Não coloque barreiras em suas interações sociais. Você deve ter mais acesso a ideias diferentes. Obrigue-se a participar de eventos e lugares fora do seu círculo habitual. Se você não pode observar algo em primeira mão, tente obter relatórios mais diretos e menos filtrados ou varie suas fontes para que você possa ver as coisas de vários ângulos. Tenha uma ideia precisa do que está acontecendo ao seu redor. De todo o terreno. Chegue até a raiz, profundidade. Malcom X era realista, sua maneira de ver o mundo fora refinada por anos nas ruas e na prisão. Libertado da prisão, sua missão na vida era descobrir a origem do problema dos negros na América. Como ele mesmo explicaria em sua autobiografia, este país gosta de simulação, evasão, superficialidade, não enfrenta seus problemas subjacentes. Ele decidiu então cavar o máximo possível sob a superfície, até chegar ao que acreditava ser a causa última, a dependência. Segundo ele, os afro-americanos não faziam nada por si próprios, eles dependiam do governo, dos liberais, de seus líderes e de todos menos deles próprios. Se eles pudessem acabar com essa dependência, tudo mudaria. Malcom X morreu sem cumprir totalmente sua missão, mas seu método é válido em todos os momentos. Se você não chegar à raiz de um problema, nunca o resolverá. As pessoas gostam de ficar na superfície, ficar entusiasmadas e reagir fazendo coisas para se sentirem melhor no imediato, mas nada para si mesmas no longo prazo. Quando você se depara com um problema, o poder e a direção de sua mente devem ser estes. Cave mais e mais fundo até chegar ao básico, as raízes. Nunca fique satisfeito com o que é apresentado aos seus olhos. Veja o que está por baixo, absorva e vá ainda mais fundo. Sempre questione por que algo específico acontece, quais são os motivos dos vários atores, quem está no controle, quem beneficia este ou aquele ato. Muitas vezes, tudo gira em torno de dinheiro e poder, é por isso que as pessoas geralmente lutam, mesmo que tentem esconder. Você pode nunca chegar à verdadeira raiz, mas sua busca o levará para mais perto dela. E operar dessa forma o ajudará a transformar sua mente em um instrumento analítico eficaz. E R além, proporção. Como seres racionais e conscientes por natureza, não podemos deixar de pensar no futuro. Mas, por medo, a maioria limita sua visão do futuro ao curto prazo, amanhã, algumas semanas, talvez um plano vago para os meses. VIR Lutamos tantas batalhas imediatas que é difícil olhar para cima no presente. Mas é uma lei do poder que quanto mais longe e mais profundamente contemplamos o futuro, mais capazes somos de moldá-lo de acordo com nossos desejos. Se você tem um objetivo de longo prazo, que você imaginou em detalhes, será capaz de tomar decisões melhores no presente. Você saberá quais batalhas ou posições evitar, porque elas não permitem que você avance para seu objetivo. Com um olho no futuro, você pode identificar os perigos que surgem no horizonte e tomar medidas proativas para evitá-los. Você terá um senso de proporção, às vezes, insistimos em coisas que não importam no longo prazo. Tudo isso lhe dará mais energia para atingir seus objetivos. Como parte desse processo, examine os pequenos problemas que afetam você ou seu projeto no presente e desenhe setas para o futuro, imaginando aonde elas podem levar você se crescerem. Pense em erros graves, seus ou de outra pessoa. Como eles poderiam ter sido previstos? Geralmente há sinais que mais tarde parecem óbvios. Pense, então, ensine-os que talvez você ignore hoje. Juiz a gente por seus atos, não por suas palavras, agudo. Na guerra ou em outra competição, você não presta atenção às goas ou mais intenções dos outros. Eles não importam. Portanto, também deve estar no jogo da vida. Todos nós queremos vencer e alguns usarão as justificativas morais a seu favor. Mas olhe apenas para as manobras das pessoas, seus atos passados e o que você pode esperar delas no futuro. Seja absolutamente realista nisso. Você deve saber que todos nós buscamos o poder e que, para alcançá-lo, às vezes manipulamos e até enganamos. Essa é a natureza humana e não há necessidade de se envergonhar. Não leve as manobras de outras pessoas para o lado pessoal, apenas se defenda e siga em frente. Como parte deste exercício, seja um observador melhor dos outros. E você não poderá fazer isso online, mas em interação pessoal. Tente interpretar as pessoas, tenha o melhor vislumbre de suas intenções. Assim, você entenderá, por exemplo, que quem é muito cordial à primeira vista não costuma fingir nada de bom. Se eles te elogiam, geralmente é inveja. O comportamento extravagante e exagerado é um sinal. Não caia na armadilha dos gestos. Bom básico dos outros, da face pública que adotam. Preste mais atenção aos detalhes, às pequenas coisas que eles revelam no dia a dia. Suas decisões são muito reveladoras, e você frequentemente perceberá um padrão se analisá-las de perto. Em geral Em geral, olhar para as pessoas com o espelho de suas emoções turvará sua visão e fará com que você intérprete mal tudo. Aguce seus olhos na direção de seus semelhantes, torná-lo penetrante, objetivo e livre de preconceitos. Reavaliar Distância Às vezes, você terá de aplicar seus crescentes poderes de observação a si mesmo. Pense nisso como um ritual para celebrar a cada poucas semanas, uma reavaliação rigorosa de quem você é e para onde está indo. Examine seus atos recentes como se fossem manobras de outra pessoa. Pense em como você poderia ter feito tudo melhor. Evite batalhas desnecessárias ou enfrente aqueles que estavam em seu caminho em vez de evitá-los. O objetivo não é sobrecarregá-lo, mas ter a capacidade de se adaptar e mudar seu comportamento ao se aproximar da realidade. O objetivo deste exercício é cultivar um distanciamento adequado de si mesmo e vida, não sentindo isso em todos os momentos. Às vezes, você terá que agir com ousadia e coragem, sem duvidar ou se distanciar. Mas em outros você terá que ser capaz de avaliar o que acontece sem que seu ego ou suas emoções influenciem o que você percebe. Assumir internamente uma postura de desapego tranquilo para observar os fatos se tornará um hábito que você pode adquirir no meio de uma crise. Naqueles momentos da vida em que os outros perdem o equilíbrio, você encontrará o seu com relativa facilidade. Não ser facilmente perturbado pelos acontecimentos atrará sua atenção e poder. Mudança de perspectiva O termo realista geralmente tem uma conotação negativa. De acordo com a opinião predominante, os realistas podem ser excessivamente práticos. Em casos extremos, eles podem ser cínicos, manipuladores e maquiavélicos. Eles são o oposto dos sonhadores, pessoas de grande imaginação que nos inspiram com seus ideais ou nos divertem com suas criações fantásticas. Esse conceito resulta de ver o mundo através do vidro do medo. É hora de mudar sua perspectiva e ver os sonhadores e realistas em sua verdadeira dimensão. Os sonhadores, que interpretam mal as coisas e agem movidos pela emoção, tendem a dar origem aos piores erros da história, guerras não planejadas, desastres imprevistos. Os realistas, por outro lado, são os verdadeiros inventores e inovadores. São homens e mulheres imaginativos, mas cuja imaginação está em estreito contato com o ambiente, com a realidade. Eles são cientistas empíricos, escritores com uma compreensão aguçada da natureza humana ou líderes que nos guiam cautelosamente durante uma crise. Essas pessoas são fortes o suficiente para ver o mundo como ele é, o que inclui suas deficiências individuais. Vamos ainda mais longe, aspectos.orelismo é, de fato, o ideal que devemos aspirar, o ponto mais autodiracional deudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaud pessoas, possuir tudo, independência. Quando você trabalha para os outros, você está à mercê deles. Eles assumem o seu trabalho, eles tomam conta de você. Seu espírito criativo sufoca. O que o mantém nessa situação é o medo de afundar ou de ter que nadar sozinho. Mas o que você realmente deve temer é o que acontecerá com você se continuar a depender do poder dos outros. Seu objetivo em cada movimento na vida deve ser se apropriar de algo, lutar contra o seu próprio. Quando você possui algo, está em suas mãos guardá-lo, você se sente mais motivado, mais criativo, mais vital. O poder máximo da vida é ser totalmente independente, totalmente você. O império do traficante. A natureza humana é constituída de tal forma que não pode honrar um homem incompetente, embora tenha pena dele, mas você não será capaz de fazer isso por muito tempo se não houver sinais de aptidão. Frederick Douglass Depois de cumprir uma breve sentença em uma clínica de reabilitação do Brooklyn por seu primeiro crime como traficante de drogas, Curtis Jackson voltou às ruas para recomeçar do zero. As somas que ele ganhará nos anos anteriores como uma conexão com a vizinhança haviam se esgotado e seus clientes fiéis já tinham outros fornecedores. Um amigo com um bom negócio de crack ofereceu-lhe um emprego como empacotador de drogas. Eu pagaria a ele diariamente, e não um pouco. Curtis foi pressionado por dinheiro, então ele aceitou a oferta. Talvez mais tarde seu amigo passasse parte do negócio para ele, e ele pudesse se restabelecer. Mas desde o primeiro dia ele percebeu o que havia cometido um erro. Os outros empacotadores com quem ele trabalhava também eram traficantes. Mas agora eram funcionários, tinham que chegar em um determinado horário e se submeter à autoridade do patrão. Curtis perderá não apenas seu dinheiro, mas também sua liberdade. Essa nova situação ia contra todas as lições de sobrevivência que ele havia aprendido até agora em sua vida. Curtis não conhecia seu pai e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 8 anos. Em essência, ele foi criado por seus avós, eles tinham sido bons e amorosos, mas tinham muitos outros filhos para cuidar e pouco tempo para cuidar de cada um. Quando Curtis precisava de conselho ou orientação, ele não tinha ninguém a quem recorrer. Quando queria usar roupas novas ou algo assim? O assim, evitava perguntar aos avós, eles não tinham dinheiro. Tudo isso ensinou que ele estava essencialmente sozinho no mundo. Ele não podia contar com alguém para lhe dar algo. Ele teve que se defender sozinho. O craque estava na moda nas ruas em meados dos anos 80, e todos. mudou em bairros como o dele. Antes, grandes gangues controlavam o comércio de drogas e para entrar era preciso encontrar uma acomodação na estrutura desses grupos e dedicar anos inteiros para ascender. Mas o craque era tão fácil de fazer, e tal era a sua demanda, que qualquer um, mesmo sendo muito jovem, podia entrar no sindicato sem capital inicial. Você poderia ser autônomo e ganhar muito dinheiro. Para quem, como Curtis, cresceu com pouca supervisão familiar e desprezo pela autoridade, ser traficante de bairro era a escolha perfeita, sem patrões, sem políticos. Assim, Curtis logo se juntou ao grupo crescente de conhecedores de craque nas ruas de South Seed Queens. Assim que entrou no ramo, aprendeu uma lição fundamental. A conexão de rua enfrentou uma miríade de perigos e problemas, policiais disfarçados, viciados em drogas e rivais prontos para roubar. Se ele estivesse fraco, ele procuraria ajuda ou algo em que se apoiar, como drogas ou álcool. Mas isso seria sua ruína. O amigo não apareceu como prometido, ou a mente estava tão nublada com drogas que ele não percebeu uma traição. A única maneira de sobreviver era admitir que estava sozinho, aprender a tomar suas próprias decisões e confiar no julgamento individual. Não pedindo o que era necessário, mas pegando. Contando apenas com sua própria engenhosidade. Era como se um traficante, nascido na miséria e na estreiteza, possuísse um império. Não era algo físico, a esquina onde trabalhava o bairro que queria dominar. Era sua hora, sua energia, seus planos criativos, sua liberdade de ir aonde quisesse. Se mantivesse o comando daquele império, ganharia muito dinheiro. Se ele pediu ajuda, se caísse na amadilha da politicagem, estragaria tudo. Nesse caso, as condições negativas da vizinhança foram ampliadas, e ele acabaria como um mendigo, ou um peão no jogo de outra. Sentado naquele primeiro dia, ensacando drogas, curtis percebeu que isso era mais do que apenas um hiato temporário em sua vida, no qual ele estava desesperado por dinheiro. Foi um momento crucial. Ele olhou para os outros empacotadores. Todos sofreram reviravoltas da sorte, violência, prisão e assim por diante. Eles ficaram com medo e cansados de lutar. Eles queriam o conforto e a segurança de um salário. E esse seria o padrão para o resto de suas vidas, com medo dos desafios da existência. Eles acabariam dependendo da ajuda de outras pessoas. Talvez eles pudessem continuar assim por vários anos, mas o momento da verdade chegaria quando não houvesse mais trabalho e eles teriam se esquecido de como se defenderem sozinhos. Era um absurdo curtis acreditar que o cara que o usava como ensacador o ajudaria a se estabelecer um dia. Chefes não fazem isso, mesmo que sejam amigos. Eles pensam em si mesmos e usam os outros. Eu tive que fugir mais. O mais rápido possível, antes que aquele império escorregasse de suas garras e ele se tornasse mais um desconectado que dependia de favores. Adotando rapidamente a mentalidade do contrabandista, ele descobriu como sair da armadilha. No final daquele primeiro dia, ele fez um trato com os outros empacotadores. Ele distribuiria seu salário para eles diariamente. Em troca, ele os ensinaria a colocar menos crack em cada cápsula enquanto a mantinha cheia. Ele fazia isso na rua havia anos. Eles dariam a você a fenda que sobrou de cada cápsula. Em uma semana, Curtis tinha juntado droga suficiente para correr nas ruas novamente, sob suas próprias regras. Ele jurou nunca mais trabalhar para outra pessoa. Prefiro morrer antes. Anos depois, Curtis, já conhecido então como 50 Cent, conseguiu fazer uma transição suave para a música. E após intensa divulgação de sua fita cassete nas ruas de Nova York, onde se tornou uma celebridade, chamou a atenção de Emin, que ajudou ele conseguir um negócio lucrativo com sua própria gravadora na Interscope Records. Havia tanto a fazer para o lançamento de seu primeiro álbum, Get It or Die 3, em uma campanha de marketing, vídeos, arte, que ele foi para Los Angeles para colaborar com a Interscope nesses projetos. Porém, quanto mais tempo passava nos confortáveis escritórios desta empresa, mais se sentia em outro momento decisivo em sua vida. O jogo dos executivos da Interscope era simples, apropriado à música de outras pessoas e muito mais. Eles queriam empacotar o artista à sua maneira e ditar todas as principais decisões de vídeo e publicidade. Eles esbanjaram dinheiro e gratificações em troca. Assim, eles criaram um sentimento de dependência. Sem aquele enorme maquinário atrás, o artista se sentia impotente diante de uma indústria ferozmente competitiva. Em essência, ele trocou dinheiro por liberdade. E assim que ele sucumbiu por dentro à lógica e ao dinheiro dos executivos, ele estava acabado. Ele era um empacotador bem pago cumprindo o seu dever. Como antes, então, 50 adotou a mentalidade do traficante para recuperar seu império. Imediatamente, ele ficou intrigado em poder filmar seus vídeos com seu próprio dinheiro e planejou seu programa de marketing. Pareceu à Interscope que isso economizou tempo e recursos, mas para Fifth foi uma maneira sutil de recuperar o controle de sua imagem. Ele montou uma gravadora na Interscope, foi para seu grupo de artistas e a usou para aprender tudo sobre produção. Ele criou um site onde pode experimentar novos maneiras de divulgar sua música. Ele mudou a dinâmica da dependência assim, usando a Interscope para aprender a fazer as coisas sozinho. Tudo isso fazia parte do objetivo que ele tinha em mente, rescindir o contrato com a Interscope, ao invés de negociar um novo, proclamar sua independência e ser o primeiro artista a estabelecer uma gravadora autônoma. Desta posição de poder não haveria mais executivos para agradar e ele poderia estender seu império sob suas próprias regras. Seria exatamente a mesma liberdade que ele experimentou na rua, mas em escala global. A atitude dos bravos. Nasci sozinho e vou morrer sozinho. Eu faço o que parece certo para mim, não o que os outros querem. Menos 50 sente. Você veio à vida com os únicos pertences que realmente importam, seu corpo, o tempo que você tem para viver, sua energia, seus pensamentos e ideias únicos e sua autonomia. Mas, com o passar dos dias, você tende a desistir de tudo isso. Você passa anos trabalhando para os outros, eles tomam conta de você durante esse tempo. Você desnecessariamente cai em jogos e batalhas de outras pessoas, perdendo tempo e energia que você nunca vai ter de volta. Você acaba respeitando cada vez menos suas próprias ideias, ouvindo especialistas, se ajustando às opiniões convencionais. Sem perceber, você desperdiça sua independência, que é exatamente o que o torna um indivíduo criativo. Antes que seja tarde demais, você precisa reavaliar todo o seu conceito de propriedade. Isso não consiste em possuir coisas, dinheiro ou títulos. Você pode ter tudo isso em abundância, mas se continuar procurando ajuda e orientação de outras pessoas, se seu dinheiro ou recursos dependerem deles, você acabará perdendo o que tem quando ficar desapontado, quando a adversidade vier ou quando adotar um plano todo por impaciência. A verdadeira apropriação só pode vir de dentro. Surge da rejeição de todos ou todos aqueles que interferem na sua mobilidade, da segurança nas suas decisões e até mesmo do uso do seu tempo na busca constante pelo conhecimento e aprimoramento. Somente a partir dessa posição interna de força e independência você pode realmente trabalhar para si mesmo, nunca desistindo. Se surgirem situações nas quais você deve aceitar parceiros ou ingressar em outra organização, prepare-se mentalmente para quando sair dessas complicações momentâneas. Se você não tomar posse de si mesmo, para começar, estará continuamente à mercê das pessoas e das circunstâncias, olhando para fora em vez de confiar em sua engenhosidade. Entenda, hoje vivemos a revolução empresarial, comparável àquela que varreu. Bairro 50 nos anos 80, mas escala global. Os velhos centros de poder foram destruídos. Em todos os lugares, os indivíduos desejam mais controle sobre seu destino e respeitam menos uma autoridade baseada não no mérito, mas na força. Todos nós nos perguntamos por que alguém deveria nos governar, por que nossas fontes de informação deveriam depender da mídia prevalecente e assim por diante. Não aceitamos mais o que antes. Tudo isso nos leva ao direito e à capacidade de direcionar nosso próprio projeto, seja qual for sua forma ou modo, para experimentar essa liberdade. Somos todos conexões com a vizinhança em um novo ambiente econômico e, para prosperar nele, devemos cultivar a mesma independência que ajudou 50 a evitar as dependências perigosas que o ameaçam ao longo do caminho. Para Fifth era muito claro, ele estava sozinho em casa e na rua. Ele não tinha os apoios habituais, então ele teve que ser autossuficiente. As consequências de depender dos outros foram, no caso dele, muito mais graves, significaram constantes decepções e a insatisfação com necessidades urgentes. É mais difícil para nós perceber que estamos essencialmente sozinhos no mundo e a necessidade das habilidades que 50 deve ter desenvolvido nas ruas. Temos várias camadas de suporte que parecem nos sustentar. Mas no final, esses adereços são ilusões. Todos nós somos governados por interesses próprios. É natural que primeiro pensemos sobre nós mesmos e nossos negócios. Uma demonstração ocasional de carinho ou atenção por parte de pessoas que você conhece tende a obscurecer essa realidade e fazer com que você espere mais apoio, a ponto de decepcioná-lo em várias ocasiões. Você está mais sozinho do que pensa. Mas isso não deve ser uma fonte de medo, mas de liberdade. Quando você mostra a si mesmo que pode fazer as coisas sozinho, experimenta uma sensação de liberação. Você não espera mais que as pessoas façam isso ou aquilo por você, uma experiência frustrante e irritante. Você confia que é capaz de lidar apenas com qualquer adversidade. Considere o caso de Rubin, o furacão Carter, um boxeador peso médio de sucesso que foi preso em 1966, no auge de sua carreira, acusado de triplo homicídio. No ano seguinte, ele foi condenado e sentenciado a três sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele insistiu na sua inocência até que, em 1986, foi finalmente exonerado e libertado. Mas durante aqueles 19 anos ele teve que suportar um dos ambientes mais brutais conhecidos pelo homem, projetado para aniquilar todo o último vestígio de autonomia. Carter sabia que um dia seria libertado. Mas quando foi libertado, ele andaria pelas ruas com o espírito abatido de seus anos na prisão. Ele era o tipo de presidiário que voltava ao sistema repetidas vezes porque não podiam mais fazer nada por si mesmos. Ele decidiu vencer o sistema, ele usaria seus anos na prisão para desenvolver sua independência, para que sua libertação fizesse sentido. Para tanto, elaborou a seguinte estratégia, enquanto estivesse dentro de paredes, agiria como um homem livre. Ele não usaria uniforme ou distintivo. Era um indivíduo, não um número. Ele não iria comer com os outros presos, fazer suas tarefas designadas ou comparecer às audiências de liberdade condicional. Ele foi mantido incomunicável por essas transgressões, mas não temia punição ou ficar sozinho. Tudo o que ele temia era perder sua dignidade e senso de propriedade. Como parte dessa estratégia, ele se recusou a ter o entretenimento usual em sua cela, televisão, rádio, revistas pornográficas. Ele sabia que acabaria dependendo desses prazeres confortáveis e que isso daria aos guardiões algo para tirar dele. Além disso, que essas diversões eram meras tentativas de matar o tempo. Em vez disso, ele se tornou um leitor voraz de livros que o ajudariam a fortalecer seu temperamento. Ele escreveu uma autobiografia que ganhou simpatia por sua causa. Ele aprendeu leis, determinado a fazer com que sua sentença fosse anulada. Ele transmitiu a outros presos as ideias que adquiriu em suas leituras. Desta forma, ele reivindicou para seus propósitos o tempo morto da prisão. Quando ele foi finalmente libertado, ele se recusou a processar o Estado. Isso seria reconhecer que ele havia sido preso e precisava de compensação. Eu não precisava de nada. Ele já era um homem livre com as habilidades necessárias para ter poder no mundo. Ao ser libertado da prisão, ele se tornou um defensor bem, sucedido dos direitos dos prisioneiros e recebeu vários diplomas honorários em direito. Veja as coisas assim, dependência é da bitoita. Tipos, especialistas para consultar, doces prazeres para para o matouro, empregos para mantê-lo à tona, ponto, é de fio para você, tês, ponto, mais uma vez que você, diste, é como entrar em um pris ao poder sair, ponto, você buscará ajuda das tênis, ponto, quando, você não terá nadentevos. Antes que seja tarde demais, vá na direção oposta. Sua fossa interior necessária não pode vir de livros, um gurô ou pílulas de qualquer tipo. Só pode vir de você. Para obtê-lo, pratique esta espécie diariamente. Exercício, livrar-se das dependências, ouvir menos a voz dos outros e mais a sua, cultivar novas habilidades. Assim como Carter e Fifth, você descobrirá que a independência se torna um hábito e que tudo que cheira depender dos outros acaba aterrorizando você. Chaves para a coragem. Sou dono da minha força quando sei que sou único. Max Stirner. Quando crianças, todos nós enfrentamos um dilema semelhante. Começamos a vida como seres teimosos que ainda não foram domados. Queríamos e exigíamos coisas e sabíamos como obtê-las dos adultos ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, éramos totalmente dependentes de nossos pais para muitas coisas importantes. Conforto. Conforto, proteção, amor, orientação. Assim, no fundo, desenvolvemos uma ambivalência. Queríamos a liberdade e o poder de nos movermos por conta própria, mas também queríamos o conforto e a segurança que somente os outros poderiam nos dar. Na adolescência, nos rebelamos contra a parte dependente de nosso caráter. Queríamos nos diferenciar de nossos pais e mostrar que podíamos nos defender. Nós nos esforçamos para formar nossa identidade e parar de simplesmente nos ajustar aos valores de nossos pais. Mas, quando crescemos, essa ambivalência infantil tende a ressurgir. Diante das dificuldades e da competição do mundo adulto, uma parte de nós anseia por retornar àquela situação de dependência infantil. Mantemos um aspecto adulto e continuamos lutando pelo poder, mas no fundo queremos que nosso parceiro, colegas, amigos ou chefes cuidem de nós e resolvam nossos problemas. Devemos travar uma batalha feroz contra essa ambivalência arraigada, por meio de uma compreensão clara do que está em jogo. Nossa tarefa como adultos é tomar posse plena da autonomia e individualidade com que nascemos. Finalmente superamos a fase dependente da infância e nos sustentamos. Devemos considerar o desejo de retornar a essa fase perigosa e regressiva. Surge do medo de assumir a responsabilidade por nossos sucessos e fracassos, de ter que agir e tomar decisões difíceis. Muitas vezes nos fazemos crer no oposto, trabalhar para os outros, ser diligente, adaptar-se ou subordinar o grupo. Nossa individualidade somos boas pessoas, mas é o nosso medo que fala e nos engana. Se cedermos a ela, passaremos nossas vidas buscando salvação fora de nós mesmos, nunca a encontraremos. Simplesmente iremos de uma dependência para outra. Para a maioria, o terreno decisivo nesta guerra é o trabalho. Quase todos nós começamos nossa vida adulta com grandes ambições de colocar nossos projetos em movimento, mas a aspereza da vida nos desgasta. Então, nos acomodamos em um emprego e cedemos, aos poucos, a ilusão de que nosso chefe se preocupa conosco e com nosso futuro, que passa o tempo pensando em nosso bem-estar. Esquecemos a verdade essencial de que todos somos governados pelo interesse próprio. Nosso chefe nos mantém fora da necessidade, não por prazer. Ele vai se livrar de nós assim que essa necessidade diminuir ou encontrar alguém mais jovem e menos caro para nos substituir. Se sucumbirmos à ilusão e ao conforto de um salário, não fortaleceremos nossas habilidades de independência, nós apenas adiaremos o dia em que seremos forçados a nos defendermos por nós mesmos. Sua vida deve ser uma evolução para a apropriação, primeiro mentalmente de sua independência e depois física de seu trabalho, para se apropriar do que você produz. Pense nas próximas etapas como uma espécie de direção direta. Passo 1. Reivindicar tempo morto. Quando Cornelius Vanderbilt, de 1794 a 1877, tinha 12 anos, foi forçado a trabalhar para seu pai na pequena empresa de navegação de seu pai. Era um trabalho escravizante e ele odiava. Mas Cornelius era um menino teimoso e ambicioso, então em sua mente ele decidiu abrir sua própria companhia de navegação em alguns anos. Essa simples decisão mudou tudo. Seu trabalho se tornou um aprendizado convincente. Ele tinha que manter os olhos bem abertos e aprender o máximo possível sobre os negócios do pai, incluindo como fazer as coisas melhor. O trabalho tedioso se transformou em um desafio emocionante. Aos 16 anos, Vanderbilt pediu 100 dólares emprestados à mãe. Com esse dinheiro, ele comprou um barco e começou a transportar passageiros entre Manhattan e Staten Island. Um ano depois, ele pagou o empréstimo. Aos 21 anos, ele já havia feito uma pequena fortuna e estava a caminho de se tornar o homem mais rico da época. Com base nessa experiência, ele estabeleceu seu lema para toda a vida, nunca subordinar. Sempre dono. O tempo é o fator crucial em nossa existência, nosso recurso mais precioso. O problema quando trabalhamos para os outros é que grande parte do tempo é tempo morto, que queremos que passe o mais rápido possível, que não nos pertence. A maioria de nós tem que começar sua carreira trabalhando para os outros, mas está em nosso poder transformar esse tempo morto em vida. Se decidimos lo mismo que Vanderbilt, cedo Enos, nos subordinados, ese tiempo nos servirá para examinar mejor lo que ocurre a nuestro alrededor, la politiquería, los detalles de un proyecto particular, la situación general del mundo de los negocios, como hacer mejor las cosas. Devemos estar atentos e assimilar o máximo de informações possível. Isso nos ajudará a superar um trabalho que parece pouco gratificante. Lembre-se, seu chefe prefere mantê-lo em uma situação de dependência. Eles estão interessados em você não ser independente e, portanto, tendem a reter informações. Faça objeções a isso secretamente e obtenha as informações por si mesmo. Etapa 2. Pequenos impérios. Continuando a trabalhar para outras pessoas, em algum momento sua meta deve ser alcançar áreas estreitas que você pode operar por conta própria, para cultivar suas habilidades como empreendedor. Isso pode significar se oferecer para assumir projetos que outros deixaram inacabados ou propor a implementação de uma nova ideia sua, embora não muito chocante para causar desconfiança. Assim, você cultivará o gosto de fazer as coisas sozinho, tomando decisões, aprendendo com seus erros. Se seu chefe não permite que você faça algo assim, você está no lugar errado. Se você falhar em um projeto como esse, pelo menos terá adquirido um conhecimento valioso. Mas, em geral, empreender algo por sua própria iniciativa forçará a trabalhar mais e melhor. Você se sentirá mais criativo e motivado, porque mais está em jogo. Você vai aceitar o desafio. Lembre-se, o que você realmente deveria valorizar na vida é a apropriação, não o dinheiro. Se você puder escolher entre mais dinheiro ou mais responsabilidade, escolha sempre a última opção. Uma posição de baixa remuneração que oferece mais liberdade para tomar decisões e construir pequenos impérios é infinitamente. Preferível a um bem pago que limita seus movimentos. Passo 3. Suba na cadeia alimentar. Em 1499, o Papa Alexandre VI conseguiu obter um principado para seu filho, César Borgia, na Romagna italiana. Não foi fácil. Poderes de todos os tipos competiam pelo controle do país, famílias proeminentes nos círculos políticos, reis estrangeiros planejando conquistar certas regiões, cidades-estado com esferas de influência e, finalmente, a própria igreja. Para obter Romagna para seu filho, o Papa teve que conquistar uma das duas famílias mais poderosas da Itália, fazer uma aliança com o rei Luís XII da França e contratar um exército. César Borgia era um jovem astuto. Ele propôs estender seus domínios além da Romagna e unificar toda a Itália para torná-la uma grande potência. Mas sua situação dependia das várias forças externas que controlavam seu destino, cada uma acima da outra, o exército forçado com as famílias poderosas e o rei da França, e depois o próprio Papa, que poderia morrer a qualquer momento e ser substituído. Por alguém hostil aos Borgia. Essas alianças podem mudar e se voltar contra você. Ele, então, teve que remover essas dependências, uma por uma, até que ficasse sozinho, sem ninguém acima dele. Usando-os o borno. E, então, começou o eminário daquela família. Ele se intrigou em formar colições protegê-lo do rei da França. Que já o considerava o memé a ponto, ele conquistou mais e mais ponto, ele estava para prestar espadirra um ponto sem volta quando a decuteira em 1504 ponto pouco depois. Seu pai morreu, sendo-os o cedido por um padeito impedi-lo. Borgia era uma espécie de empresário independente que estava à frente de seu tempo. Ele entendeu que os indivíduos eram animais políticos, que incessantemente se intrigavam para proteger seus interesses. Se você pedir o apoio deles, ou se seu progresso e proteção dependerem deles, você terá problemas. Em algum momento, eles se voltarão contra você ou usarão para seus fins. Seu objetivo na vida deve ser não parar de escalar-o. Cadeia alimentar, na qual só você controla o rumo do seu projeto e não depende de ninguém. Como essa meta é um ideal futuro? Ao futuro, por enquanto você deve se esforçar para ficar livre de alianças e complicações desnecessárias. E se for essencial ter parceiros, certifique-se de esclarecer para que eles servirão e como você fará sem eles no momento certo. Lembre-se de que, se as pessoas lhe dão coisas ou favores, não é de graça. Ele quer algo em troca, ajuda, lealdade incondicional e assim por diante. Você deve se manter o mais livre possível dessas obrigações, então adquira o hábito de pegar o que você precisa em vez de esperar que outros lhe deem. Passo 4. Faça do seu projeto uma reflexão da sua individualidade. Toda a sua vida o preparou para desenvolver as habilidades e a independência de que precisa para criar seu próprio projeto e ser seu próprio patrão. Mas há um último obstáculo para isso. Você tenderá a ver o que os outros em sua área fizeram, como você poderia repetir ou emular o sucesso deles. Você pode obter algum poder com esta estratégia, mas não irá muito longe ou durará. Entenda, você é único. Seus traços de caráter são uma espécie de mistura química que nunca se repetirá. Você tem ideias únicas, um ritmo e uma perspectiva específicos que são seus pontos fortes, não seus pontos fracos. Não tema a sua excepcionalidade e se preocupe cada vez menos do que os outros pensam de você. Essa tem sido a rota de quase todas as pessoas poderosas fazer isso. Ao longo de sua vida, o grande jazz Miles Davis sentiu a pressão para fazer sua música se ajustar à moda do dia. Contra isso, ele não parava de insistir em deixar sua marca em tudo que tocava. Isso chegou a tal ponto que Davis revolucionou o mundo do jazz com suas constantes inovações musicais. A certa altura, ele simplesmente parou de ouvir os outros. John F. Kennedy recusou-se a fazer campanha como Frank Rindelano Roosevelt ou qualquer outro político americano do passado. Ele criou um estilo inimitável, baseado em seu tempo e personalidade. Ao fazer as coisas à sua maneira, ele alterou para sempre o curso da disputa política. A singularidade que você expressa não deve ser extravagante, nem muito estranho. Isso seria em si uma afetação. Não é comum as pessoas serem tão diferentes. Mas, bem, seja você mesmo, tanto quanto possível. O mundo não pode deixar de reagir à sua autenticidade. Mudança de perspectiva. Pode-se pensar que pessoas independentes e solitárias são retraídas, agitadas e insuportáveis. Na cultura ocidental, aqueles que falam bem, parecem mais sociais. Eles são braves e gostam de pessoas, tendem a ser elogiados por seguirem certas normas. Eles sorriem e dão a impressão de serem mais felizes. Mas está a uma avaliação superficial do caráter, se mudarmos nossa perspectiva e julgarmos do ponto de vista do bravo, chegaremos à conclusão oposta. Pessoas autossuficientes tendem a se sentir satisfeitas consigo mesmas. Eles não procuram nos outros o que precisam. Paradoxalmente, isso os torna atraentes e sedutores. Todos nós gostaríamos de ser assim e estar perto deles, esperando que um pouco de sua independência passe para nós. Pessoas indefesas e parasitas, muitas vezes as mais sociáveis, inconscientemente nos afastam. Sentimos sua necessidade de conforto e confirmação, e gostaríamos de dizer a você, faça você mesmo, pare de ser tão fraco e dependente. Freelancers procuram outras pessoas por bons motivos, deseje de boa companhia ou troca de ideias. Se as pessoas não fazem o que querem ou esperam, não ficam ofendidas ou desapontadas. Sua felicidade vem de dentro, e por isso, muito mais profunda. Finalmente, não se deixe enganar pela cultura do mínimo esforço. Especialistas em livros e autoajuda tentarão convencê-lo de que você pode obter o que deseja em apenas alguns passos. Mas o que vem fácil e rápido ainda vai. A única maneira de adquirir independência ou outro poder é por meio de esforço e prática. E esse esforço não deve ser visto como desagradável ou enfadonho. O processo de ganhar poder sobre si mesmo é o mais satisfatório de todos, sabendo que, passo a passo, você se eleva acima das massas dependentes. Há um momento na educação de cada homem em que chega a convicção de que a imitação é suicida, que embora o vasto universo esteja repleto de bondade, nenhum único grão de trigo chegará até ele se não for pelo esforço que faz no terreno cujo cultivo lhe foi confiado. O poder que reside naquele homem é da natureza. Romance, e ninguém além dele mesmo sabe o que pode fazer com ele, embora não antes de experimentá-lo. Ralph Waldo Emerson 3. Torne o Amargo Doce – Oportunidade Toda situação negativa contém a possibilidade de algo positivo, uma oportunidade. O que importa é como você vê isso. Sua falta de recursos pode ser uma vantagem, forçando você a ser mais engenhoso com o pouco que tem. Perder uma batalha pode permitir que você se apresente como o azarão compassivo. Não deixe que o medo torne conservador ou o leve a esperar por um momento melhor. Se houver circunstâncias que você não pode controlar, aproveite-as ao máximo. Transformar tudo que é negativo em vantagens e poder é o maior da alquimia. A Alquimia do Bairro Quem sobrevive repetidamente ao pior que a vida pode oferecer, deixa de se sentir controlado pelo medo do que a vida lhe pode apresentar. James Baldwin 50 Cent trabalhou por mais de um ano no que deveria ser seu primeiro álbum, Power Off The Dollar, finalmente pronto na primavera de 2000 para o lançamento da Columbia Records. Este álbum representou todas as complicações que ele experimentou na rua e ele esperava que desse um novo rumo à sua vida. Mas em maio daquele ano, semanas antes do lançamento, um assassino atirou nove balas no banco traseiro de um carro, uma das quais perfurou sua mandíbula e quase o matou. Em um instante, todo o momentum acumulado evaporou. Columbia cancelou a venda de seu disco e seu contrato. A violência extrema associada a ele não era boa para os negócios. Algumas pesquisas deixaram claro que outros rótulos pensavam da mesma forma – estava vazio na indústria. Um executivo disse-lhe francamente que ele teria que esperar pelo menos dois anos antes de considerar retomar sua carreira. A tentativa de assassinato era um problema antigo de seus dias de traficante, os perpetradores não podiam deixá-lo vivo, então eles tentariam terminar o trabalho. 50 não deveria atrair atenção. Ao mesmo tempo, ele não tinha dinheiro e não podia voltar a negociar nas ruas. Mesmo muitos de seus amigos, que esperavam se beneficiar de seu sucesso como rapper, começaram a evitá-lo. Em poucas semanas, ele passou dos portões da fama e fortuna para o fundo do poço. E sua situação parecia não ter saída. Seria o fim de todos os seus esforços. Eu teria preferido morrer naquele dia do que sentir esse desamparo. Mas acamado na casa dos avós, recuperando-se dos ferimentos, ouviu muito rádio, e o que ouviu lhe deu uma incrível onda de otimismo, começou a tomar forma em sua mente a ideia de que sua frustrada execução estava em curso. Realidade para melhor, lembrar, que havia uma razão pela qual ele tinha milagrosamente sobrevivido. A música no rádio era muito bem apresentada e produzida. Mesmo o grosso gangsta rap, era falso. As cartas não refletiam nada que ele conhecia da rua. A tentativa de passá-los como reais e urbanos o deixou muito irritado. Não era hora para ficar com medo ou deprimido, ou para sentar e esperar anos até que toda a violência ao seu redor diminuísse. 50 nunca tinha sido um gangster de estúdio, e ele já tinha nove ferimentos a bala para provar isso. Era hora de transformar sua raiva e todas as suas emoções sinistras em uma campanha poderosa que abalaria as próprias fundações do hip-hop. Como uma conexão de esquina, Fichte aprendeu uma lição fundamental. Na vizinhança, o acesso a dinheiro e recursos é muito limitado. Um negociante deve transformar cada pequeno fato e cada objeto trivial em um truque para ganhar dinheiro. Mesmo o pior que pode acontecer a você pode se transformar em ouro se você for inteligente. Todos os fatores negativos que 50 enfrentou então, pouco dinheiro, nenhum contato, o preço colocado por sua cabeça, podiam ser transformados no oposto, vantagens e oportunidades. É assim que ele enfrentaria os obstáculos aparentemente intransponíveis que foram atravessados em seu rastro. Decidiu desaparecer por alguns meses e, escondido na casa de amigos, começou a se reinventar novamente, junto com sua carreira musical. Sem executivos para agradar ou se preocupar, ele poderia levar suas letras e sons pesados tão longe quanto quisesse. Sua voz havia mudado devido aos fragmentos de bala embutidos em sua língua, agora ele tinha um chiado. Sua boca ainda doía quando ele a moveu, então ele teve que bater mais devagar. Mas ao invés de tentar normalizar e reeducar sua voz, ele decidiu transformar isso em uma virtude. Seu novo estilo de rap seria mais intencional e ameaçador, aquele a subiu lembraria os ouvintes da bala que atravessou sua mandíbula. Eu exageraria a tudo. No verão de 2001, quando as pessoas estavam começando a esquecê-lo, ele lançou sua primeira música. Chamava-se Fakiu, um título que, além da letra, resumia o que ele sentia por seus agressores e por todos aqueles que queriam vê-lo morto. Apenas lançar a música já era uma mensagem suficiente, ela desafiava a Beta e publicamente seus atacantes. Ele estava de volta e, para calá-lo, teriam de terminar o trabalho. A raiva palpável em sua voz e o som pesado da música causaram sensação nas ruas. Isso envolveu uma greve adicional. Como Fifth parecia incitar mais violência, o público estaria atento a tudo o que ele produzisse antes de ser morto. O ângulo de vida e morte ajudou a criar um espetáculo absorvente. 50 começou a vomitar canções. Ele estava furioso com a fúria que sentia e com as dúvidas que as pessoas tinham sobre ele. Ele também foi consumido por uma sensação de urgência, era sua última chance de sucesso, então ele trabalhou dia e noite. Suas fitas foram colocadas à venda em um ritmo vertiginoso. Ele logo percebeu que sua maior vantagem estava nesta temporada, a sensação de que havia chegado ao fundo do poço e não tinha nada a perder. Ele poderia atacar a indústria fonográfica e zombar de sua timidez. Ele poderia hackear as canções mais populares do rádio e mudar suas letras para fazer esquetes incisivas. Ele não se importou com as consequências. E quanto mais longe ele levava isso, melhor seu público respondia, fascinado pela borda transgressora da questão. Foi como uma cruzada contra toda porcaria e falsidade no rádio, ir para 50 era equivalente a participar da causa. Ele continuou assim, transformando tudo de negativo que pode ser imaginado em positivo. Para compensar a falta de dinheiro para a ampla distribuição de suas fitas, ele decidiu encorajar os piratas a explorar suas músicas e espalhar sua música como um vírus. Por razões de custo, ele não podia dar concertos ou fazer qualquer tipo de promoção pública, mas ele também encontrou uma maneira de transformar isso em um recurso de marketing. Ouvir sua música em todos os lugares, sem nunca poder vê-lo, só aumentava a mística e a atenção que as pessoas lhe davam. Rumores e recomendações boca a boca contribuíram para uma espécie de mitologia dos 50. Ele se mostrou ainda menos para estimular esse processo. O impulso foi devastador. Você não poderia ir muito longe em Nova York sem ouvir a música deles crescendo na esquina. Uma de suas fitas logo chegou aos ouvidos de Eminem, que decidiu que havia o futuro do hip-hop e rapidamente o contratou para Shade Aftermath, celo que dividiu com Dr. Dre, no início de 2003, consumando assim uma das viradas. As fortunas mais rápidas e notáveis dos tempos modernos. A atitude dos bravos. Tudo que é negativo tem algo de positivo. O mal que me acontece, faço com que seja bom. Isso significa que ninguém pode me machucar. Menos 50 sente. Os fatos da vida não são negativos nem positivos. Eles são completamente neutros. O universo não se preocupa com o seu destino, é indiferente à violência que pode afetar você e a própria morte. Coisas acontecem com você, ponto final. É a sua mente que decide interpretá-los como negativos ou positivos. E uma vez que, no fundo, você abriga camadas de medo, naturalmente tende a ver os obstáculos temporários em seu caminho como algo pior, crises e contratempos. Nesse estado de espírito, você exagera os perigos. Se alguém o agride e o prejudica de alguma forma, você percebe o dinheiro ou o prestígio perdido na batalha, a publicidade negativa ou as emoções cruas e agitadas. Isso o leva a tomar precauções extremas, a se retirar, na esperança de se salvar dessas coisas negativas no futuro. É hora, você diz a si mesmo, de se acalmar e esperar que tudo melhore, você precisa de calma e segurança. O que você não vê é que, sem querer, piora a situação. Seu oponente só fica mais forte enquanto você relaxa, publicidade negativa é focada em você. Ser conservador torna-se um hábito que proporciona momentos menos dolorosos, mas que torna cada vez mais difícil para você ir para a ofensiva. Em essência, você decide interpretar as inevitáveis reviravoltas da sorte na vida como adversidades, dando-lhes assim um peso e uma força que não merecem. O que você precisa fazer, como 50 descobriu, é adotar a abordagem oposta. Em vez de ficar desanimado e deprimido por qualquer contratempo, veja isso como um alerta, um desafio que você transformará em uma oportunidade de poder. Sua energia aumentará. Você partirá para o ataque e sua audácia surpreenderá seus inimigos. O que os outros pensam de você terá menos importância para você, paradoxalmente, isso os fará admirá-lo. A publicidade negativa será revertida. Você não vai esperar. Esperar pelas coisas. Melhorar. Você aproveitará a oportunidade para provar o seu valor. Conceber um evento negativo como um bem facilitará seu progresso. Esta é uma espécie de alquimia mental, que torna o amago doce. Entenda, viver em uma sociedade relativamente próspera é, em muitos aspectos, prejudicial ao espírito. Acabamos acreditando que naturalmente merecemos as coisas boas, que temos certos privilégios. Quando ocorre um revés, é quase uma afronta ou um castigo pessoal. Como isso pode acontecer? Culpamos os outros ou a nós mesmos. Em qualquer dos casos, perdemos um tempo valioso e ficamos desnecessariamente excitados. Em lugares como o bairro ou outro ambiente com pobreza material, a reação às adversidades é muito diferente. Nesse caso, é normal que coisas ruins aconteçam. Eles fazem parte da vida diária. O traficante pensa, tenho que aproveitar ao máximo o que tenho, mesmo as coisas ruins, porque as coisas não vão funcionar sozinhas. É tolice esperar, amanhã tudo poderia ser pior. Se 50 tivesse esperado, como aconselhado, seria mais um rapper com um momento de sucesso, que então desapareceu. O bairro teria destruído. A mentalidade do traficante é mais realista e eficaz. A verdade é que a vida é cruel e competitiva por natureza. Não importa quão pouco dinheiro ou recursos você acumule, alguém tentará tirar a luz de você, ou mudanças inesperadas no mundo forçarão a recuar. Estas não são circunstâncias adversas, mas a vida como ela é. Não perca tempo temendo e se deprimindo. Você não pode esperar. As pessoas mais poderosas da história exibem essa atitude corajosa em face da adversidade de uma forma ou de outra. Pense em George Washington. Ele era um rico proprietário de terras, mas sua atitude perante a vida foi forjada ao longo de anos de luta pelos ingleses na Guerra Franco-Britânica, no ambiente violento da fronteira americana. Em 1776 foi nomeado comandante supremo do Exército Revolucionário americano. À primeira vista, essa posição era mais uma maldição. Esse exército era uma multidão semi-organizada. Ele era inculto, mal pago e equipado e tinha moral baixo. A maioria dos soldados não acreditava que pudesse derrotar os todopoderosos britânicos. Em 1777, as forças inglesas amarraram o fraco exército americano de Boston a Nova York. No final daquele ano, Washington foi forçado a recuar para Nova Jersey. Este foi o momento mais sombrio de sua carreira e da Guerra de Independência. Seu exército foi reduzido a apenas mil homens, mal alimentados e mal vestidos durante um dos invernos mais rigorosos de que a memória. O Congresso Continental, temendo o desastre. Iminente, ele fugiu da Filadélfia para Baltimore. Ao avaliar essa situação, um líder cauteloso teria resolvido esperar o inverno passar, alistar mais soldados e torcer por uma mudança na sorte. Mas Washington pensava de outra forma. Em sua opinião, os britânicos consideravam seu exército muito fraco para representar uma ameaça. Por serem pequenas, suas forças podiam se mover sem o conhecimento do inimigo e lançar um ataque ainda mais surpreendente vindo do nada. Partir para a ofensiva animaria as tropas e produziria a publicidade positiva muito necessária. Assim, o Comandante Supremo decidiu liderar um ataque à guarnição inimiga em Trento, que foi um grande sucesso. Ele seguiu com um ataque aos suprimentos britânicos em Princeton. Essas vitórias ousadas cativaram o povo americano. Washington recuperou sua confiança como líder. Washington, a partir de então, travou uma guerra de guerrilhalha. Eles tinham que cobrir. Tudo mudou. A falta de recursos e experiência induziu uma forma de combate mais criativa. Ah! Em nenhum momento... Em nenhum momento é desse dare. Mais dinheiro melhores. Ele permaneceu ataque como o que tinha a ponto foi uma campanha de bravura pins, em que tudo o que era negativoco. Isso é comum na história. Quase todos os grandes triunfos militares e políticos são precedidos por uma crise. Isso ocorre porque uma vitória substancial só pode vir de um momento de perigo e ataque. Sem esse momento, os líderes nunca se sentem desafiados, nunca mostram seu valor. Se a estrada for muito lisa, eles se tornam arrogantes e cometem um erro fatal. Os bravos precisam de uma adversidade para se comparar. A tensão desses momentos sombrios traz à tona sua criatividade e urgência, aumentando a ocasião e inclinando a balança da derrota à grande vitória. Você deve adotar a atitude oposta à maneira como a maioria pensa e opera. Quando as coisas estão indo bem, é justamente quando você precisa se preocupar e ficar vigilante. Você sabe que isso não vai durar e que ninguém vai te pegar de surpresa. Quando eles dão errado, você deve ser corajoso e corajoso. Você finalmente tem o material para uma mudança drástica, a oportunidade de provar a si mesmo. Somente o perigo e a dificuldade podem melhorar você. Ao aceitar aquele momento como algo positivo e necessário, você já o transformou em ouro. Chaves para a coragem Em todo o mundo, há homens que esperam, mal sabendo como fazem, muito menos esperando em vão. Ocasionalmente, o despertar, o acidente que dá a permissão para agir. Chega tarde demais, quando o melhor da juventude e as forças para atacar já se esgotaram na imobilidade, e ao se levantar, muitos descobrem para seu horror que suas pernas estão adormecidas e seu espírito se tornou extremamente pesado. É tarde demais, eles dizem a si mesmos, tendo perdido a fé em si mesmos e para sempre inúteis depois disso. Friedrich Nietzsche Nossa mente tem poderes que nem começamos a usar. Eles vêm da combinação de altas doses de concentração, energia e engenhosidade diante dos obstáculos. Cada um de nós tem a capacidade necessária para desenvolver essas faculdades, mas primeiro devemos estar cientes de sua existência. No entanto, isso é difícil em uma cultura que enfatiza os recursos materiais, tecnologia, dinheiro, contatos, como solução para tudo. Colocamos limites desnecessários sobre o que a mente pode alcançar, e isso se torna nossa realidade. Coloque nosso conceito de oportunidade à prova e você verá isso de forma mais clara. Segundo a opinião dominante, oportunidade é algo que existe no mundo. Se vier em nosso caminho e tirarmos vantagem disso, nos trará dinheiro e poder. Pode ser um trabalho feito sob medida para nós, da possibilidade de criar uma empresa ou associá-la. Ou para encontrar a pessoa certa. Em qualquer caso, tudo depende de estar no lugar certo na hora certa e de ter as habilidades certas para aproveitar aquele momento propício. Geralmente acreditamos que as grandes oportunidades na vida são poucas, e a maioria de nós espera que elas cruzem nosso caminho. Este conceito é de muito curto alcance. Isso nos faz depender de forças externas. Deriva de uma atitude temerosa e passiva diante da vida e, portanto, contraproducente. Isso restringe nosso pensamento a um pequeno ciclo de possibilidades. A verdade é que, para a mente humana, tudo o que lhe é apresentado, pode ser uma ferramenta de poder e desenvolvimento. Muitos de nós já tivemos esta experiência, estamos em uma situação terrível e difícil. Talvez tenhamos que terminar algo em muito pouco tempo, ou alguém com quem estávamos contando não aparece, ou estamos em um país estrangeiro e, de repente, temos que lidar com mais mesmos. Nessas situações, a necessidade nos oprime. Temos que terminar o trabalho e resolver os problemas rapidamente, ou sofremos consequências imediatas. Mas o normal é que nossa mente desperte. Encontramos a energia de que precisamos porque precisamos. Prestamos atenção a detalhes que geralmente nos escapam porque podem representar a diferença entre o sucesso e o fracasso, a vida e a morte. Nossa ingeniosidade nos surpreende. Nesses momentos, vislumbramos essa nossa faculdade mental potencial, geralmente inexplorada. Eu gostaria que tivéssemos essa mesma verve e atitude na vida cotidiana. Essa atitude é o que chamaremos de oportunismo. Os verdadeiros oportunistas não precisam de circunstâncias agitadas e urgentes para estarem alertas e engenhosos. Eles funcionam assim todos os dias. Eles canalizam sua energia para a busca de possibilidades de desenvolvimento nos eventos mais triviais e insignificantes. Tudo é um instrumento em suas mãos, e com essa noção ampla de oportunidade, eles a criam em suas vidas e ganham um poder enorme. Talvez o maior oportunista da história seja Napoleão Bonaparte. Nada escapou de sua atenção. Ele acumulou cada detalhe com intensidade suprema, procurando uma maneira de transformar até os aspectos mais triviais da guerra, como avançar e transportar suprimentos, como organizar as tropas em divisões, em ferramentas de poder. Ele explorou implacavelmente o menor erro de seus adversários. Ele era perito em transformar os piores momentos da batalha em material para um contra-ataque devastador. Isso resultou de sua determinação de ver tudo ao seu redor como uma oportunidade. Procurando oportunidades, ele as encontrou. Isso se tornou uma habilidade mental que ele trouxe para o nível da arte. Este poder está ao alcance de cada um de nós se colocarmos em prática os seguintes quatro princípios dessa arte. Faça o máximo do que você tem. Em 1704, o marinheiro escocês Alexander Selkirk desembarcou em uma ilha deserta a 650 quilômetros da costa do Chile. A única coisa que carregava consigo era um rifo, um pouco de pólvora, um canivete e algumas ferramentas de carpintaria. Ao explorar o interior, viu apenas cabras, gatos, ratos e alguns animais desconhecidos que faziam ruídos estranhos à noite. Não havia nenhum lugar para se refugiar. Decidiu ficar na praia, dormiu numa caverna, comeu os peixes que pescava e aos poucos foi entrando em depressão profunda. Ele sabia que ficaria sem pólvora, que sua navalha enferrujaria e que suas roupas apodreceriam. Não poderia sobreviver apenas com peixes. Ele não tinha suprimentos suficientes para lidar e a solidão era insuportável. Se ele tivesse trazido mais materiais de seu navio. A praia foi repentinamente invadida por leões marinhos, eles estavam em sua estação de cio. Selkirk foi forçado a entrar na ilha. Lá, ele não poderia se limitar a arpoar peixes e sentar-se em uma caverna meditando. Ele logo descobriu que essa floresta densa tinha tudo o que ele precisava. Ele construiu uma cabana de madeira. Ele cultivou árvores frutíferas. Ele aprendeu a caçar cabras. Ele domesticou dezenas de gatos selvagens, o que o protegeu dos ratos e forneceu a companhia muito necessária. Ele desmontou seu rifo inútil para fazer ferramentas. Lembrando-se do que aprenderá com o pai, que era sapateiro, fez suas próprias roupas com peles de animais. Foi como se de repente ele voltasse à vida e sua depressão se dissipasse. No final, ele foi resgatado da ilha, mas essa experiência mudou completamente sua mente. A maioria de nós é como Selkirk quando ele se viu sozinho, vemos nossos recursos materiais e desejamos ter mais. Mas temos outra opção, entender que não precisamos de mais recursos externos e que devemos aproveitar melhor os que já temos. Eles podem ser material de pesquisa para um livro ou pessoas que trabalham em nossa organização. Buscar mais, informações, pessoas de fora para nos ajudar, não levará necessariamente ao melhor. Na verdade, a espera e a dependência nos tornam menos criativos. Quando começamos a trabalhar com o que já está lá, encontramos novas maneiras de usá-lo. Resolvemos problemas, desenvolvemos habilidades que podemos usar continuamente e aumentamos nossa autoconfiança. Se nos tornarmos ricos e dependentes de dinheiro e tecnologia, nossas mentes irão atrofiar. Transforme obstáculos em oportunidades. O grande boxeador Joe Louis barrou no imenso obstáculo do racismo dos anos 1930. Jack Johnson o precedeu como o boxeador negro mais famoso. Johnson era extremamente talentoso e derrotava facilmente seus oponentes brancos, mas era altamente irritável. Em frente, multidões hostis gritando, mate o negro. Estava apenas o inflamando e o enfurecendo ainda mais. Ele sempre se metia em problemas e o ódio consumia em um instante. Louis era tão talentoso, mas não podia se gabar ou mostrar irritabilidade no ringue. Isso incitaria o público branco e daria origem ao estereótipo do boxeador preto descontrolado. Porém, um lutador brilha através de suas emoções, de seu espírito de luta, que usa para dominar seu oponente. Em vez de se rebelar contra aquela situação ou desistir, Louis decidiu usar isso em seu proveito. Ele não mostraria nenhuma emoção no ringue. Depois de nocautear alguém, ele voltaria calmamente para o seu canto. Os rivais e o público tentariam provocá-lo, mas ele resistiria. Ele colocaria toda a sua substância e coragem na foja daquela máscara fria e assustadora. Os racistas não podiam zombar disso. Ele foi então apelidado de Embalmeira e foi o suficiente para ver sua expressão carrancuda quando ele pisou no ringue para as pernas de seus oponentes começarem a tremer. Em essência, ele transformou esse obstáculo em sua fortaleza principal. O oportunista vê cada obstáculo na vida como um instrumento de poder. A razão é simples. A energia negativa que você recebe de alguma forma é uma energia que pode mudar para derrotar um adversário e elevar você. Na ausência dessa energia, não há nada contra o que reagir ou empurrar. É mais difícil para você se motivar. Os inimigos que o atacam são expostos a um contra, ataque cujo tempo e dinâmica você controla. Se você sofre de má publicidade, pense nisso como uma variante da atenção negativa que você pode facilmente reformular de acordo com seus propósitos. Você pode parecer arrependido ou rebelde, qualquer coisa que indigne seus seguidores. Se você ignorar isso, parecerá culpado. Se você negar, parecerá que você está na defensiva. Mas se você aceitá-lo e canalizá-lo em sua direção, será uma oportunidade para receber atenção positiva. Em geral, obstáculos forçam sua mente a se concentrar para ver como contornar-los. Existem oportunidades em todos os campos de tensão, competição feroz, ansiedade, situações caóticas. Algo importante acontece, e se você for capaz de determinar a causa raiz, será capaz de gerar uma oportunidade magnífica. Procure no mundo dos negócios sucessos ou fracassos repentinos que as pessoas não possam explicar. Eles geralmente são uma indicação de mudanças que ocorrem abaixo da superfície. Talvez alguém tenha surgido com um novo modelo de fazer as coisas e você precise analisá-lo. Examine as principais ansiedades dos membros de uma empresa ou setor. Mudanças profundas em andamento geralmente se manifestam em medo naqueles que não sabem como lidar com elas. Você pode ser o primeiro a explorar essas mudanças para fins positivos. Esteja atento a qualquer mudança de gostos ou valores. As pessoas na mídia ou no estabelecimento tenderão a aclamar contra eles, vendo-os como sinais de decadência moral e caos. As pessoas temem o novo. Você pode tornar isso uma oportunidade sendo o primeiro a dar sentido a essa aparente desordem, a reconhecê-la como um valor positivo. Não procure modas, mas mudanças profundas nos gostos das pessoas. Uma oportunidade com a qual você sempre pode contar é que a geração jovem reagirá contra as vacas sagradas do adulto. Se este último valorizava a espontaneidade e o prazer, fique tranquilo, pois ele anseia por ordem e ortodoxia. Se você atacar os valores da geração adulta antes de qualquer outra pessoa, receberá muita atenção. Ajota a mesmo se não estiver preparado. A maioria espera muito para agir, geralmente por medo. Você quer mais dinheiro ou melhores circunstâncias. Você vai na direção oposta e age, embora ainda não se sinta pronto. É como tornar as coisas um pouco mais difíceis para você e colocar deliberadamente obstáculos em seu caminho. Mas é uma lei do poder que sua energia sempre estará no nível adequado. Quando você pensa que precisa trabalhar mais para atingir seu objetivo porque ainda não está pronto, você se torna mais inteligente e mais criativo. Esse projeto tem que correr bem, e vai. Essa tem sido a rota dos poderosos desde os tempos antigos até os dias atuais. Quando Júlio César se deparou com a decisão mais importante de sua vida, agir contra Pompeu e iniciar uma guerra civil ou esperar um momento melhor, ele estava no rio Rubicão, entre a Galia e a Itália, com um mínimo de forças. Embora parecesse loucura para seus tenentes, ele achou o momento certo. Ele compensaria o pequeno número de suas tropas com seu moral elevado e sua própria engenhosidade estratégica. Ele cruzou o Rubicão, surpreendeu o inimigo e nunca mais olhou para trás. Quando Barack Obama pensou em se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 2006, quase todos o aconselharam a esperar. Ele era muito jovem, muito desconhecido. Hillary Clinton dominou o palco. Mas Obama ignorou essas opiniões e entrou na briga. Por ter tudo e todos contra si, ele teve que investir mais energia, uma estratégia superior e uma melhor organização. Ele viveu à altura de uma campanha magistral que transformou todas as suas falhas em virtudes. Sua inexperiência representou mudança e assim por diante. Lembre-se de que, como disse Napoleão, o moral está para o físico que três está para um, o que significa que a motivação e a energia que você ou seu exército colocam em um encontro pesam três vezes mais do que seus recursos físicos. Com energia e moral elevado, um ser humano pode superar quase qualquer obstáculo e aproveitar uma oportunidade do nada. Mudança de perspectiva No uso moderno, oportunista, é frequentemente um termo depreciativo que se refere àqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa para se beneficiar. Eles não conhecem outro valor senão a promoção de suas necessidades. Eles não contribuem com nada para a sociedade. Mas essa interpretação do fenômeno está errada, pois deriva de um elitismo de longa data que gostaria que as oportunidades continuassem sendo o privilégio de poucos. Aqueles abaixo que ousam se promover por qualquer meio são considerados maquiavélicos, enquanto aqueles que já estão acima e praticando as mesmas estratégias são simplesmente espertos e engenhosos. Esses julgamentos são um reflexo do medo. O oportunismo é, de fato, uma grande arte, estudado e praticado em muitas culturas antigas. O maior herói da Grécia Antiga, Odisseu, foi o supremo oportunista. Em cada momento perigoso de sua vida, ele explorou alguma fraqueza exposta por seus inimigos para enganá-los e reverter a situação. Os gregos o reverenciavam por dominar as mudanças nas circunstâncias da vida. Em seu sistema de valores, os vígidos e dogmáticos, que não se adaptam e perdem todas as oportunidades, são os que merecem seu desprezo, são eles que inibem o progresso. O oportunismo traz consigo um sistema de crenças eminentemente positivo e eficaz, que os filósofos estoicos da Roma Antiga chamavam de amor fati, ou amor ao destino. Nessa filosofia, cada evento é considerado predestinado. Quando você reclama e resmunga contra as circunstâncias, você quebra sua harmonia com o estado natural das coisas. Você quer que tudo mude em vez disso. Você deve aceitar que tudo acontece por uma razão e que está em seu poder ver essa razão como positiva. O Positiva Marco Aurélio comparou isso a um fogo que consome tudo em seu caminho. As circunstâncias são consumidas pelo seu fogo mental e transformadas em oportunidades. O homem ou mulher que acredita nisso não pode ser ferido por nada nem por ninguém. É inegável que os príncipes são grandes quando superam as dificuldades e resistências que os opõem. Bem, fortuna, quando ela quer levantar um novo príncipe e levanta inimigos e inclina várias empresas contra eles para que ele tenha uma chance de sucesso e com a escala que é trazida para ele, de certa forma, para eles, sobe mais alto. Por esta razão, muitos pensam que um príncipe sábio deve, sempre que possível, munir-se de arte com um inimigo para que atacá-lo e reprimi-lo resulte em um aumento de grandeza para si mesmo. Nicolas Machiavelli 4. Continuindo. Momento 1 calculado. Hoje a mudança é tão constante que não podemos controlá-la. Se você tentar microcontrolar tudo, perderá mais controle no longo prazo. A solução é deixar ele seguir em frente com o caos que surge em seu caminho. Nele você encontrará múltiplas oportunidades que mais escapam. Não deixe que os outros o peguem. Siga seu caminho e ajuste sua aparência ao ambiente. Se você bater em paredes ou limites, corra através deles. Não deixe nada atrapalhar seu curso. O curso do traficante Velhos músicos stagnam e viram peças de museu debaixo de vidro, seguros, fáceis de compreender, tocando repetidamente a mesma canção de sempre, The Book foi mudança, evolução. Sem mobilidade e segurança. Quem não quer deixar de criar deve mudar. Niles Davis Quando Curtis Jackson começou como traficante no final dos anos 1980, ele entrou em um mundo caótico. O craque causou furor nas ruas e virou tudo de cabeça para baixo. As conexões de bairro foram desencadeadas. Sempre indo aonde havia dinheiro, essa nova classe de traficantes teve que enfrentar centenas de rivais intrigantes, viciados e imprevisíveis, líderes de gangues da velha guarda ansiosos para retomar abruptamente o controle do negócio e a polícia que invadiu a área. Era como o Velho Oeste. Para si mesmo quem pode e para quem quer que imponha as suas regras. Alguns não aguentaram. Eles queriam estrutura, alguém que lhes dissesse a que horas deveriam se levantar e ir trabalhar. Eles não duraram muito nesta nova ordem. Outros prosperaram em meio a essa anarquia e liberdade. Curtis era um deles. Mas um dia tudo mudou. O poderoso chefão, um gangster da velha guarda, decidiu controlar o tráfico de drogas em South City, Queens e conseguiu. Ele colocou Germain, seu filho, no bairro de Curtis e logo fez cumprir sua lei. Sua família estava lá para colocar o negócio em ordem. Ele venderia cápsulas de tampa roxa por um preço baixo. Esse seria o único produto, suas cápsulas ou nada. Ninguém poderia competir com seus preços e o contato que o desafiasse seria submetido à força da intimidação. Todos trabalhariam para ele. Curtis achou isso difícil de aceitar. Ele não gostava de autoridade. Várias vezes ele tentou contornar o controle rígido de Germain na área, roubando sua mercadoria, mas ele e seus agentes sempre o pegavam. No final, deram-lhe uma boa surra e Curtis achou melhor desistir-o por enquanto. Germain gostou do espírito independente de Curtis e cuidou dele, instruindo-o sobre o que estava fazendo. Germain estudou administração e economia durante uma breve estada na prisão. Ele queria dirigir o negócio do crack seguindo um modelo inspirado por algumas das empresas mais bem-sucedidas da América. Ele esperava controlar o tráfego local por meio de preços baixos e um monopólio absoluto. Foi assim que evoluíram todas as empresas de sucesso, mesmo as mais recentes, como a Microsoft. Ele odiava a desordem da rua. Era ruim para os negócios e o deixava inquieto. Um dia ele passou em sua Ferrari vermelha e convidou Curtis para um passeio. Isso trouxe para perto de Beisley Projects, então sob o controle dos faraós, uma gangue envolvida no comércio de crack e famosa por seus métodos violentos. Curtis, cada vez mais incomodado, viu Germain explicar aos líderes daquele grupo seus planos para o bairro. Ele não permitiria que gangues e agentes livres operassem nas periferias de seu império. Também os faraós teriam que entrar no ar, embora ele procurasse uma maneira de beneficiá-los. Sua arrogância aumentava a cada dia. Talvez ele continuasse aquela visita com um ato violento para mostrar aos faraós que ele estava falando sério, mas Curtis tinha um mau pressentimento. Nos dias que se seguiram, ela fez o possível para evitar Germain. E, de fato, uma semana depois ele foi morto com um tiro na cabeça em uma rua do bairro. Todo mundo sabia quem tinha feito isso e porquê. Nos meses que se seguiram, Curtis pensou muito sobre o que havia acontecido. Parte dele se identificou com Germain. Ele também tinha grandes ambições e queria construir um império na vizinhança. Mas com tanta competição nas ruas, isso não seria uma tarefa fácil. Era natural, então, que alguém como Germain tivesse decidido que o único meio de formar tal império era a força e a criação de um monopólio. Mas foi inútil. Mesmo que Germain tivesse vivido mais, muitos dos que operaram nas margens teriam sentido o golpe e teriam feito todo o possível para sabotá-lo. Os viciados devem ter se cansado de seu produto exclusivo, gostavam de variedade, mesmo que apenas na cor das cápsulas. A polícia teria notado sua grande operação e tentado encerrá-la. Germain viveu no passado, nas ideias concebidas na prisão nos anos 70, a grande era dos varões da droga. O tempo não havia passado para ele e, de acordo com a dinâmica insensível do bairro, ele pagou por aquele erro consumado. Lidar com o caos exigia um novo conjunto de habilidades, uma mentalidade diferente. E Curti seria o revendedor que desenvolveria essas habilidades. Ao máximo. Para tanto, ele desistiu de todo o desejo de dominar uma área com uma grande operação. Em vez disso, ele começou a experimentar quatro ou cinco estratagemas ao mesmo tempo. Inevitavelmente, um deles entraria em vigor e compensaria os outros. Ele fez questão de sempre ter opções, espaço de manobra no caso de a polícia aparecer e cortar uma de suas vias de acesso. Ele interagiu com viciados, para sondar mudanças em seus gostos e maneiras de atraí-los com um novo plano de marketing. Ele permitiu que aqueles que trabalharam para ele o fizessem quando quisessem, desde que dessem resultados, ele queria o mínimo de atrito possível. Ele nunca se agarrou a um projeto, parceiro ou maneira de fazer as coisas por muito tempo. Eu continuei. O caos das ruas fazia parte de seu curso, algo que aprenderá a explorar trabalhando de dentro para fora. Operando dessa forma, ele gradualmente construiu um império que talvez superasse aquele que Germaine estava perseguindo. Em 2003, Curti, agora conhecido como 50 Cent, foi repentinamente imerso no mundo corporativo da América, trabalhando na Interscope Records e lidando com um número crescente de empresas interessadas em fazer parceria com ele. Morador de rua, sem conhecimentos formais de administração, é lógico que esse novo ambiente o tenha intimidado. Mas meses depois, via as coisas de forma diferente, as habilidades que ele havia desenvolvido na vizinhança eram mais do que suficientes. Nos executivos com os quais lidou, percebeu algo muito preocupante, operavam com convenções que pareciam ter pouco a ver com as incríveis mudanças em curso na esfera dos negócios. A indústria fonográfica, por exemplo, sofreu ataques mortais de pirataria digital, mas os executivos estavam apenas pensando em como manter seu monopólio de propriedade e distribuição. Eles foram incapazes de se adaptar às mudanças. Eles interagiam uns com os outros, não com sua base de clientes, então suas ideias nunca evoluíram. Eles viveram no passado, no qual todos os modelos de negócios eram simples e o controle fácil de alcançar. Eles tinham exatamente a mesma mentalidade de Germaine e, na opinião de 50, um dia também teriam o mesmo destino. Fifth manteve suas estratégias de rua, optando por posições flexíveis e espaço de manobra. Isso significou diversificar suas atividades, participando de projetos inusitados em um rap, vitamin order, uma linha de livros, uma aliança com a General Motors e a Puntia. Essas sociedades pareciam confusas e desordenadas, mas tudo tinha a ver com a imagem imponente que 50 seguia. Formando para si mesmo. Eu estava trabalhando em cinco tentativas ao mesmo tempo. Se um projeto falhou, ele aprendeu com seus erros e seguiu em frente. O mundo corporativo era como um laboratório em que ele constantemente experimentava e fazia descobertas. Ele conviveu com seus funcionários, em todos os níveis, e com seu público, que permitiu alterar suas ideias. O eixo dessa estratégia fluida foi a internet, um espaço caótico com oportunidades infinitas para um traficante como ele. Sem saber exatamente para onde estava indo, começou a montar sua página na internet. Este foi inicialmente um espaço para mostrar novos vídeos e obter feedback do público. Mas logo se tornou uma rede social, que reunia fãs de todo o mundo. Isso deu a Fifth espaço ilimitado para comercializar sua marca e acompanhar as mudanças de humor de seu público. Sua página continuou a evoluir, como um ser vivo. Ele não restringiu nenhuma mudança. Anos depois, tendo superado a música e alcançado os mais diversos campos possíveis, Fifth olharia para trás para ver todos os que havia deixado para trás, executivos de gravadoras, outros rappers e empresários perdidos nas rápidas flutuações da virada do século, uma galeria inteira de germanes que não fluiam. Quaisquer que fossem as mudanças que viessem, ele continuaria a prosperar naquele novo oeste selvagem, assim como nas ruas. A atitude dos bravos Eu inventei cinquenta cente. Logo chegará a hora de destruí-lo e transformá-lo. Menos cinquenta cente. Quando crianças, estávamos cercados por muitas coisas desconhecidas e imprevisíveis, pessoas que agiam de forma absurda, fatos difíceis de explicar. Isso nos causou uma enorme ansiedade. Queríamos conhecer melhor o mundo ao nosso redor. O não tão previsível foi associado em nossas mentes com escuridão e caos, que temíamos. Por medo, nasceu em nós o desejo de ter mais controle sobre as pessoas e eventos que estavam além do nosso controle. Mas só sabíamos cumprir esse desejo agarrando e segurando, empurrando e puxando, exercitando nossa vontade da forma mais direta possível para que os outros fizessem o que queríamos. Com o passar dos anos, isso pode se tornar um padrão para toda a vida, mais sutil porque eles são adultos, mas no fundo infantil. Todos os indivíduos com que nos deparamos na vida são únicos, com energia, desejos e história próprios. Mas, querendo mais controle sobre as pessoas, nosso primeiro impulso é geralmente tentar fazer com que elas se adaptem ao nosso humor e às nossas ideias, a se comportar de maneiras que nos sejam familiares e agradáveis. Cada circunstância na vida é diferente, mas isso incita o antigo medo do caos e do desconhecido. Fisicamente, não podemos tornar os eventos mais previsíveis, mas dentro de nós podemos criar uma sensação de maior controle, apegando-nos a ideias e crenças que nos fazem sentir coesão e ordem. Esse desejo de controle, comum a todos, é a raiz de muitos problemas. Manter as mesmas ideias e maneiras de fazer as coisas torna extremamente difícil nos adaptarmos às mudanças inevitáveis na vida. Se tentarmos dominar uma situação com ações agressivas, essa se torna a nossa única opção. Não podemos transigir, nos adaptar ou esperar um momento mais oportuno, isso significaria abrir mão do controle, e temos medo disso. Ter poucas opções complica a solução de problemas. Forçar os outros a fazer o que queremos que eles façam. Desconfortável, eles inevitavelmente nos sabotarão ou imporão sua vontade contra a nossa. Vemos, portanto, que o desejo de microcontrolar o mundo ao nosso redor tem um efeito paradoxal. Quanto mais tentamos controlar as coisas em nosso ambiente imediato, maior é a probabilidade de perdermos o controle no longo prazo. A maioria tende a acreditar que essas formas de controle direto são poder, algo que exibe força, consistência ou caráter. Mas a verdade é o oposto. Essas formas de poder são fracas e infantis, produto de um profundo medo da mudança e do caos. Antes que seja tarde, adote um conceito de poder mais sofisticado e ousado, com ênfase na fluidez. A vida tem um ritmo e um ritmo específicos, um fluxo incessante de mudanças que pode ser rápido ou lento. Quando você tenta parar mental ou fisicamente esse fluxo agarrando-se a coisas ou pessoas, você fica para trás. Suas ações se tornam desajeitadas porque não estão em sintonia com as circunstâncias atuais. É como nadar contra a corrente em vez de usá-la para se impulsionar. O primeiro e mais importante passo é livrar-se da necessidade de controlar diretamente. Isso significa não ver as mudanças e os tempos caóticos da vida como algo a temer, mas como uma fonte de incentivo e oportunidade. Em uma situação social em que você precisa de aptidão para influenciar os outros, seu primeiro passo deve ser reconhecer a energia de cada um. Veja o que eles carregam consigo e se adapte a isso, e então encontre uma maneira de direcionar essa energia para você. Livre-se da velha maneira de fazer as coisas e adapte suas estratégias ao presente, sempre fluido. Frequentemente, o que parece ser o caos é apenas uma série de fatos novos e difíceis de entender. Mas você nunca conseguirá dar sentido a essa aparente desordem se reagir com medo, tentando fazer com que tudo se encaixe nos padrões que existem apenas em sua mente. Ao absorver os momentos mais caóticos com o espírito aberto, você pode vislumbrar um padrão, porque eles acontecem e como você pode explorá-los. Como parte desse novo conceito, ele substitui os antigos símbolos inabaláveis de poder, pedra, carvalho, etc., pelo da água, o elemento com maior potencial de força na natureza. A água adapta-se a tudo o que passa pelo seu caminho, contornando ou saltando qualquer obstáculo. Desgaste pedras com o tempo. Essa forma de poder não significa simplesmente ceder ao que a vida tem a oferecer e se afastar. Significa canalizar o curso dos eventos em sua direção para que a força de suas ações aumente e o impulsione. Em lugares como o bairro, o conceito de fluidez é mais desenvolvido do que em qualquer outro lugar. Nesse ambiente, existem obstáculos em todos os lugares. Aqueles que vivem nela não podem ir e ter uma vida satisfatória fora de seus limites. Se eles tentam controlar muito e se tornam agressivos, eles complicam e encurtam sua vida. A violência que eles iniciam só retorna a eles com igual força. Com tantas limitações físicas, os traficantes aprenderam a desenvolver a liberdade mental. Você não pode permitir que sua mente seja perturbada por todos esses obstáculos. Eles devem continuar pensando, criando novos projetos, novas tentativas, novos rumos na música e no vestuário. É por isso que as tendências mudam tão rapidamente na vizinhança, muitas vezes o motor de novos estilos na cultura em geral. Já para as pessoas, as conexões têm que se adequar às suas peculiaridades, colocando a máscara adequada para cada situação, desviando suas suspeitas. Eles são camaleões consumados. Se conseguirem sustentar essa fluidez mental e social, podem sentir um grau de liberdade que ultrapassa todos os limites físicos da vizinhança. Você também enfrenta um mundo cheio de obstáculos e limitações, um novo ambiente onde a competição é mais global, complicada e intensa do que antes. Ao conectá-los, busque sua liberdade na fluidez de seus pensamentos e em sua constante inventividade. Isso significa mais disposição para experimentar, para tentar vários projetos sem medo de falhar aqui ou ali. Significa também buscar constantemente o desenvolvimento de novos estilos, novos rumos a seguir, para se libertar da inércia que vem com a idade. Em um mundo cheio de pessoas que são muito convencionais em seu modo de pensar, que respeitam demais o passado, essa fluidez se traduzirá inevitavelmente em poder e mais espaço de manobra. Todos os bravos homens da história revelam grande habilidade para lidar com o caos e usá-lo em seu proveito. Não há melhor exemplo disso do que Mao Zedong. A China era, na década de 1920, um país à beira de uma mudança radical. A ordem imperial que a sufocou por séculos finalmente se dissolveu. Mas temendo a desordem que poderia ser desencadeada em um país tão vasto, os dois partidos que disputavam o controle, nacionalista e comunista, optaram por tentar conter a situação o melhor possível. Os nacionalistas ofereceram à velha ordem imperial uma nova face. Os comunistas decidiram impor o modelo de Lenin à China, lançar uma revolução proletária centrada nas áreas urbanas, controlar cidades-chave e exigir dos seus seguidores a adesão estrita ao dogma do partido. Isso deu. Resultou na União Soviética, gerando ordem em pouco tempo, mas não teve relevância na China, no final daquela década. Essa estratégia estava falhando lamentavelmente. À beira da aniquilação, os comunistas se voltaram para Mao, que tinha um conceito totalmente diferente sobre o que fazer. Mao cresceu em uma aldeia, entre a vasta população de camponeses do país. Como parte de sua educação, ele mergulhou no antigo sistema de crenças do taoísmo, que via a mudança como a essência da natureza e o ajuste a ela como a fonte de todo o poder. De acordo com o taoísmo, no final você é mais forte se tiver uma suavidade que lhe permite dobrar e se adaptar. Mao não tinha medo do grande tamanho e da população da China. O caos que isso poderia representar seria simplesmente parte de sua estratégia. Sua ideia era contar com a ajuda do campesinato, para que os soldados comunistas pudessem se espalhar pelo campo como peixes na água. Mao não atacaria centros urbanos nem tentaria ocupar uma parte específica do país. Em vez disso, moveria o exército em todas as direções, como uma força vaporosa que atacaria e então desapareceria, sem que o inimigo jamais soubesse de onde tinha vindo ou o que estava planejando. Essa força de guerrilha se manteria em constante movimento, não para dar trégua ao inimigo, mas sim uma sensação de caos. Os nacionalistas representavam a corrente oposta da guerra, convencional em sua essência. Quando Mao finalmente lançou seu novo estilo guerreiro contra eles, eles não conseguiram se adaptar. Eles permaneceram em posições-chave enquanto os comunistas os cercavam nos vastos espaços chineses. O controle dos nacionalistas foi reduzido a poucas cidades e logo se desintegrou completamente em um dos revezes mais rápidos da história militar. Entenda, não apenas o que você faz deve fluir, mas também como você o faz. Suas estratégias, seus métodos de atacar problemas devem se adaptar continuamente às circunstâncias. Estratégia é a essência da ação humana, a ponte entre uma ideia e sua realização. Muitas vezes as estratégias estão congeladas em convenções, à medida que as pessoas imitam cegamente o que já funcionou. Ao manter suas estratégias em sintonia com o momento, você pode ser um povo de mudança, que quebra essas formas ultrapassadas de agir e, enquanto isso, atinge um poder formidável. A maioria das pessoas é rígida e previsível, e isso a torna um alvo fácil. Suas estratégias imprevisíveis e fluídas a deixarão louca. Ele não será capaz de prever seu próximo passo ou entendê-lo. Normalmente, isso será suficiente para amolecê-lo ou rasgá-lo. Chaves para a coragem. Por isso, quando consigo uma vitória, não volto a usar a mesma táctica, mas, respondendo às circunstâncias, vários meus métodos infinitamente, é como a água, que se adapta aos acidentes do terreno. Santsu. Em algum momento de nossa vida, todos nós experimentamos uma sensação de impulso. Talvez façamos algo que nos toque e recebamos reconhecimento por isso. Essa tensão positiva nos enche de uma autoconfiança em comum, que por sua vez nos torna atraentes para os outros. Transbordando de fé em nós mesmos, realizamos outra boa ação. E mesmo que não seja totalmente perfeito, a essa altura as pessoas tenderão a ignorar os pets. A aura de sucesso nos cobre. Muitas vezes, uma coisa boa parece suceder à outra. Isso continuará até que, inevitavelmente, interrompamos o curso. Talvez exageremos em um ato que quebra o encanto, ou repetimos a mesma coisa e as pessoas se cansam de nós e procuram outra pessoa. O impulso oposto pode então nos afligir com a mesma rapidez. Nossas inseguranças começam a atrapalhar, pequenas imperfeições que as pessoas antes ignoravam agora parecem óbvias. Começamos uma onda de azar e a depressão cada vez mais nos imobiliza. Em qualquer uma das extremidades do espectro, reconhecemos o fenômeno, mas o tratamos como místico, além do controle e explicação consciente. No entanto, não é tão misterioso quanto pensamos. Em meio a cada onda de impulso, tendemos a nos sentir mais abertos, nós nos deixamos levar. A segurança que temos quando as coisas vão bem faz com que as pessoas abram caminho para nós ou se juntem a nós, o que dá força adicional às nossas ações. Às vezes, um senso de urgência, temos que fazer algo, nos leva a agir de maneira especialmente inérgica, desencadeando uma onda de calor. Isso geralmente é acompanhado pela impressão de que temos pouco a perder tentando algo sem medo. Talvez. Sentindo-nos um pouco desesperados, vamos nos soltar e experimentar. O que liga tudo isso é que algo se abre em nós e nos permitimos uma maior variedade de movimentos. Quando, por outro lado, uma onda de calor acaba, geralmente é devido a algo que fizemos, uma espécie de auto-sabotagem inconsciente. Reagimos contra a nossa facilidade por medo de onde ela pode nos levar. Tornamos-nos conservadores e o fluxo de energia para, retornando lentamente à estagnação e à depressão. De muitas maneiras, controlamos esse fenômeno, embora não em um nível suficientemente consciente. Entenda, o impulso na vida vem de uma maior fluidez, da vontade de experimentar mais coisas, de agir com menos limitações. Em muitos níveis, isso continua difícil de ser colocado em palavras, mas, ao compreender o processo, tornando-se consciente dos elementos envolvidos, você pode predispor favoravelmente seu pensamento à exploração de todas as viradas positivas em sua vida. Vamos chamar isso de momentum calculado. Pratique e domine os quatro tipos de fluência a seguir para esse propósito. Fluidez Quando Leonardo da Vinci era jovem, meados do século XV, o conhecimento havia sido imobilizado em compartimentos rígidos. Em um setor estavam a filosofia e a escolástica, em outra, as artes, então consideradas ofícios quase simples e, em outra ainda, a ciência, ainda não muito empírica. Nas margens estavam todas as formas de conhecimento secreto, as artes ocultas. Da Vinci era filho ilegítimo de um tabelião e, por causa dessa posição social obscura, foi-lhe negada a educação formal usual, que acabou sendo para melhor. Sua mente estava livre de todos os preconceitos e categorias rígidas de pensamento que prevaleciam naquele período. Foi aprendiz no estúdio do grande artista Verrochio. E assim que Ali começou a adquirir a profissão de desenhista e pintor, deu-se início a um processo que o levou a formar uma das mentes mais originais da história da humanidade. O conhecimento em um campo simplesmente despertou ainda vinte e um desejo insaciável de aprender mais em um campo relacionado. O estudo da pintura conduziu ao do design em geral, o que o levou a se interessar pela arquitetura. Daí, prosseguiu no estudo da engenharia, do fabrico de maquinaria e estratégia de guerra, da observação dos animais e da mecânica do movimento aplicável à tecnologia, do estudo dos pássaros e da aerodinâmica, da anatomia animal e humana, da relação entre as emoções e os seres humanos, fisiologia e assim por diante. Essa incrível torrente de ideias se espalhou até mesmo por áreas do ocultismo. A mente de Da Vinci não conhecia limites, ele estava procurando as relações entre todos os fenômenos naturais. Nesse sentido, ele estava à frente de seu tempo e foi o primeiro renascimento. Suas descobertas em vários campos seguiram o impulso, a intensidade de uma levou a outra. Muitos não o compreenderam e acreditaram que era excêntrico e até errático. Mais grandes patronos como o rei Francisco I da França e até César Gorgia reconheceram seu gênio e tentaram explorá-lo. Hoje voltamos a um ponto semelhante à era pré-renascentista. O conhecimento novamente ficou imobilizado em categorias rígidas e os intelectuais estão isolados em guetos. Pessoas inteligentes são consideradas sérias porque estão presas a um campo de estudo no qual sua visão é cada vez mais míope. Quem quer que cruze essas fronteiras inflexíveis é inevitavelmente considerado um diletante. Depois da faculdade Faculdade, todos somos incentivados a nos especializar, aprender bem uma coisa e persistir. Acabamos sufocando na estreiteza de nossos interesses. Com todas essas restrições, o conhecimento não flui. Mas a vida não tem essas categorias, são meras convenções que obedecemos cegamente. Da Vinci continua a ser o ícone e a inspiração para uma nova forma de conhecimento. Nele, o que importa são as relações entre as coisas, não o que as separa. A mente tem um impulso próprio. Quando ele é encorajado e descobre algo novo, ele tende a encontrar outros tópicos para estudar e iluminar. Todas as grandes inovações da história vêm de uma abertura à descoberta, de uma ideia que leva à outra, às vezes vinda de campos não relacionados. Você deve desenvolver esse espírito e o mesmo desejo insaciável de conhecimento. Isso resultará da expansão de seus campos de estudo e observação, deixando-se levar pelo que descobrir. Você verá que terá ideias inesperadas, que o levarão a novas práticas ou novas oportunidades. Se seu buquê acabar, você terá desenvolvido sua mente em outras direções que poderá explorar. Fluidez emocional Somos emocionais por natureza. É nossa forma primária de reagir aos eventos. Só mais tarde podemos perceber que essas respostas emocionais podem ser destrutivas e devem ser contidas. Você não pode reprimir essa parte de sua natureza, nem deve tentar. É como uma avalanche que o esmagará ainda mais se tentar contê-la. O que você deve fazer com as inúmeras emoções que o assaltam diariamente é deixá-las escapar, nunca se apegar a uma por muito tempo. Você pode se livrar de todos os sentimentos obsessivos. Se alguém disser algo que o incomode, encontre uma maneira de fazer esse sentimento passar logo, desculpando o que a pessoa disse, minimizando ou esquecendo. O esquecimento é uma habilidade que você deve desenvolver para ser emocionalmente fluente. Se você não consegue evitar ficar com raiva ou indignado no momento, esteja determinado a não permitir que esse sentimento persista no dia seguinte. Quando você se apega a emoções como essa, é como se você estivesse usando uma venda. Nesse momento, você sua vez sente o que a emoção lhe dita e perde o contato com a realidade. Sua mente fica atolada em sentimentos de fracasso, decepção e desconfiança, o que lhe dá a falta de jeito de quem está fora de sintonia com o momento. Sem perceber, todas as suas estratégias são infectadas por essas emoções, desviando você de seu curso. Para combater isso, aprenda a arte de contrabalançar. Quando estiver com medo, force-se a agir com mais ousadia do que o normal. Quando sentir um ódio excessivo, procure um objeto de amor ou admiração no qual possa se concentrar intensamente. Uma emoção forte tende a cancelar a outra e ajudá-lo a superá-la. Pode parecer que um profundo sentimento de amor, ódio ou raiva pode servir para impulsioná-lo a um projeto, mas isso é ilusório. Essas emoções lhe dão uma onda de energia que se esgota rapidamente, deixando-o tão deprimido quanto o excitou a princípio. Mais do que isso, você precisa de uma vida emocional equilibrada, com menos altos e baixos. Isso não apenas o ajudará a seguir em frente e a superar obstáculos e os insignificantes, mas também afetará a percepção que outras pessoas têm de você. Eles vão acabar vendo você como alguém que não perde a calma sob pressão, com mão firme, e vão te julgar como um líder. Preservar essa firmeza manterá o fluxo positivo em andamento. Fluidez social Trabalhar com pessoas em qualquer nível pode ser complicado. Eles trazem suas diferenças e energia para um projeto, bem como seus próprios interesses. A tendência natural de um líder é abafar essas diferenças e manter todos na mesma página. Isso parece ser a melhor coisa a fazer, mas a verdade é que decorre do medo que uma criança tem do imprevisível. E no final é contraproducente, porque quem trabalha para você investe cada vez menos energia na tarefa. Após um início entusiástico de seu plano, o descontentamento de seus colaboradores pode rapidamente sufocar o ímpeto que você desenvolveu. No início de sua carreira, o grande diretor sueco Ingmar Bergman usou um método tirânico com seus atores, mas, insatisfeito com os resultados, decidiu experimentar algo diferente. Eu estava esboçando o roteiro de um filme, deixando o diálogo quase indefinido. Ele então convidou seus atores para adicionar sua energia e experiências à mistura e moldou o diálogo com base em suas reações emocionais. Isso deu vida ao roteiro, e às vezes, envolvia a reescrita de partes da trama. Ao trabalhar com atores desse nível, Bergman trouxe ao clima, refletindo sua energia como um meio de fazê-los relaxar e se abrir. Ele permitiu isso cada vez mais à medida que sua carreira evoluía e os resultados eram incríveis. Os atores passaram a apreciar esse procedimento, pois os fazia se sentir mais envolvidos e comprometidos. Eles queriam trabalhar com Bergman e transferiram esse entusiasmo para a apresentação dele, cada um melhor que o anterior. Os filmes de Bergman tinham um ar muito mais convincente e atraente do que aqueles estruturados em torno de um roteiro rígido. Seu trabalho cresceu em popularidade à medida que ele progredia nesse processo colaborativo. Este deve ser o seu modelo em qualquer projeto que envolva grupos. Ele fornece a estrutura, com base em sua experiência e conhecimento, mas fornece escopo para o plano a ser definido por aqueles que dele participam. Desta forma, eles se sentirão mais motivados e criativos, o que dará ao projeto maior força e fluidez. Mas não vá muito longe, defina o tom e a direção geral. Simplesmente se liberte da terrível necessidade de forçar os outros a fazerem o que você deseja. Com o passar do tempo, você verá que sua habilidade de guiar contato à energia das pessoas em sua direção lhe dá uma gama mais ampla de controle sobre a forma e os resultados de um projeto. Fluidez cultural Nos anos 1940, o grande saxofonista Charlie Parker revolucionou o mundo do jazz ao inventar o estilo conhecido como Bebou. Mas ele logo viu se tornar a regra convencional e, anos depois, deixou de ser a figura revolucionária que os fãs reverenciavam. Os artistas mais jovens levaram sua invenção a outros níveis. Isso o afetou muito e o mergulhou em uma espiral descendente, morrendo muito jovem. O trompetista Miles Davis fazia parte do conjunto de Parker e testemunhou o seu declínio. Davis entendeu o sério da questão. O jazz é uma forma musical incrivelmente fluida, passando por grandes mudanças em curtos períodos de tempo. E porque os músicos negros não eram homenageados ou cuidados na América, aqueles que foram surpreendidos por uma nova tendência tiveram que sofrer um destino terrível, como o Parker. Davis prometeu vencer essa dinâmica. Sua solução foi nunca se contentar com o estilo. A cada quatro anos, ele reinventava radicalmente sua música. O público tinha que acompanhar essas mudanças e, na maioria das vezes, ele o fazia. Esta foi em pouco tempo uma profecia que se cumpriu, pois acreditava-se que Davis estava envolvido em todas as tendências recentes e sua nova música foi estudada e imitada. Como parte dessa estratégia, sempre contratou os intérpretes mais jovens para seu conjunto para aproveitar a criatividade dos jovens. Ele desenvolveu, assim, um ímpeto firme, que o libertou do declínio usual na carreira de músico de jazz. Ele manteve sua inventividade por mais de 30 anos, algo inédito no gênero. Entenda, você existe em um determinado momento cultural, com sua fluência e estilo próprios. Você é mais sensível a essas flutuações no paladar quando é jovem e geralmente anda com o presente. Mas, quando você fica mais velho, tende a se prender a um estilo desatualizado, que associa à empolgação da juventude. Com o tempo, seguir seu estilo pode ficar ridículo. Você parecerá uma peça de museu. Seu impulso vai acabar, pois as pessoas vão acabar catalogando você em um período muito estreito. Encontre uma maneira de se reinventar regularmente. Não copie a última tendência, isso faria você parecer igualmente ridículo. Simplesmente redescubra sua atenção juvenil para o que está acontecendo ao seu redor e incorpore o que você gosta em um novo espírito. Divirta-se moldando sua personalidade, colocando uma nova máscara. A única coisa que você tem que temer é ser uma relíquia social e cultural. Mudança de perspectiva Na cultura ocidental, tendemos a associar força de caráter com consistência. Acredita-se que aqueles que mudam muito suas ideias e imagem não são confiáveis, sendo até considerados demoníacos. Honramos aqueles que são fiéis ao passado e a certos valores eternos. Pelo contrário, aqueles que rejeitam e mudam as convenções vigentes são considerados destrutivos, pelo menos inveja. O grande escritor Florentino Nicolas Machiavelli viu os valores de coerência e ordem como produto de uma cultura temerosa e como algo a mudar. Em sua opinião, nossa natureza fixa, nossa tendência a se apegar a uma linha de ação ou pensamento, isso é apenas a fonte da miséria e da incompetência humana. Um líder pode chegar ao poder por meios ousados, mas quando os tempos mudam e exigem uma atitude mais cautelosa, ele tende a permanecer com seu método destemido. Não é forte o suficiente para se adaptar, ele está aprisionado em sua natureza permanente. O que o elevou acima dos outros então se torna uma fonte de suruim. Para Machiavel, os verdadeiramente poderosos são aqueles que podem moldar seu caráter, invocar as qualidades necessárias para o momento e se curvar às circunstâncias. Aqueles que se mantêm fiéis a uma ideia ou valor sem se autoexaminar costumam ser os piores tiranos. Eles fazem os outros se conformarem com conceitos desatualizados. São forças negativas que impedem a mudança necessária para que toda a cultura evolua e prospere. É assim que você deve operar, esforce-se ativamente para superar essa natureza fixa, tente deliberadamente um método e estilo diferente dos que está acostumado, para ter uma ideia de uma possibilidade diferente. Você acabará vendo períodos de estabilidade e ordem com desconfiança. Algo está errado em sua vida e em sua mente. Pelo contrário, os momentos de mudança e causa aparente são o que o enriquecem, eles fazem sua mente e seu espírito de repente ganharem vida. Se você chegar a este ponto, terá muito poder. Não há nada a temer nos momentos de transição. Dê as boas-vindas a eles e até mesmo os induza. Em vez disso, você tem medo de se sentir sujeito e estabelecido. As pessoas gostam de se estabilizar. Mas somente quando está desestabilizado ainda há esperança para isso. Ralph Waldo Emerson 5. Distinguir quando ser mau, agressão Você sempre se encontrará entre pessoas agressivas e passivo-agressivas, que estão tentando prejudicá-lo de alguma forma. Supere todo o medo de enfrentar as pessoas ou será muito difícil para você prevalecer sobre os astutos implacáveis. Antes que seja tarde demais, domine a arte de saber quando e como ser mau, usando o engano, a manipulação e a força direta na hora certa. Todos eles agem com moral flexível quando se trata de seus próprios interesses. Você simplesmente o fará de maneira mais consciente e eficaz. A montagem do negociante O contato vive a cada hora sabendo prática e subconscientemente que se ele relaxar, se ele desacelerar um pouco, as outras raposas, furões, lobos e abutres, tão famintos e impacientes quanto ele, não hesitarão em torná-lo sua presa. Malcolm X No verão de 1994, Curtis Jackson voltou para Southside, Queens depois de cumprir uma pena em um centro de reabilitação de drogas. Para sua surpresa, durante o ano de ausência, a profissão mudou drasticamente. As ruas estavam lotadas de moradores ansiosos por ganhar dinheiro vendendo crack. Cansados da violência e das ferozes rivalidades dos oito anos anteriores, eles se estabeleceram em um sistema de um ou dois cantos por cabeça, onde os viciados faziam uma transação rápida. Isso era fácil e previsível para todos. Você não precisava lutar, expulsar os outros ou vagar daqui para lá. Quando Curtis espalhou a notícia de que queria reconstruir sua antiga equipe e retomar as suas atividades, foi recebido com desconfiança e hostilidade. Seus planos ambiciosos podem arruinar o sistema eficiente em vigor. Deu-lhe a impressão de que seria muito antes que pudesse fazer qualquer coisa, apenas para preservar a nova ordem. O futuro parecia repentinamente sombrio e deprimente. Meses antes, ele havia decidido abandonar o tráfico, mas seus planos dependiam de ganhar e economizar uma boa quantia para seguir a carreira musical. Ficar com o sistema de um canto significa que você nunca ganharia o suficiente. Anos se passariam e seria cada vez mais difícil para ele abandonar aquele meio. Mas se tentasse crescer e ganhar dinheiro logo, encontraria poucos aliados e muitos inimigos entre seus pares. Não era do interesse deles expandir suas operações. Quanto mais ele considerava a situação, mais irritado ele ficava. Parecia que para onde quer que ele olhasse, havia pessoas que se interpunham em seu caminho, restringiam suas ambições ou tentavam lhe dizer o que fazer. Essas pessoas fingiram querer manter a ordem, quando na realidade, eu estava procurando o poder. Por experiência própria, Kut sabia que quando você quer algo na vida, não pode ser gentil e submisso, deve-se ser ágil e enérgico. Era lógico que, recém-cedo da prisão, ele se sentisse um pouco intimidado com a ideia de voltar à sua antiga vida, mas o que realmente tinha que temer era estagnar e se contentar em ser um traficante de esquina. Era hora de ser agressivo, ser mal e sacudir um sistema planejado apenas para subjugar pessoas como ele. Ele se lembrou dos grandes contatos que conheceu na vizinhança. Uma de suas estratégias de maior sucesso foi a montagem, uma variação do velho truque do chicote da isca, distrair as pessoas com algo dramático e emocional, enquanto pega o que você quer. Ele a tinha visto executar milhares de vezes e, ao pensar nisso, percebeu que tinha material para uma distração perfeita. Durante sua reabilitação, ele fez amizade com o chefe de uma gangue de ladrões do Brucler, famosa por sua bravata e eficiência. Para a montagem, Kurtz ficava calmo por algumas semanas, trabalhava um canto como os outros e parecia aceitar o novo sistema. Mas então ele contrataria secretamente esses ladrões para roubar joias, dinheiro e drogas de todos na vizinhança, incluindo ele mesmo. Eles fariam várias incursões na área ao longo de algumas semanas. O negócio seria dinheiro e joias para eles, drogas para ele. Ninguém suspeitaria de Kurtz. Nas semanas que se seguiram, ele se divertiu vendo o súbito aparecimento de ladrões em seu bairro, causando pânico entre os traficantes, alguns dos quais eram amigos dele. Ele fingiu compartilhar sua preocupação. Mas é melhor você não mexer com aqueles gangster do Brucler. Quase da noite para o dia, as vidas dos Conectivos sofreram um forte revés. Eles tiveram que começar a portar armas para se proteger, o que, no entanto, trouxe novos problemas para eles. A polícia fazia buscas ocasionais em todos os lugares, e ser pego com uma arma significou uma longa permanência na prisão. Conects não podia mais esperar por viciados em um canto. Eles tinham que se mover constantemente para evitar a polícia. Alguns só recebiam pedidos por BEP. Tudo se complicou e as vendas caíram. Estrito e estático, o modelo antigo se despedaçaram e Kurtz aproveitou para vender cápsulas de novas cores que ele próprio enchia. Às vezes ele acrescentava cápsulas de graça, com a droga obtida no roubo. Os viciados o procuravam em massa, sem que, alarmados, os demais traficantes percebessem a armadilha que ele havia armado para eles. Quando a descobriram, era tarde demais. Kurtz havia prosperado e estava a caminho de comprar a liberdade dela. Anos depois, Kurtz, então com 50 cent, havia se tornado um rapper. Ele tinha um contrato com a Columbia Records, e o futuro parecia razoavelmente brilhante. Mas ele não era do tipo que tinha esperanças de nada. Ele logo percebeu que havia muitas oportunidades para qualquer pessoa capaz de fazer uma carreira sólida na música. Como todo mundo, ele lutou por migalhas de atenção, artistas podiam ter sucesso com um hit aqui ou ali, mas era temporário e eles não podiam alterar essa dinâmica. Pior ainda, ele já havia feito inimigos no meio, ele era ambicioso, talentoso e tenaz. Havia pessoas que desconfiavam dele e o temiam. Eles operaram nas sombras para garantir que não fosse longe. Como 50 sabia, talento e boas intenções nunca são suficientes neste mundo. Você também precisa ser corajoso e tático. Diante da indiferença ou da franca hostilidade das pessoas, é preciso ser agressivo e tirá-las do caminho de qualquer forma, sem se preocupar com a rejeição. Ele estava procurando a oportunidade para aquele ato ousado e a encontrou em um encontro inesperado. Uma noite, ele estava conversando com um amigo do bairro em uma boate de Manhattan quando viu o rapper Jahuli olhando em sua direção. Semanas antes, aquele amigo havia roubado joias de Jahuli em plena luz do dia, 50 adivinhou que este viria e faria um estardalhaço. Em vez disso, ele desviou o olhar e decidiu ignorá-los, o que era além de constrangedor. Jahuli era então um dos rappers mais populares. Ele tinha uma reputação de gangster do South Sea de Queens e suas letras refletiam sua imagem de fodão. Como sua gravadora, Marderink, ele se aliou a Kenneth Supreme e M.C. Griff. M.C. Griff, ex-líder do Supreme Team, um grupo que controlava o tráfico de drogas de Nova York com táticas implacáveis na década de 1980. A Supreme deu credibilidade a Marderink, nas ruas, oferecendo em troca acesso à indústria fonográfica. Nenhuma conexão real o gangster teria ignorado um ladrão tão cínico. 50 perceberam que já era um impostor, que sua imagem e suas letras nada mais eram do que uma tela para ganhar dinheiro. Jahuli era arrogante, mas inseguro. Ao descobrir isso, a ideia de uma montagem mestre tomou forma na mente de 50, uma que chamaria sua atenção e o elevaria acima de tudo que estava em seu caminho. Semanas depois, ele começou a insultar Jahuli, retratando-o como um gangster de estúdio que fazia rap sobre coisas que ele nunca teve. Com experiência. Isso certamente irritou Jah, mas ela não respondeu. Obviamente, era muito importante se preocupar com ninguém. Porém, o próximo passo de Fifth seria impossível de ignorar. Ele lançou uma música detalhando as atividades dos mais famosos bandliadeiros dos anos 80 em Southside Queens, suprime entre eles. À medida que se tornou popular nas ruas, esse tópico atraiu exatamente o tipo de atenção que ele queria evitar com sua nova legitimidade. Isso irritou e perturbou. O que mais 50 faria? Então, ele pressionou Jahuli para assediar e destruir este a revista antes que ele fosse longe demais. Já foi forçado a perseguir Fifth. Ele fez o que pôde para silenciá-lo, espalhou boatos sobre seu passado, tentou bloquear seus contratos com gravadoras e um dia começou uma briga com seus capangas quando o encontrou em um estúdio de gravação. Ela queria intimidá-lo com sua força e sua fama, mas isso apenas motivou 50 a lançar mais insultos contra ela. Ele procurou exasperar Jah, enfurecê-lo e fazê-lo sentir-se inseguro, sedento de vindança. Ele manteria uma calma estratégica enquanto o outro perdia o controle. Para este fim, ele o chamou de Vangsta, um gangster barato. Ele parodiou seu canto, suas letras, toda a sua imagem, supostamente taciturno. Os temas resultantes foram desenvolvimentistas, mordazes e humorísticos. Lentamente, mas com segurança, já ficou cada vez mais zangado à medida que aquelas canções chegavam ao rádio e os jornalistas o enchiam de perguntas sobre Fifth. Ele tinha que provar sua grosseria, que não era um Vangsta, então soltou suas próprias provocações. Mas, longe de ser espirituoso, suas canções eram brutais e violentas. Sem perceber, ela ficou na defensiva e não era nada engraçado. O primeiro disco de Fifth coincidiu com um de Jah, e suas vendas superaram completamente as de seu rival. 50 era a nova estrela e já começou a desaparecer. Mantendo seu novo papel, 50 encerrou seus ataques, quase por pena de seu antigo inimigo. Já lhe servirá bem e era melhor ser esquecido. A atitude dos bravos Aprendi que a criança que não quer brigar no pátio sempre fica com o olho roxo. Se você indicar que fará qualquer coisa para evitar dificuldades, terá problemas. Menos 50 sente. A vida envolve batalhas e confrontos constantes. Isso ocorre em dois níveis. Em um, temos desejos e necessidades, um interesse próprio para promover. Em um mundo altamente competitivo, isso significa que devemos fazer valer nossos direitos, às vezes, até tirar as pessoas do caminho para que possamos conseguir o que queremos. No outro, sempre haverá gente mais agressiva do que nós. Em algum momento, eles cruzarão nosso caminho e tentarão nos bloquear ou nos prejudicar. Em ambos os níveis, ofensivamente e defensivamente, temos que saber como lidar com a resistência e hostilidade dos outros. Os outros Esse tem sido o drama humano desde o início dos tempos, e mesmo o maior progresso não alterará essa dinâmica. A única coisa que mudou foi nossa maneira de lidar com esses momentos inevitáveis de atrito. Antes, as pessoas eram mais belicosas. Sinais disso podem ser vistos em todos os tipos de comportamento social. No teatro, por exemplo, o público europeu e americano se expressava, no século que se que sua desaprovação de uma peça ou dos atores gritando, assobiando ou jogando objetos no palco. Era comum que ocorressem brigas na sala por divergências de opinião, o que não era motivo de preocupação, mas sim parte do apelo. Em campanhas políticas, era aceito como normal que seguidores de diferentes partidos entrassem em confronto nas ruas por causa de suas diferenças. Uma democracia era considerada vigorosa se permitisse tais desacordos públicos, uma espécie de válvula de escape para a agressividade humana. Agora você vê o oposto. Em geral, o confronto nos assusta mais. Temos a tendência de levar para o lado pessoal que alguém discorda abertamente de nós ou expressar uma opinião contrária. Temos muito medo de dizer algo que possa ofender aqueles que estão ao nosso redor, como se seu ego fosse muito frágil. A cultura tende a manter o espírito de cooperação como um ideal, ser justo e democrático significa se dar bem com os outros, se encaixar e não irritar ninguém. Conflito e atrito são quase maus, somos encorajados a ser corteses e agradáveis. No entanto, o animal humano retém seus impulsos agressivos, mas muitas pessoas canalizam essa energia para um comportamento agressivo-passivo, o que complica ainda mais as coisas. Nessa atmosfera, todos pagamos um preço. Quando a parte ofensiva do poder é necessária e devemos agir vigorosamente para promover nossos interesses, tendemos a ser indecisos e inseguros. Diante dos agressores, mesmo os passivos, ao nosso redor, podemos ser ingênuos demais, queremos acreditar que as pessoas são basicamente pacíficas e querem o que fazemos. Mas muitas vezes aprendemos tarde demais que esse não é o caso. Essa incapacidade de lidar com o inevitável da vida causa muitos problemas. Insistimos em adiar ou evitar o conflito, e quando eles chegam a um ponto em que não podemos mais jogar aquele jogo passivo, não temos a experiência e o hábito de atacá-los de frente. O primeiro passo para superar isso é perceber que a capacidade de lidar com o conflito depende da força interior contra o medo e que essa capacidade não tem nada a ver com o fato de sermos bons ou maus. Quando você se sente fraco e com medo, você pensa que não pode lidar com nenhum confronto. Você pode quebrar, perder o controle ou se machucar. É melhor que tudo permaneça liso e uniforme. Seu objetivo principal então é agradar, o que se torna uma espécie de escudo defensivo. Muito do que passa por gentil e comportamento gentil é, na verdade, um reflexo de medos profundos. Mas o que você realmente precisa é se sentir forte e seguro por dentro. Esteja disposto a perturbar outras pessoas de vez em quando enfrentar aqueles que se opõem aos seus interesses. A partir dessa posição de força, você será capaz de lidar com o atrito com eficácia, sendo mal quando apropriado. No entanto, essa força interior não é natural. Requer experiência. Isso significa fazer valer seus direitos na vida diária mais do que o normal, confrontar um agressor em vez de evitá-lo, planejando como obter o que deseje fazendo isso em vez de esperar que seja entregue. Em geral, você notará que seus medos exageraram as consequências desse tipo de comportamento. Você enviará sinais aos outros de que tem limites que não podem ser ultrapassados, interesses de que você é dispostos a defender ou promover. Você ficará livre da ansiedade constante que o faz enfrentar as pessoas. Você não estará mais preso à falsa bondade que o enfurece. A próxima batalha será mais fácil. Sua confiança em lidar com esses momentos de fricção aumentará a cada encontro. Na vizinhança, as pessoas não podem se preocupar em agradar os outros. Os recursos são limitados, todos buscam poder e pegam o que podem. É um jogo duro, sem espaço para ingenuidades ou esperança de que coisas boas aconteçam. Aprenda a pegar o que você precisa e não se sinta culpado por isso. Se você tem sonhos e ambições, sabe que para realizá-los deve agir, fazer barulho, machucar algumas pessoas em seu caminho. E é claro que outros farão o mesmo com você. Esta é a natureza humana. Em vez de se arrepender, aprenda a se proteger melhor. Todos nós enfrentamos uma dinâmica competitiva semelhante. Aqueles ao nosso redor se esforçam para promover seus interesses. Mas como nossas batalhas são mais sutis e indiretas, tendemos a perder de vista os aspectos inóspitos deste jogo. Tendemos a confiar demais, nos outros, em um futuro que nos trará coisas boas. Mas poderíamos adotar um pouco da dureza e do realismo daqueles que crescem sob pressão. Uma linha simples pode ser traçada. Todos nós temos grandes objetivos e ambições. Mas ou esperamos o momento ideal para realizá-los, ou os perseguimos. Essa busca requer uma canalização inteligente de energia agressiva e uma disposição para perturbar aqueles que estão em nosso caminho. Se esperamos e nos contentamos com o que temos, não é porque somos bons e gentis, mas porque temos medo. Não obstante, para fazer valer nossos direitos, devemos nos libertar do medo e da culpa. A única coisa que você faz é nos subjugar. Os bravos homens da história tiveram que enfrentar muitas hostilidades em suas vidas e, invariavelmente, descobriram o papel crucial da atitude pessoal na prevenção da agressividade dos outros. Pense em Richard Urai, o primeiro escritor afro-americano de sucesso da história. Seu pai abandonou sua mãe logo depois que ele nasceu, em 1908, e Urai só conheceu a fome e a pobreza quando criança. Depois que o tio com quem viviam foi linchado por uma turba branca, ele e sua mãe, irmão e tiveram que fugir de Arkansas e vagar para o sul. Quando a mãe ficou doente e incapacitada, Urai correu de família em família e até passou um tempo em um orfanato. Seus parentes, também pobres e infelizes, frequentemente batiam nele. Seus colegas, vendo-o de forma diferente, gostavam de ler e era tímido, zombavam dele e o rejeitavam. No trabalho, eles o sujeitaram a inúmeras humilhações, como espancamentos e demissões sem motivo aparente. Essas experiências criaram camadas intrincadas de medo em Urai. Mas ao ler mais sobre o mundo e pensar melhor as coisas, um novo espírito surgiu dentro dele, a necessidade de se rebelar e não aceitar a ordem estabelecida. Quando um de seus tios ameaçou espancá-lo por algo bobo, ele decidiu que não aguentava mais. Embora fosse apenas uma criança, ele brandiu duas lâminas de barbear e disse ao tio que estava pronto para morrer lutando. O tio não o incomodou mais. Vendo o poder que essa atitude lhe deu, Urai fez algo mais controlado e calculado. Quando as condições de trabalho se tornaram insuportáveis, ele deixou o cargo, uma impertinência aos patrões brancos, que espalham a palavra na cidade. Mas não importava para ele que acreditasse em ser diferente, ele estava orgulhoso disso. Supondo que ele permaneceria preso pelo resto de sua vida em Jackson, Mississippi, e ansioso para escapar para o norte, ele cometeu um crime pela primeira e última vez, roubando o essencial para deixar a cidade. Ele se sentiu mais do que justificado em fazer isso. Esse espírito permeou sua vida até o fim. Residente em Chicago como um escritor de sucesso, ele sentiu que seus romances eram mal interpretados pelo público branco, que invariavelmente encontrava uma maneira de suavizar sua mensagem sobre o preconceito racial e ver em seu trabalho o que eles queriam ver. Ele percebeu então que estava se contendo, ajustando suas palavras ao gosto do público. Ele teve que superar o medo de incomodar... Novamente, escrever um livro que não poderia ser mal interpretado, tão grosseiro quanto a vida que ele conhecia. Essa foi a origem de Native Son, Black Blunt, sua novela mais conhecida de maior sucesso. O Rai descobriu algo muito simples. Quando você se submete a seus agressores ou a uma situação injusta e insuportável, você não obtém paz verdadeira. Você incita os outros a irem mais longe, a abusar mais de você, a usá-lo para seus fins. As pessoas percebem que você não se respeita e acreditam que é justo maltratá-lo. Quando você é submisso, você colhe os frutos da submissão. Desenvolva o posto, uma postura combativa de dentro de você impossível de perturbar. Eu imponho respeito. A mesma coisa acontece com todos nós, as pessoas vão tirar de nós o que podem. Se ele vir que você é um daqueles que toleram e se submetem, ele não descansará até que estabeleça uma relação de exploração com você. Alguns o farão abertamente, outros serão mais sinuosos e passivo-agressivos. Mostre a eles que existem linhas que eles não podem cruzar, eles vão pagar caro se tentarem mandar em você. Você o fará com sua atitude, corajoso e pronto para lutar. Esta postura pisca e será percebida no seu jeito de ser sim. Tem que dizer uma palavra. Por uma lei paradoxal da natureza humana, tentar agradar menos aos outros tornará mais provável que eles o respeitem e tratem bem. Chaves para a coragem Há uma distância tal entre saber como vivem os homens e saber como devem viver, que quem, para os governar, abandona o estudo do que se faz para estudar o que lhe convém fazer, aprende antes o que lhe deve funcionar. Ruína do que aquilo que deve preservá-lo, supondo que é um príncipe que em tudo quer fazer profissão de ser bom, quando na verdade está rodeado de gente que não é boa, não possa deixar de caminhar para a sua ruína. Ruína É, portanto, necessário que um príncipe que deseja se sustentar aprenda a não ser bom e a usar ou não essa faculdade conforme as circunstâncias o exigire. Nicolas Machiavelli Quando se trata de moral, a maioria de nós experimenta uma divisão de consciência. Por um lado, entendemos a necessidade de seguir códigos de conduta básicos e centenários. Fazemos o nosso melhor para conhecê-los. Por outro lado, sabemos que o mundo hoje é muito mais competitivo do que o de nossos pais ou avós. Para progredir nisso, devemos estar dispostos a distorcer ocasionalmente esse código moral, brincar com as aparências, esconder a verdade para parecermos melhores do que somos e manipular algumas pessoas para garantir nossa posição. A cultura como um todo reflete essa divisão. Enfatiza os valores da cooperação e da decência, mas, ao mesmo tempo, na mídia somos bombardeados com casos de indivíduos que chegam ao topo sendo mesquinhos e implacáveis. Essas histórias nos atraem e nos repelem simultaneamente. Essa divisão produz ambivalência e nos torna desajeitados. Não somos muito bons em ser bons e maus. Quando manipulamos por necessidade, o fazemos com pouca convicção e um pouco de culpa. Não sabemos como operar nesta estrada, quando desempenhar o papel agressivo ou até onde ir. Nicolas Machiavelli, o grande escritor florentino do século XVI, notou em sua época um fenômeno semelhante, em outro nível. A Itália foi dividida em várias cidades-estado que eram incessantemente intrigadas pelo poder. Era um ambiente perigoso e complicado para um líder. Ao enfrentar um estado rival, um príncipe deve ter muito cuidado. Ele sabia que seus rivais fariam de tudo para promover seus interesses. Como improvisar acordos para isolá-lo ou destruí-lo? Ele tinha que estar disposto a fazer qualquer manobra para proteger seu estado. No entanto, ao mesmo tempo, ele estava imbuído de valores cristãos. Ele teve que fazer malabarismos, portanto, entre dois códigos de conduta, um privado e outro para o jogo do poder. Isso o deixou desajeitado. Ninguém definiu os parâmetros morais de como defender e promover seu estado. Se ele fosse muito agressivo, ele foi julgado mal no mundo e teve que pagar as consequências. Se ele fosse muito bom e cortês, um rival poderia invadir seu estado e afetar os cidadãos. Para Machiavelli, o problema não é que o líder adapte sua moral às circunstâncias. Todo mundo faz isso, mas que ele não o faz inteiramente bem. Muitas vezes, o príncipe era agressivo quando precisava ser astuto, ou vice-versa. Ele não percebeu há tempo que um estado anteriormente amigável já estava conspirando contra ele, e sua resposta foi muito desesperada. Quando um projeto se concretiza, as pessoas tendem a desculpar algumas das táticas sujas empregadas. Quando falha, essas mesmas táticas são analisadas e condenadas. Um príncipe ou líder deve antes de tudo ser eficaz em suas ações e, para isso, deve dominar a arte de saber quando e como ser mal. Isso exige coragem e flexibilidade. Quando a situação o exigir, ele deve ser um leão, agressivo e direto na proteção de seu estado, ou no uso do que for necessário para garantir seus interesses. Outras vezes, deve ser uma raposa, fuja com manobras inteligentes que disfarçam sua agressividade. E muitas vezes ele tem que se passar por um cordeiro, a criatura mansa, boa e cortês exaltada pela tradição cultural. Além disso, ele deve ser mal da forma indicada, de acordo com a situação, e cuidar para que suas ações pareçam justificadas, reservando para as sombras suas táticas mais ignóbeis. Se você domina a arte de ser mesquinho e a exerce com moderação, este modelo também deve ser nosso. Hoje somos todos príncipes, competindo com milhares de estados vivais. Temos impulsos agressivos, desejos de poder. Esses impulsos são perigosos. Se os seguirmos desajeitadamente ou inconscientemente, podemos criar muitos problemas para nós mesmos. Temos que aprender a reconhecer as situações que exigem atos enérgicos, mais controlados, bem como o modo de ataque apropriado, raposa ou leão. A seguir estão os inimigos e cenários mais comuns, entre os quais eles exigem algum mal de sua parte para se defender ou se promover. Em 1935, alguns esquerdistas americanos estavam descontentes com as reformas do presidente Franklin Delano Roosevelt, conhecidas como New Deal. Eles acreditavam que não davam os resultados rápidos desejados. Assim, decidiram fazer uma causa comum para formar o que mais tarde seria conhecido como Partido da União, a fim de atiçar esse descontentamento. Eles iriam lutar com Roosevelt em 1936, e era muito provável que conseguissem apoio suficiente para entregar a eleição aos republicanos. Entre eles estavam Hugh y Long, o grande senador populista da Louisiana, e o padre Charles Cogre, um padre católico com um programa de rádio popular. Suas ideias eram vagamente socialistas, atraindo muitos daqueles que se sentiam privados de direitos civis nos dias da Grande Depressão. Seus ataques a Roosevelt começaram a surtir efeito, seus números nas pesquisas estavam em declínio. Encorajado, o Partido da União tornou sua campanha mais agressiva e implacável. Enquanto isso, Roosevelt nada disse, permitindo que a organização divulgasse suas acusações e ameaças. Seus conselheiros ficaram alarmados, eles o viam como muito passivo. Mas isso fazia parte de um plano, certo de que, com o passar do tempo, as pessoas se cansariam desses ataques estridentes. Roosevelt sentiu que as facções do novo partido começariam a lutar umas contra as outras à medida que a eleição se aproximava. Por isso, ele ordenou a seus colaboradores que não atacassem. Ao mesmo tempo, ele foi trabalhar nos bastidores. Ele demitiu muitos funcionários do governo na Louisiana que simpatizavam com Long e os substituiu por seus próprios apoiadores. Ele promoveu investigações detalhadas sobre as finanças duvidosas do senador Long. Ele separou Coglin de outros padres católicos notáveis, de modo que ele parecia um radical marginal. Ele introduziu leis que o forçaram a obter uma licença para transmitir seus programas de rádio. O governo encontrou motivos para rejeitar seu pedido e silenciou-o temporariamente. Tudo isso serviu para confundir e intimidar os inimigos de Roosevelt. Como ele previu, o Partido da União se dividiu e as pessoas perderam o interesse. Roosevelt obteve uma vitória sem precedentes na eleição de 1936. Roosevelt entendeu o princípio básico de proteção contra invasores diretos e implacáveis. Se você atacá-los de frente, será forçado a lutar nos termos deles. A menos que você seja agressivo por natureza, estará em desvantagem contra aqueles com ideias simples e energia assustadora. É melhor que Você os luta indiretamente, escondendo suas intenções e fazendo nos bastidores, sem ser visto, tudo o que pode para criar obstáculos e semear confusão. Em vez de reagir, permita que os invasores continuem seus ataques, para se exibir e fornecer a você ótimos alvos para o ataque. Se você responder com muito dinamismo e energia, parecerá defensivo. Seja uma raposa para aquele leão, não pare de ser calculista ou perca a calma e faça o que puder para irritá-lo ainda mais e induzi-lo a se destruir com sua energia terrível. Agressores passivos Esses caras são simuladores perfeitos. Eles fingem ser fracos e indefesos, retos e virtuosos ou solícitos e cordiais. Isso torna difícil identificar a lousa à primeira vista. Eles emitem todos os tipos de sinais contraditórios, alternando entre calor, frieza e hostilidade, levando a confusão e emoções confusas. Se você reclama do comportamento deles, eles usam essa confusão para fazer você se sentir culpado, como se você fosse a causa do problema. Uma vez que você esteja envolvido no drama deles e suas emoções comprometidas, será muito difícil escapar. A chave é reconhecê-los a tempo de agir de acordo. Quando a grandokesa Catarina, a futura Catarina, a grande, imperatriz da Rússia, conheceu seu futuro marido, Pedro, parecia-lhe que, no fundo, ele era uma criança inocente. Ele ainda se divertia com soldadinhos de brinquedo e possuía um temperamento inconstante e irascível. Mas logo depois que se casaram, em 1745, ela começou a detectar um lado diferente no caráter do marido. Eles se davam muito bem em particular. Mas fontes de segunda mão contaram-lhe todos os tipos de horrores, segundo os quais ele lamentou seu casamento e preferiu a empregada de Caterine. Há quem dar crédito? Essa fofoca ou a jovialidade de seu marido quando eles estavam juntos. Depois de ser coroado Kizar Pedro III, ele gentilmente a convidou para visitá-lo pela manhã, mas a ignorou depois. Quando o jardineiro real parou de entregar suas frutas favoritas para ele, Catalina descobriu que era por ordem dele. Pedro fez de tudo para tornar sua vida amarga e humilhá-la de maneira sutil. Felizmente, Caterine logo deduziu que ele era um manipulador habilidoso. Obviamente, sua aparência infantil servia para desviar a atenção de sua essência mesquinha e vingativa. Seu objetivo, ela raciocinou, era forçá-la a cometer um imprudência para lhe dar um pretexto para isolá-la ou eliminá-la. Caterine decidiu aguardar o momento certo, ser pessoal e conquistar aliados importantes na corte e no exército, muitos dos quais passaram a odiar o Kizar. Finalmente, com o apoio de seus aliados, ela instigou um golpe que a livraria dele de uma vez por todas. Quando ficou claro que o exército estava do seu lado e ele seria preso, Pedro implorou e implorou, ele mudaria e eles governariam juntos. Catalina não respondeu. Ele enviou outra mensagem na qual assegurou que abdicaria se pudesse e pudesse retornar pacificamente para sua fazenda com sua amante. Catalina se recusou a negociar. Preso, Pedro foi assassinado pouco depois por um dos conspiradores, talvez com a permissão da imperatriz. Catalina foi um bravo clássico. Eu sabia que os agressores passivos não deveriam exaltar você, nem envolvê-lo em suas infinitas intrigas. Se você responder indiretamente, com a mesma agressividade passiva que eles, você joga o jogo para eles, onde eles são melhores do que você. Se você foi desonesto e astuto, só aumentará suas inseguranças e intensificará sua natureza vingativa. A única maneira de lidar com esses indivíduos é agir com ousadia e coragem para desencorajar novos disparates ou afastá-los. Apenas a influência e o poder reagem. Ter aliados no alto da cadeia de comando pode ajudar a bloqueá-los. Assim, você será um leão diante daquela raposa, que terá medo de você. Você verá que, se persistir em seu comportamento, em qualquer uma de suas formas, você pagará as consequências. Para reconhecer essas pessoas, procure comportamentos extremos e artificiais, muita bondade, muito presente, muita virtude. É muito provável que sejam disfarces com o objetivo de desviar a atenção de sua verdadeira natureza. É melhor você ser proativo e tomar precauções quando sentir que pessoas como essas estão tentando atrapalhar o entusiasmo. Situações desleais No início da década de 1850, Abraham Lincoln concluiu que a instituição da escravidão era uma vergonha para a democracia americana e deveria ser eliminada. Mas ao sondar o cenário político, ele ficou preocupado. Os esquerdistas eram muito barulhentos e severos. Em sua busca para promover a abolição, eles polarizariam o país. E os proprietários de escravos poderiam facilmente explorar essas divisões políticas para sustentar seu modo de vida por décadas. Porém, Lincoln foi um realista realizado. Se o objetivo é acabar com uma injustiça, você deve almejar os resultados. E isso implica ser tático e até trapacear. Ele estava disposto a fazer quase qualquer coisa para acabar com a escravidão. Ele decidiu que era o melhor político para aquela causa. Seu primeiro passo foi oferecer uma fachada de moderação, tanto na campanha de 1860 quanto após sua eleição como presidente. Fez acreditar que seu objetivo mais importante era preservar a União e eliminar gradativamente a escravidão, por meio de uma política de contenção. Quando, em 1861, a guerra se tornou inevitável, ele decidiu preparar uma amadilha inteligente para o Sul, para forçá-lo a atacar o forte Sunter e fazê-lo declarar guerra. Isso fez com que o Norte parecesse vítima de um ataque. Ele idealizou todas essas manobras para manter seus partidários unidos no Norte. Opor-se a ele era se opor aos seus esforços para derrotar o Sul e preservar a União, o que deixava a questão da escravidão em segundo plano. À medida que a guerra se voltava a favor do Norte, Lincoln gradualmente assumiu posições mais radicais, formuladas na proclamação de emancipação e no discurso de Getysburg, sabendo que já tinha uma margem maior para revelar seus verdadeiros objetivos e realizá-los. Ao dar a vitória ao Norte, ele teve ainda mais espaço para continuar sua campanha. Em suma, para abolir a escravidão, ele estava disposto a manipular a opinião pública, ocultando suas intenções e a praticar o engano direto em suas manobras políticas. Isso exigiu grande coragem e paciência de sua parte, pois quase todos interpretaram mal seus propósitos e o criticaram como oportunista. Alguns continuam a fazê-lo. Ao enfrentar uma situação injusta, você tem duas opções. Você pode proclamar em voz alta sua intenção de derrotar aqueles que estão por trás disso, parecendo nobre e bom para isso. Mas, a longo prazo, isso tende a polarizar as pessoas. Você é um inimigo ferrenho para cada apoiador que ganha para a causa e torna seus objetivos óbvios. Portanto, se o inimigo for habilidoso, será quase impossível para você derrotá-lo. Mas, se o que você busca são resultados, aprenda a ser uma raposa, libertando-se de sua pureza moral. Resista à tentação de se exaltar e realizar manobras estratégicas planejadas para obter o apoio público. Mude sua postura de acordo com as circunstâncias, engajando o inimigo em ações que ganhem a sua simpatia. Esconda suas intenções. Pense nisso como uma guerra, exceto para atos violentos desnecessários. Perder a ignóbio quando você permite que a injustiça prevaleça. Situações estáticas. Em qualquer área, as pessoas rapidamente criam regras e convenções a serem seguidas. Muitas vezes, isso é essencial para incutir ordem e disciplina. Mas muitas vezes essas regras e convenções são arbitrárias. Eles são baseados em algo que funcionou no passado, mas podem ter pouca relevância hoje. Frequentemente, são instrumentos para quem está no poder preservar seu domínio e manter o grupo unido. Mas, se persistirem, essas regras se tornarão embrutecedoras e eliminarão todas as novas maneiras de fazer as coisas. Isso exige a destruição completa dessas convenções desatualizadas, para abrir espaço para algo novo. Em outras palavras, neste caso você deve ser um leão total, o pior possível. Foi assim que os principais músicos de black jazz, incluindo Charlie Parker, Telony Ousmonk e Dizzy Gillespie, responderam às rígidas convenções musicais do início dos anos 1940. Após seu início ousado, o jazz foi cooptado por artistas e espectadores brancos. As variantes mais populares, Big Band, Swing, eram controladas e regulamentadas. Para ganhar dinheiro, você tinha que seguir as regras e jogar esses gêneros populares. Mas mesmo os músicos negros que seguiram as convenções recebiam muito menos do que seus colegas brancos. A única maneira de evitar essa situação opressora era destruí-la com um ritmo inteiramente novo, mais tarde conhecido como Bebo. Este novo gênero ia contra todas as convenções atuais. Era uma música selvagem e improvisada. À medida que se tornou popular, permitiu que esses músicos tocassem à sua maneira e deu a eles algum controle sobre sua carreira. A situação estática foi assim desbloqueada, deixando o terreno aberto para as grandes inovações do jazz dos anos 1950 e 1960. Em geral, respeite menos as regras estabelecidas pelos outros. Eles não se ajustam necessariamente à sua idade ou temperamento. Além disso, há muito poder a ser alcançado por ser o iniciador de uma nova ordem. Dinâmico intolerável Na vida você às vezes se vê em uma situação negativa que, por mais que faça, não melhora. Pode ser que você trabalhe para pessoas irracionais. Suas ações parecem servir apenas para impor seu poder e se opor a você. Tudo o que você faz está errado. Ou pode ser um relacionamento em que você é constantemente forçado a salvar o outro. Frequentemente, isso envolve pessoas que parecem ser vítimas fracas, que precisam de cuidados e ajuda. Eles dramatizam tudo. Não importa o quanto você faça, você sempre tem que vir em seu socorro. Você reconhecerá essa dinâmica por sua necessidade emocional de resolver o problema a qualquer custo, combinada com sua frustração absoluta na busca por uma resposta razoável. A verdade é que a única solução viável é encerrar o relacionamento, sem discutir, negociar ou fazer concessões. Deixe seu emprego, sempre haverá outro. Abandone tão estritamente quanto puder aquele que o atormenta. Resista ao impulso de se sentir culpado. Afaste-se o máximo possível, de modo que essa pessoa não possa induzir tais emoções em você. Ela deve ser deixada para trás para que você possa permanecer contente. Mudança de perspectiva O problema com os confrontos e a razão pela qual os evitamos é que eles provocam emoções desagradáveis. Ficamos pessoalmente ofendidos por alguém querer nos machucar ou nos prejudicar. Isso nos faz duvidar de nós mesmos e nos sentir inseguros. Nós merecemos por algum motivo. Se passamos por vários momentos desagradáveis, ficamos cada vez mais assustadores. Mas na realidade é um problema de percepção. Em meio a nossa turbulência interna, tendemos a exagerar as intenções negativas de nossos adversários. Em geral, levamos os conflitos para o lado pessoal. No entanto, as pessoas carregam traumas e problemas desde a infância. Quando ele faz algo para nos prejudicar ou bloquear, geralmente não está fazendo isso contra nós pessoalmente. Você é vítima de um problema não resolvido do passado ou de profundas inseguranças. É essencial que você desenvolva a perspectiva oposta. A vida envolve logicamente interesses conflitantes. Outros têm questões e problemas próprios, que colidem com os seus. Mas ao invés de levar tão a sério ou se preocupar com suas intenções, dedique-se a se proteger e se promover nesse jogo competitivo, nessa batalha sangrenta. Preste atenção nas manobras de outras pessoas e em como impedi-las. Quando você tiver que recorrer a algo convencionalmente antiético, pense nisso como apenas mais uma façanha no jogo, nada que o faça se sentir culpado. Aceite a natureza humana e a ideia de que as pessoas são agressivas. Essa perspectiva calma e imparcial tornará muito mais fácil para você planejar a estratégia perfeita para mitigar essa agressividade. Como suas emoções emergirão intactas de tais confrontos, você se acostumará com elas e até gostará de segurá-las. Na arena, os nossos adversários podem ferir-nos com as unhas ou dar-nos uma cabeçada e ferir-nos, mas não os denunciamos nem os desgostamos, nem os julgamos violentos a partir de agora. A única coisa que fazemos é não perdê-los de vista, embora não por ódio ou desconfiança. Apenas mantemos uma distância segura. Temos que fazer o mesmo em outros campos. Vamos desculpar o que nossos oponentes fazem e apenas manter nossa distância, sem ódio ou reservas. Marco Aurélio 6. Seja direto Autoridade Em cada grupo, o que está no topo dá o tom, consciente ou inconscientemente. Se os líderes têm medo, hesitam em correr riscos ou se preocupam demais com seu ego e reputação, o grupo invariavelmente ficará contaminado e será impossível para eles agirem com eficácia. Reclamar e encorajar as pessoas a se esforçarem é contraproducente. Escolha o estilo oposto, infunda suas tropas com o espírito certo com ações, não palavras. Deixe-os ver que você se esforça mais do que qualquer outra pessoa, segue os mais altos padrões, assume riscos com confiança e toma decisões difíceis. Isso vai inspirar e unir o grupo. Nestes tempos democráticos, você tem que praticar o que prega. Rei dos Traficantes Ninguém pode liderar um exército pela retaguada. Ele deve assumir a liderança lá frente do exército. Ele deve ser visto lá e cada oficial e soldado deve sentir o efeito de sua mente e energia pessoais. Geral William T. Sherman Na primavera de 1991, o jovem Curtis Jackson provou ser um dos traficantes de drogas mais inteligentes da vizinhança. Ele tinha tantos clientes que teve que contratar pessoal para atender a demanda. Mas, como eu bem sabia, nada de bom perdura na vizinhança. No momento em que planejava expandir suas operações, um traficante sênior, Wayne, começou a ameaçá-lo. Ele tinha acabado de sair da prisão, ele estava determinado a ganhar muito dinheiro o mais rápido possível e, então, dominar o tráfego local. Tudo indicava que Curtis era seu principal rival. Ele tentou intimidá-lo, dizendo-lhe que pagaria caro se não recuasse. Curtis o ignorou. Wayne decidiu recuar, então. Espalhou-se a notícia de que ele o mataria. Não era a primeira vez que Curtis ouvia tal coisa e ele sabia o que viria a seguir. Wayne não daria conta do recado. Ele não podia correr o risco de voltar para a prisão. Ele contava com alguém jovem para descobrir que queria matar Curtis, ansioso por ganhar credibilidade na rua, fazer o trabalho sujo. E, de fato, dias depois de ser informado das intenções de Wayne, Curtis notou um menino chamado Nietzsche o seguindo. Ele tinha certeza de que Nietzsche estava planejando o golpe e que o daria em breve. Essa era a dinâmica deprimente do tráfego na vizinhança. Quanto mais sucesso você tem, mais atenção você recebe. A menos que inspirasse medo, um traficante não teria rivais que queriam tomar o seu e continuamente ameaçar sua posição na rua. Uma vez que isso aconteceu, uma conexão anteriormente bem-sucedida foi envolvida em um ciclo de violência, retaliação e prisão. Mas alguns traficantes conseguiram superar essa dinâmica. Eles eram os reis da vizinhança. Apenas ouvir seu nome ou vê-los na rua produziu uma reação. Visceral, mistura de medo e admiração. Eles reinaram sobre os outros graças aos seus feitos, com os quais se mostraram espertos e corajosos. Suas manobras eram imprevisíveis e, portanto, aterrorizantes. Se alguém quisesse desafiá-los, eles logo se lembrariam do que haviam feito em outras circunstâncias e desistiriam. Tudo isso deu a eles uma aura de poder e mistério. Mistério Em vez de rivais em todos os lugares, eles tinham discípulos dispostos a segui-los onde quer que fossem. Se Kurtz se considerava rei, era a hora de provar, o mais drasticamente possível. Apesar do fato de que a morte o olhou nos olhos, ele insistiu em controlar suas emoções e pensou muito sobre o dilema que Wayne representava para ele. Se ele o perseguisse para matá-lo antes, o encontraria pronto e lhe daria o pretexto perfeito para matá-lo em legítima defesa. Se matasse Nietzsche, a polícia o pegaria e ele acabaria passando um longo tempo na prisão, o que era igualmente favorável a Wayne. Se ele não fizesse nada, Nietzsche o mataria. No entanto, a estratégia de Wayne tinha uma falha fatal, seu medo de agir por conta própria. Ele não era um rei, mas apenas mais um negociante assustado fingindo ser durão. Kurtz cairia sobre ele de um ângulo inesperado e tudo mudaria. Sem perder tempo, uma tarde pediu a Tony, um de seus funcionários, que o acompanhasse. Juntos, eles surpreenderam Nietzsche na rua e enquanto Tony o segurava, Kurtz cortou seu rosto com uma navalha. Foi profundo o suficiente para mandá-lo gritando para o hospital, deixando uma bela cicatriz nele por algum tempo. Horas depois, eles tropeçaram no carro de Wayne, que atiraram, uma mensagem ambígua de que queriam que ele estivesse nele ou que o estavam desafiando a atacá-los de frente. O dominó caiu no dia seguinte, exatamente como Kurtz havia planejado. Nietzsche procurou Wayne para se vingar de Kurtz juntos, afinal, Wayne também havia sido agredido. Mas ele insistiu que Nietzsche deveria fazer isso sozinho. O menino então teve um vislumbre do jogo, ele era o idiota no comando do trabalho sujo, e Wayne não era tão duro quanto parecia. Ela não tinha mais nada a ver com ele e tinha medo de enfrentar apenas Kurtz. Ele decidiu então que poderia viver com a cicatriz. Isso deixou Wayne em uma posição delicada. Se ele pedisse alguém para fazer o trabalho novamente, as coisas começariam a parecer o que eram, que Wayne era covarde demais para fazê-lo sozinho. Melhor esquecer tudo. Esse foi o assunto da vizinhança nos dias que se seguiram. Kurtz foi mais esperto que um rival mais velho. Ao contrário dele, ele não tinha medo de ser violento. Ele havia feito algo drástico e audacioso, em circunstâncias desfavoráveis. Cada vez que via Nietzsche na rua com sua grande cicatriz no rosto, as pessoas se lembrariam do incidente. Oh! Os rivais de Kurtz teriam que pensar duas vezes antes de questionar sua hierarquia, ele tinha se mostrado forte e habilidoso. E sua equipe ficou impressionada com sua frieza e a maneira como ele mudou as coisas. Então ele começou a vê-lo de outra forma, como alguém capaz de sobreviver naquela selva e digno de ser seguido. Kurtz continuou com atos semelhantes e, aos poucos, foi se levando acima dos demais traficantes. Assim, conquistou a admiração de muitos jovens, que logo formariam o núcleo de um fervoroso grupo de discípulos que o ajudariam a se mover para a música. Após o sucesso de seu primeiro álbum de 2003, Kurtz, já 50 cent, começou a realizar seu sonho de construir um empólio. Mas, à medida que isso tomava forma nos meses e anos que se seguiram, ele sentiu que algo estava errado. Era lógico supor que, com sua fama e prestígio, aqueles que trabalhavam para ele iriam segui-lo sem questionar e fazer o que ele quisesse. Mas toda a sua vida foi uma lição ao contrário, que os outros sempre depreciaram, duvidaram de seu poder e o desafiaram. Em tal ambiente, seus executivos e gestores não pretendiam tirar seu dinheiro ou sua vida, apesar do que lhe davam a impressão de estar minando seu poder, para enfraquecer sua imagem e torná-la mais previsível e corporativa. Se ele permitisse que isso continuasse, ele perderia sua qualidade distintiva, a inclinação para assumir riscos e fazer o inesperado. Poderia se tornar um investimento seguro, mas deixaria de ser um líder e uma força criativa. Neste mundo não se pode descansar sobre os louros, nome, realizações, posição. Ele tem que lutar para impor sua diferença e convencer as pessoas a segui-lo. Todas essas ideias se tornaram dolorosamente claras no verão de 2007. O terceiro álbum de Fifth, Curtis, estava programado para ser lançado em setembro, mas todos pareciam letárdicos. A gravadora, Interscope, agiu como se o álbum fosse se vender. A equipe de gerenciamento de Fifth havia elaborado uma campanha de marketing que ele considerou muito branda, passiva e corporativa. Eles queriam controlar muitas coisas. Uma tarde de agosto, um funcionário da G-Unity Records, selo de Fifth na Interscope, disse a ele que um vídeo do álbum a ser lançado vazou online. Sua transmissão estragaria a apresentação musical bem arquistrada planejada para aquele mês. 50 foi o primeiro a saber, pensando em como proceder, decidiu que era hora de se livrar dessa dinâmica. Traficantes Ele reuniu sua equipe de rádio e internet G-Unity em seu escritório. Em vez de conter a propagação viral do vídeo, a reação usual a tal problema, e exatamente o que a administração defenderia, ele ordenou que vazasse sobrepeticiamente para outros sites e se espalhasse como um incêndio. Juntos, eles também inventaram o seguinte boato, para o consumo de jornalistas e do público, que quando 50 soube do vazamento, ficou furioso. Ele jogou o telefone com tanta força contra a janela que o quebrou. Ele arrancou a televisão de plasma da parede e a quebrou. A certa altura, ele foi expulso do prédio e a última coisa que o ouviram gritar foi que estava se desligando de tudo e estava saindo de férias. Naquela noite, por ordem dele, o gerente de manutenção do prédio tirou fotos dos danos, encenados para esse fim, que foram então vazados online. Tudo tinha que ser mantido em segredo, nem mesmo a gerência deveria saber que era uma farsa. Nos dias que se seguiram, 50 ficou satisfeito com o fato de esse boato estar circulando por toda parte. A Interscope acordou. A gerência acusou o recebimento da mensagem de que já estava no comando, se 50 se recusasse a fazer mais publicidade, como ele havia ameaçado fazer, toda a campanha da gravadora estaria condenada. Ele tinha que segui-lo e permitir que ele desse o tom na publicidade, o que implicava em algo mais solto e agressivo. A notícia logo se espalhou entre 50 executivos e funcionários do que supostamente havia acontecido. Sua reputação de ser imprevisível e violento ganhou vida. Agora, toda vez que o viam nos escritórios, sentiam uma pontada de medo. É melhor que prestem atenção ao que ele deseja, se quiserem evitar o risco de testemunhar sua raiva. Essas também eram exatamente o tipo de anedota que o público esperava do perdão do rapper. Isso chamou a atenção deles. A atitude dos bravos. Quando cheguei ao topo da empresa, me adaptei à minha nova posição, tornei-me mais ousado e louco. E ouvi menos daqueles que queriam que eu me movesse devagar. Menos 50 sente. Ao longo da história, testemunhamos esse padrão, certas pessoas se diferenciam da multidão por uma habilidade ou talento especial. Eles podem ser especialistas em intriga política e saber como encantar e conquistar aliados adequados. Ou eles podem ter conhecimento técnico superior em seu campo. Ou talvez sejam os iniciadores de um projeto ousado e bem-sucedido. No entanto, eles repentinamente se encontram em posições de liderança, algo para o qual sua experiência e estudos não os prepararam. Sozinho e na cúpula, o grupo e as pessoas em geral examinando todas as suas ações e decisões. As pressões podem ser intensas. E acontece inevitavelmente que muitos deles inconscientemente sucumbem aos seus medos. Antes eram ousados e criativos, agora são cautelosos e conservadores, sabendo o que mais está em jogo. Profundamente com medo de serem responsáveis pelo sucesso do grupo, eles delegam demais, pesquisam a opinião de todos ou se abstém de tomar decisões difíceis. Ou então se tornam ditatoriais e tentam controlar tudo, outro sinal de fraqueza e insegurança. Esse é o caso de ilustres senadores que viraram maus presidentes, tenentes impetuosos que se tornaram generais medíocres e gerentes de alto escalão que se revelaram executivos ineptos. Mas nesse grupo há, inevitavelmente, alguns que revelam o contrário, quando promovidos a uma nova posição, exibem habilidades de liderança extraordinárias que ninguém teria suspeitado neles. Este grupo inclui indivíduos como Napoleão Bonaparte, Mahatma Gandhi e Winston Churchill. O que os une não é uma habilidade ou conhecimento misterioso, mas uma qualidade de caráter, um temperamento que revela a essência dessa arte. Eles são corajosos. Eles não têm medo de pegar. Decisões difíceis, em vez disso, eles parecem gostar dessa responsabilidade. Eles não se tornam repentinamente conservadores, mas mostram uma tendência para a ousadia. Eles exibem muito bril sob o fogo. Essas pessoas passam a compreender de várias maneiras que um líder possui um poder excepcional que geralmente não é explorado. Cada grupo tende a assumir o espírito e a energia de seu líder. Se essa pessoa for fraca e passiva, o grupo tenderá a se dividir em facções. Se o líder não tem autoconfiança, sua insegurança se infiltrará na linha. Seu nervosismo e irritabilidade colocarão todos no limite. No entanto, sempre existe a possibilidade oposta. Um líder ousado, que se levanta e dá ao grupo uma agenda e uma agenda, espalha mais energia e segurança. Essa pessoa não precisa gritar ou pressionar as pessoas, seus subordinados a seguem de boa vontade, por serem fortes e inspiradores. Na guerra, onde as habilidades de liderança são mais evidentes e necessárias porque há vidas em jogo, dois estilos de liderança podem ser distinguidos, por trás ou pela frente. O general do primeiro tipo gosta de ficar em sua tenda ou quartel e dar ordens em voz alta, convencido de que esse distanciamento facilita sua liderança. Este estilo também pode envolver a participação de tenentes e outros generais em decisões importantes ou direção coletiva. Em ambos os casos, o comandante tenta se livrar do escrutínio, da responsabilidade e do perigo. No entanto, os maiores generais da história são invariavelmente aqueles que assumem a liderança, sozinhos. Suas tropas os veem à frente do exército, expostos ao mesmo destino de um soldado de infantaria. O duque de Wellington afirmou que a mera aparição de Napoleão à frente de seu exército se traduzia no equivalente a 40 mil homens adicionais. Uma espécie de carga elétrica percorre as tropas, o general compartilha seus sacrifícios, dá o exemplo. Isso tem implicações quase religiosas. Esses dois estilos também são encontrados nos negócios e na política. Os executivos que correm por trás sempre tentarão disfarçar isso como uma virtude, a necessidade de sigilo ou o desejo de ser mais justos e democráticos. Mas, na realidade, esse estilo é produto do medo e invariavelmente leva ao desrespeito por parte dos subordinados. O estilo oposto, liderar e liderar pelo exemplo, exerce poder igual no escritório e no campo de batalha. Líderes que trabalham mais do que ninguém, praticam o que pregam e não temem a responsabilidade de tomar decisões difíceis ou assumir riscos. Eles descobrem que criaram um reservatório de respeito que lhes renderá enormes dividendos mais tarde. Eles poderão pedir sacrifícios, punir desordeiros e cometer erros ocasionais sem enfrentar a calúnia e as dúvidas habituais. Eles não precisam gritar, reclamar e forçar sua sugestão a segui-los. Falo voluntariamente. Em ambientes urbanos como o South Sea de Queens, o respeito é muito importante. Em outros lugares, história pessoal, estudos ou currículo podem conceder alguma autoridade e credibilidade, mas não na vizinhança. Aqui, todo mundo começa do zero. Para ganhar o respeito dos outros, eles devem provar repetidamente seu valor. As pessoas tendem a duvidar continuamente das habilidades e do poder de seus semelhantes. Semelhantes. Eles têm que provar repetidamente que tem o que é preciso para prosperar e resistir. Grandes palavras e promessas não significam nada. A única coisa que pesa são os atos. Quem, por mais difícil que pareça, é autêntico, conquistará o respeito dos outros. Eles se afastarão e a vida será muito mais fácil para ele. Esta deve ser sua perspectiva. Você começa sem nada neste mundo. Se você herda títulos, dinheiro ou privilégios, na verdade herda obstáculos. Eles o fazem acreditar que você deve respeito. Se você insiste em impor sua vontade por causa desses privilégios, as pessoas vão acabar desprezando e menosprezando você. Somente com suas ações você pode provar seu valor. Eles vão dizer às pessoas quem você é e imagine que em todos os momentos você é desafiado a mostrar que merece o cargo que ocupa. Em uma cultura repleta de falsificações e enfeites, você se destacará como uma pessoa autêntica e digna de respeito. Os grandes líderes da história inevitavelmente aprenderam esta lição com a experiência. É melhor ser temido e respeitado do que amado. Um bom exemplo disso é o cineasta John Ford, diretor de alguns dos melhores filmes da história de Hollywood. A tarefa dos diretores de cinema pode ser particularmente difícil. Eles têm que lidar com uma grande equipe de filmagem, atores com ego delicado e produtores ditatoriais que querem entrar em tudo, enquanto têm limites de tempo rígidos e grandes somas de dinheiro em jogo. Assim, eles tendem a ceder nesses vários campos de batalha, apaziguar e bajular os atores, deixar os produtores fazerem o que querem aqui e ali, obter alguma cooperação sendo simpáticos e gentis. Ford era sensível e empático por natureza, mas ele aprendeu que se revelasse esse lado de seu personagem, perderia o controle do produto final. Atores e produtores começariam a prevalecer e o filme perderia toda a coesão. Ele percebeu que os diretores de cinema de boa índole não duravam muito, todos eles mandavam neles e seus filmes eram péssimos. Assim, desde o início de sua carreira, decidiu se tornar um máscara de homem cruel e até mesmo intimidante. No set, ele deixou claro que não era o divo de sempre. Ele trabalhou mais do que ninguém. Se ele filmou em locais inóspitos, ele dormiu em uma barraca como todo mundo e compartilhou sua dieta pobre. Em várias ocasiões, ele lutou com os punhos no set, principalmente com seus atores principais, como o John Wayne. Essas ações judiciais não eram meras aparências, mas reais. Ele colocou todas as suas forças neles e forçou os atores a se defenderem com igual vigor. Isso deu o tom. Um ator tendia a ficar constrangido se ele se envolvesse em sua agitação e acessos de raiva habituais. Todos foram tratados da mesma forma. Até o arquiduque da Áustria, que tentou construir uma carreira de ator em Hollywood, recebeu gritos de Ford, que também o empurrou para uma vala. Ford tinha uma maneira excepcional de dirigir atores. Ele disse apenas algumas palavras, bem escolhidas, sobre o que queria deles. Se eles não fizessem a coisa certa no set, ele os humilhava na frente de todos. Eles aprenderam rapidamente a prestar atenção ao pouco que falavam e à sua linguagem corporal no fórum, muitas vezes mais expressiva. Eles tiveram que se concentrar mais e dar mais de si no papel. Era uma vez, o famoso produtor Samuel Gowen veio visitar o set e explicou a Ford que ele só queria vê-lo trabalhar, que os produtores costumavam espionar e exercer pressão. O diretor não disse nada. Mas no dia seguinte, ele foi visitar Gowen em seu escritório e sentou-se silenciosamente em uma cadeira ao lado de sua mesa enquanto observava. Depois de um tempo, Gowen perguntou exasperado o que ele estava fazendo. Eu só queria vê-lo trabalhar, respondeu Ford. Tudo isso teve um efeito estranho e paradoxal no elenco e na equipe técnica. Eles estavam fascinados por trabalhar com Ford e morriam de vontade de conseguir um lugar no seleto grupo que foi convocado novamente. A Ford tinha padrões tão elevados que todos foram forçados a trabalhar mais. Ele os tornou melhores atores e técnicos. Uma ocasional iguaria o elogio de sua parte tinha um peso enorme e foi lembrado por toda a vida. O resultado de sua resistência e resistência foi que ele exerceu mais controle sobre o produto final do que quase qualquer outro diretor e seus filmes foram consistentemente da mais alta qualidade. Ninguém ousou desafiar sua autoridade e por mais de 40 anos ele foi o rei dos filmes de ação e faroestes de Hollywood, uma conquista sem precedentes na indústria. Entenda, ser um líder geralmente significa tomar decisões difíceis, fazer com que as pessoas façam coisas contra a vontade delas. Se, por medo de perturbar, você escolher um estilo de liderança gentil, agradável e dócil, você terá cada vez menos espaço para forçar. As pessoas trabalhem mais ou façam sacrifícios. Se você de repente tentar ser enérgico, ela se sentirá magoada e chateada. Pode ir do amor ao ódio. O método oposto dá o resultado oposto. Se você criar uma reputação de ser rigoroso e eficiente, poderá ofender os outros, mas se estabelecerá uma base de respeito. Você mostrará qualidades de lideranças genuínas, eloquentes para todos. Com o tempo e autoridade sólida, você pode ceder e recompensar as pessoas e até mesmo ser legal com elas. Esse gesto será julgado autêntico, não uma tentativa de agradar, e terá um efeito duplo. Chaves para a coragem. Por que é uma regra geral da natureza humana que as pessoas desprezam aqueles que as tratam bem e admiram aqueles que não fazem concessões? TUCIDIDAS Milhares de anos atrás, nossos ancestrais mais primitivos formaram grupos de poder e proteção. Mas, ao crescer, esses grupos enfrentaram um problema de natureza humana que nos atormenta até hoje. Os indivíduos têm diferentes níveis de talento, ambição e autoconfiança, seus interesses não convergem necessariamente em todos os pontos. Quando as decisões importantes das quais depende o destino da tribo devem ser tomadas, seus membros tenderão a pensar em seus próprios assuntos restritos. Um grupo de seres humanos está sempre à beira do caos, da divergência de interesses. É por isso que os líderes foram escolhidos para tomar as decisões difíceis e acabar com as divergências. Mas era inevitável que os membros da tribo tivessem sentimentos contraditórios em relação a seus líderes. Eles sabiam que isso era necessário e que deveriam respeitar a sua autoridade, mas temiam que seus chefes e reis acumulassem muito poder e os oprimissem. Frequentemente, eles se perguntavam por que uma determinada pessoa ou família merecia uma posição tão elevada. Em muitas culturas antigas, o rei era ritualisticamente morto depois de alguns anos para garantir que não era um opressor. Em civilizações antigas mais avançadas, havia rebeliões constantes contra os que estavam no poder, muito mais intensas e numerosas do que nos tempos modernos. Entre os antigos líderes que tiveram que lidar com essas dificuldades, Moisés se destaca. Este homem foi escolhido por Deus para libertar os hebreus da escravidão no Egito e conduzi-lo-os à terra prometida. Embora os hebreus tenham sofrido no Egito, eles tinham relativa segurança. Moisés os arrancou daquela vida previsível e os levou a vagar por 40 anos no deserto, onde a falta de comida, abrigo e confortos básicos eram seu tormento. Eles duvidaram incessantemente de Moisés e até mesmo o odiaram. Alguns conspiraram para matá-lo, como o rei que teve de ser sacrificado. Eles o viam como um opressor insano. Para contribuir com sua causa, Deus realizava milagres periódicos para mostrar que Moisés havia sido escolhido e abençoado, mas esses milagres logo foram esquecidos e os hebreus voltaram à teimosia e às reclamações intermináveis. Para superar os obstáculos aparentemente intransponíveis em seu caminho, Moisés recorreu a uma solução única. Ele uniu as doze tribos, permanentemente divididas, em torno de uma causa simples, um Deus adorar-lhe a meta alcançável de alcançar a terra prometida. Ele não buscou poder ou glória, apenas para guiar aquelas tribos ao seu objetivo desejado. Ele não podia se dar ao luxo de se ausentar por alguns dias ou relaxar sua liderança. As tribos não paravam de duvidar dele e esquecer a situação geral, o motivo de seu sofrimento. A palavra hebraica para liderar é equivalente a liderar, liderar. Moisés sempre teve que estar na vanguarda, unificando as tribos em torno de sua visão da terra prometida. Isso envolvia ser implacável com os dissidentes e tirar a vida de famílias inteiras se eles atrapalhassem a causa raiz. Em essência, Moisés aprendeu a desempenhar um papel antes dos hebreus, o de um homem possuído pela visão divina, indomável em espírito e impulsionado por um bem superior. Qualquer membro das tribos teria se perguntado se a terra prometida não era algo que só existia na mente de Moisés. Mas sua convicção e determinação de liderar seu povo a terra prometida tornava um difícil duvidar dele. Moisés teve que assumir esse papel para convencer os seus de que sua alta posição era legítima e sancionada por Deus. Sua capacidade de liderar aquele grupo rebelde por 40 anos deve ser considerada o maior feito de liderança da história. Nós, modernos, pensamos que estamos muito longe de nossas origens tribais primitivas. Afinal, vivemos em um mundo secular e racional. Hoje, um líder deve possuir certas habilidades técnicas e gerenciais. Mais 3 mil anos de civilização não alteraram a natureza humana e, de fato, as inúmeras dificuldades que oprimiram líderes como Moisés foram exacerbadas. Talvez antes pensássemos primeiro na tribo, mas agora pensamos principalmente em nós mesmos, em nossa carreira e em nossos interesses mesquinhos. A política de escritório é o auge dessa tendência. Hoje estamos mais distraídos do que nunca, pois milhares de dados competem por nossa atenção no decorrer de um único dia. Isso nos torna impacientes e menos. Capaz de ver o quadro geral. Se fossemos retirados da escravidão, não nos concentraríamos na terra prometida por mais do que alguns minutos. E somos ainda mais céticos em relação às autoridades. Ainda sentimos aquela velha ambivalência em relação aos governantes, mas em vez de sacrificá-los, nós os jogamos para a imprensa e secretamente nos regozijamos com sua queda. Hoje, ser líder significa superar esses aspectos da natureza humana e ao mesmo tempo ter uma aparência justa e decente, uma tarefa quase impossível. Ao mesmo tempo, as pessoas sentem que essa ambiguidade e egoísmo são um fenômeno deprimente. Ela está desesperada para acreditar em uma causa, para trabalhar pelo bem maior, para seguir um líder que a imbuie de propósito. Ela é mais do que receptiva à liderança quase religiosa personificada por Moisés. Quando você está no topo, deve se livrar de seus preconceitos modernos, de seu fetichismo por meios técnicos. Ser líder continua a significar estar à frente, empurrando o grupo com ousadia. Se você não unir seus seguidores em torno de uma causa gloriosa, equivalente à terra prometida, terá que pressioná-los, constantemente divididos em facções. Em vez disso, assuma um ar profético, como se você tivesse sido escolhido para guiá-los a um objetivo elevado. Assim, você os convencerá a marchar atrás de você por sua própria vontade e você fará uma demonstração não tanto do poder pessoal, mas da causa que os une. Isso lhe dará autoridade para liderá-los e uma aura de poder. Para dominar a arte da liderança, você deve desempenhar certos papéis que impressionarão seus discípulos e tornarão mais provável que eles o sigam com o entusiasmo necessário. Aqui estão as quatro funções principais que você deve aprender a desempenhar. Ter visionário No começo dos séculos Thomas Alva Edison foi considerado o principal inventor e cientista da América. De seus laboratórios de pesquisa vieram alguns dos avanços tecnológicos mais importantes da época. Mas a verdade é que Edison teve apenas alguns meses de educação formal e nem era cientista. Em vez disso, ele era uma mistura de visionário, estrategista e empresário astuto. Seu método era simples, ele vasculhou o mundo em busca das últimas. Avanços na ciência e tecnologia Dado seu conhecimento de negócios e as últimas tendências sociais, ele pensou cuidadosamente em como transformar alguns desses avanços em produtos de grande apelo comercial que mudariam o modo de vida das pessoas, eletricidade que iluminava cidades, telefones melhores que alterariam o curso de um mundo, o comércio, os filmes que divertiam as massas. Então, ele contrataria as melhores mentes nesses campos para dar vida às suas ideias. Todos os produtos que saíram de seu laboratório foram inevitavelmente impressos com sua visão particular e significado comercial. Entenda, um grupo de qualquer tamanho deve ter metas e objetivos de longo prazo para funcionar adequadamente. Mas a natureza humana é um grande obstáculo. É natural que batalhas e problemas imediatos nos consumam, achamos muito difícil, se não for planejado, pensar cuidadosamente sobre o futuro. Antecipar requer um processo mental particular que envolve prática. Significa visualizar algo útil e realizável com vários anos de antecedência e fazer um esboço para atingir esse objetivo. Pense nas ramificações, de forma a encontrar vários caminhos para chegar lá, dependendo das circunstâncias. Apegue-se à ideia emocionalmente, de modo que, quando milhares de distrações e interrupções parecerem desviá-lo de seu curso, você tem a força e a motivação para segui-la. Sem uma pessoa no topo para traçar o caminho para esse grande objetivo, o grupo vai e volta em busca de planos de dinheiro fácil ou movido pelas aspirações políticas limitadas de alguns de seus membros. Membros. Mas ele nunca fará nada importante. Como líder, você é o único bastião contra essa perambulação sem fim. Você deve ter força para imprimir sua personalidade e visão no grupo, dando-lhe substância e identidade. Se você perder de vista o quadro geral, obterá resultados ruins. Ele desempenha o papel de um visionário de conceitos dramáticos, como Edison, que era um artista e promotor talentoso. Ele apresentou suas ideias de forma deslumbrante e organizou eventos que o trouxeram para as primeiras páginas dos jornais. Como Moisés, ao descrever a Terra Prometida, ele ofereceu uma imagem tentadora do futuro que suas invenções ajudariam a criar. Isso atraiu dinheiro de investidores e inspirou seus pesquisadores a trabalhar ainda mais arduamente. Seu entusiasmo e confiança em si mesmo irão convencer as pessoas de que você sabe para onde está indo e deve segui-lo. Théonifier Ao ascender ao trono da França em 1661, Luís XIV herdou uma situação quase insustentável. Duques e senhores feudais mantinham um controle rígido de seus territórios. Ministros recentes como o duque de Richelieu e o cardeal Mazarin haviam tomado quase todas as decisões importantes que estavam além do controle daqueles senhores. O rei era essencialmente uma figura de proa, presidindo um país profundamente dividido, cujo poder na Europa muito havia diminuído. Luís XIV estava determinado a mudar tudo isso e seu método era drástico e imponente. A princípio, ele manteve suas intenções para si mesmo, mas de repente anunciou que não nomearia um ministro encarregado do país, Doravante, essa tarefa seria sua. Mais tarde, ele ordenou que a aristocracia fixasse residência no palácio de Versailles, que ele acabará de construir. Quanto mais perto ela vivia dele no palácio, mais influência ela teria, se ela permanecesse em seus ducados para conspirar contra o rei, seria cortada do novo centro de poder que ele havia criado. No entanto, sua manobra mais brilhante foi a mais sutil. Produziu uma causa na qual o povo acreditou, a grandeza e a glória da França, cuja missão era ser o centro da civilização e do refinamento, o modelo para toda a Europa. Para tanto, envolveu seu país em várias guerras para ampliar seu poder político. Ele se tornou o maior patrono, o que fez da França a inveja cultural da Europa. Ele criou shows impressionantes para encantar as pessoas e distraí-las de suas manobras. A nobreza lutou não pelo rei, mas pela grandeza da nação. Assim, Luís XIV transformou um país dividido, quase caótico, na suprema potência europeia. Entenda, a dinâmica natural de um grupo é se dividir em facções. As pessoas querem proteger e promover seus próprios interesses, por isso estabelecem alianças políticas internas. Se você forçá-la a se unir sob sua liderança, esmagando suas feições, você pode assumir o controle, mas vai gerar muito ressentimento, logicamente, ele vai suspeitar que você aumenta seu poder às custas dele. Se não fizer nada, você se verá cercado por senhores e duques que tornarão o tu labor impossível. Um grupo precisa de uma força centrípeta que lhe dê unidade e coesão, mas não basta que essa força seja de sua personalidade. Deve ser uma causa que você personifica de forma imprudente. Pode ser político, ético ou progressista, você se esforça para melhorar a vida das pessoas em sua comunidade, por exemplo. Essa causa eleva seu grupo acima dos demais. Tem uma aura quase religiosa, que inspira uma sensação de culto. Portanto, lutar ou duvidar de você ser contra essa causa e parecer egoísta. Imbuído desse sistema de crenças, o grupo tenderá a se policiar e erradicar os desordeiros. Os desordeiros Para desempenhar esse papel com eficácia, você deve ser um exemplo vivo dessa causa, assim como Luís XIV exemplificou o poder civilizador da França em sua conduta bem estudada. O modelo a seguir Você não pode dominar um grande grupo sozinho. Você se tornará um microcontrolador ou ditador, o que o deixará exausto e odioso. Você deve desenvolver uma equipe de tenentes mergulhados em suas ideias, espírito e valores. Uma vez com ele, você pode dar espaço para operar independentemente de você, aprender por si mesmo e trazer sua criatividade para a causa. Napoleão Bonaparte foi o iniciador desse sistema, mais tarde imitado pelos principais generais dos tempos modernos. Ele deu a seus quarterbacks uma ideia clara dos objetivos de uma campanha ou batalha específica, o que agora é conhecido como uma declaração de missão. Em seguida, ele os autorizou a cumprir esses objetivos sozinhos, a sua maneira. A única coisa importante eram os resultados. Baseou-se no conceito de que quem luta no terreno tende a ter uma noção melhor do que deve ser feito no aqui e agora. Eles têm mais informações do que o líder. Com um certo grau de confiança em suas decisões, eles podem agir cedo e se sentir mais comprometidos com a execução da guerra. Este sistema revolucionário permitiu que o exército de Napoleão se movesse mais rápido e cultivasse uma equipe de marechais de campo brilhantes e experientes. Negociar com uma declaração de missão é uma forma eficaz de atenuar sua imagem e ocultar a extensão de seu poder. Você é visto como mais do que apenas um líder. Você é um modelo, instruindo, revigorando e inspirando seus tenentes. Ao formar sua equipe, procure pessoas que compartilhem seus valores e estejam dispostas a aprender. Não se deixe seduzir por um currículo impressionante. Você precisa que eles estejam perto de você, impregnados do seu espírito e da sua maneira de fazer as coisas. Quando você achar que eles estão adequadamente preparados, não tenha medo de soltar as rédeas e dar-lhes mais independência. No longo prazo, isso vai economizar muita energia e permitir que você mantenha o foco no grande quadro estratégico. A amiga sem medo Um grupo possui uma espécie de energia coletiva e abandonado aos seus recursos, tenderá para a inércia. Isso resulta do forte desejo das pessoas de que tudo seja confortável, fácil e familiar. Com o tempo, em um grupo, as convenções e o protocolo tornam-se cada vez mais importantes e governam o comportamento das pessoas. Quanto maior o grupo, mais conservador tenderá a ser e mais intensa será a inércia. O paradoxo é que essa postura passiva e defensiva tem um efeito deprimente sobre o moral, da mesma forma que ficar muito tempo parado no mesmo lugar desanima o ânimo. É muito provável que você tenha alcançado o topo em virtude de seu destemoro e desejo profundo de avançar. Você assumiu riscos que surgiram para a ocasião com toda a sua energia e criatividade e esse espírito corajoso atraiu a tensão positiva. Naturalmente, a inércia do grupo tenderá a interferir com tudo isso e neutralizar a fonte de seu poder. Por ser o líder, você pode alterar essa situação e impor um ritmo mais ativo e animado. Ele continua sendo o cavaleiro destemido e empreendedor. Obrigue-se a iniciar novos projetos e conquistar outros domínios. Avança medidas contra possíveis perigos no horizonte. Tome a iniciativa contra seus rivais. Mantenha seu grupo ativo e na ofensiva. Isso o motivará e fará com que você sinta que está seguindo em frente. Não corra riscos desnecessários. Apenas dê um toque de agressividade ao seu grupo. Geralmente estático. Ele se acostumará a vê-lo logo de cara e ficará viciado na empolgação que você traz a cada nova campanha. Mudança de perspectiva. Ponto isso se origina em parte daí veja daqueles que tempo. Posição para conseguir o que ponto em qualquer caso. Forte e eficaz. Ponto sob a influência dessa força. Você pude ser tentado agirco. As retornar mais parecido com o Osor. Ponto mas isso se tornarás ao ponto e melhor você ver o quinceito autore da desogumanus. O termo autoridade vem do latim autore autor, pessoa que cria algo novo. Pode ser uma obra de arte, uma nova forma de operar no mundo ou novos valores. A saúde de uma sociedade depende daqueles que a infundem com essas inovações. Essas obras ou atos dão aos responsáveis por eles credibilidade e autoridade para fazer mais. O general romano Cipião, o africano, inventou um novo estilo de guerra na campanha contra Aníbal, que foi extremamente bem sucedido. Isso deu a ele autoridade para liderar aquela campanha, bem como para, mais tarde, seguir carreira política. Para os romanos, simplesmente agir como se a posição ocupada concedesse certos poderes os fazia perder autoridade. Você não era mais um autor, um colaborador, mas um consumidor passivo de poder. Você deve se conceber como um líder. Você é o autor de uma nova ordem, do novo ato de um drama. Nunca descanse sobre os louros ou conquistas anteriores. Haja sempre de forma que seu grupo avance e obtenha resultados positivos. Esta história falará por si. Apesar do espírito da época, no fundo as pessoas desejam ser guiadas com mão firme por alguém que sabe para onde estão indo. É angustiante sentir-se sempre distraído e à deriva. Os membros do seu grupo concederão a você o respeito e a autoridade de que você precisa, se souber como conquistá-los como autor e criador. Se, no final das contas, as pessoas desconfiarem e resistirem à sua autoridade, a culpa será exclusivamente sua. Um comandante ilustre sem coragem é impensável. Nenhum homem que não seja destemido pode desempenhar tal papel e é por isso que consideramos essa qualidade o primeiro pré-requisito do grande líder militar. Quanto resta dele quando ele adere a uma posição de a alta patente, uma vez que a instrução e a experiência o afetaram e modificaram, é outro assunto. Quanto mais alto o grau em que é preservado, maior o alcance de sua genialidade. Calvin Clausewitz 7. Conheça perfeitamente o seu ambiente, contato. A maioria pensa primeiro no que deseja expressar ou fazer, em seguida, encontra um público para a sua ideia. Você deve fazer o contrário e pensar primeiro no público. Dê uma olhada em suas novas necessidades, as tendências que os atraem. Ao começar com a demanda deles, você criará o suprimento certo. Não tenha medo das críticas das pessoas, sem esse feedback, seu trabalho seria muito pessoal e delirante. Mantenha o relacionamento mais próximo possível com o que está ao seu redor, de modo que sinta o que está acontecendo ao seu redor como se estivesse acontecendo com você. Nunca perca o contato com sua base. A economia do bairro. Eu sabia que o povo do gueto compreendia que nunca o deixei em espírito e que nunca o deixei fisicamente, exceto quando necessário. Ele tinha um instinto de gueto, por exemplo, ele sabia se a tensão no público do gueto era maior do que o normal. E ele falava e entendia a linguagem do gueto. Malcom X. Começando como traficante de drogas aos 12 anos, Kurt Jackson se viu diante de um mundo desconhecido que continha todos os tipos de perigos. O lado comercial do comércio era relativamente fácil de entender. O difícil eram as pessoas, os vários atores em cena, as conexões rivais, os traficantes famosos, a polícia. Mas o mundo mais estranho e impenetrável de todos era o dos consumidores, a clientela da qual dependia o negócio. Seu comportamento pode ser imprevisível e francamente alarmante. Quando se tratava de conexões rivais e da polícia, Kurt talvez conhecesse seu modo de pensar, porque operavam com certo grau de racionalidade. Mas os viciados pareciam dominados por suas necessidades e podiam se tornar hostis ou violentos a qualquer momento. Muitos traficantes desenvolveram fobia por seus clientes. Eles viram neles as fraquezas e a dependência que podem afligir alguém que sucumbiu ao vício. O connect depende de sua acuidade mental, até o flat com o uso de drogas pode destruir essa capacidade e levar à ladeira escorregadia da dependência. Se vivesse muito com viciados, poderia se tornar um consumidor. Kurtz entendeu isso e manteve distância deles, mas esse aspecto do comércio o incomodava. Uma vez que os viciados decidiram evitá-lo, sem saber por quê. Ele apenas sabia que não poderia vender um lote recebido em consignação. Isso consistia em aceitar drogas gratuitas de um contato acima, vendeu o lote, recebeu o que foi combinado e o resto foi lucro. Mas desta vez parecia que ele não ganharia nem o suficiente para pagar. Isso poderia prejudicar sua reputação e causar-lhe todo tipo de problemas. Talvez ele até tivesse que roubar para conseguir o dinheiro. Desesperado, foi trabalhar como um louco, dia e noite, oferecendo todo tipo de desconto, fosse o que fosse, para se livrar da droga. Ele conseguiu pagar apenas o que era necessário e foi milagrosamente salvo. Talvez aquele lote fosse de má qualidade, mas como ele poderia saber e como poderia evitar que isso acontecesse novamente. Um dia ele buscou o conselho de Dri, um veterano que trabalhava muito tempo nas ruas. Ele era considerado um homem de negócios astuto, havia estudado economia na prisão e parecia se dar muito bem com os viciados. Dri explicou que a experiência o ensinou que existem dois tipos de traficantes, os que ficam de fora e os que me levam ao fundo do poço. Pessoas de fora nunca se preocupam em conhecer seus clientes. Para eles, tudo se resume a dinheiro e números. Eles não têm noção de psicologia ou das sutilezas das necessidades e demandas das pessoas. Eles temem chegar muito perto do consumidor, isso poderia forçá-los a reavaliar seus métodos e ideias. O melhor dealer vai fundo. Ele não tem medo de viciados, ele quer saber o que passa pela cabeça deles. Os usuários de drogas não são diferentes das outras pessoas. Eles têm fobias, traços de tédio e uma vida interior. Se você ficar do lado de fora, disse ele a Kurtz, não verá nada disso e seu trabalho é puramente mecânico e sem vida. Para melhorar, explicou ele, é preciso praticar um dos truques mais antigos do mercado, o teste. Cada vez que você receber muito, reserve uma parte para dar a algum de seus clientes. Eles dirão imediatamente se o material é bom ou ruim. Se sua reação for positiva, eles espalharão a palavra em suas redes. Informações confiáveis virão de outro consumidor, não de um contato que promove suas mercadorias. Se for negativo, você terá que segurar e descobrir como moderá-lo, oferecendo ilusões, venda de dois aparentes por um, com cápsulas cheias de pó ou o que for necessário para que o lote termine. Mas opere sempre com comentários sobre a qualidade do seu produto. Do contrário, você não sobreviverá nas ruas. Quando você colocar este sistema em funcionamento, use-o para cultivar seus relacionamentos com os clientes mais confiáveis. Eles fornecerão informações valiosas sobre as mudanças nos gostos. Conversar com eles lhe dará muitas ideias para planos de marketing em novos métodos de trabalho. Você terá uma noção de como eles pensam. Com isso, você, o trabalho será criativo e cheio de possibilidades. Curtis adotou imediatamente esse sistema e logo descobriu que os viciados não eram como ele os imaginava. Eles eram imprevisíveis apenas quando tratados de forma inconsistente. Eles valorizavam a conveniência e as transações rápidas, queriam algo novo de vez em quando e adoravam acordos comerciais. Qualquer. Graças a esse crescente corpo de conhecimento, Curtis foi capaz de capitalizar nas necessidades dos viciados e manipular sua demanda. Ele descobriu outra coisa, porque passavam muito tempo nas ruas, era uma excelente fonte de informações sobre a polícia ou sobre as fraquezas das conexões rivais. Estar tão ciente da vizinhança deu a Curtis uma sensação de imenso poder. Então, ele iria transferir essa estratégia para a música e a promoção de suas gravações nas ruas de Nova York. Ao manter contato próximo com os gostos de seus fãs, ele adaptava sua música às reações deles e criava um ritmo visceral atraente como eles nunca tinham ouvido antes. O extraordinário sucesso de seus dois primeiros álbuns comerciais levou Curtis e 50 Cent ao topo do mundo da música, mas em seu novo ambiente ele estava perdendo seu senso de contato vital, tão importante nas ruas. Ele estava cercado por bajuladores que queriam pertencer à sua comitiva ou gerentes e pessoas na indústria que viam apenas um cifrão nele. Suas principais interações ocorreram com pessoas do mundo corporativo ou outras estrelas. Ele não podia mais vagar pelas ruas ou ver as novas tendências em primeira mão. Tudo isso significava que ele estava ficando cego em sua música, sem saber se ainda estava em contato com o público. Essa era a fonte de sua coragem e energia, mas uma distância cada vez maior o separava dele. Isso não pareceu preocupar outras estrelas, na verdade, eles gostavam de viver na bolha das celebridades. Eles estavam com medo de colocar os pés no chão. 50 parecia diferente, mas sua situação parecia sem esperança. No entanto, no início de 2007, ele decidiu iniciar seu site. Ele o imaginou como um meio de divulgar sua música e fazer vendas diretas ao público, sem a interferência de sua gravadora, que se provou muito desajeitada para se adaptar à era do ciberespaço. Sua página logo se tornou uma rede social, uma espécie de Facebook para seus fãs, e quanto mais se aprofundava, mais se convencia de que representava muito mais do que um recurso de marketing. Talvez fosse a melhor ferramenta para voltar a entrar em contato com seu público. Primeiro, ele decidiu experimentar. Enquanto se preparava para lançar um álbum pela G-Unit no verão de 2008, ele vazou uma das canções para sua página em uma noite de sexta-feira e, no dia seguinte, checou a sessão de comentários várias vezes para acompanhar as reações do público. Depois de centenas de comentários, ficou claro que o veredicto era negativo. A música era muito suave, os fãs sentenciados. Eles queriam e esperavam algo mais forte de um disco do G-Unit. Levando essas críticas a sério, Fifth engavetou aquela música e logo lançou outra, com um som intenso exigido. Desta vez, a resposta foi extremamente positiva. Isso exigiu mais experimentos. Fifth ofereceu o último single de seu Akinimigo, The Game, presumindo que ele lere a comentários negativos de seus fãs. Para sua surpresa, muitos gostaram da música. Ele se envolveu em uma discussão online com eles, ampliando seus olhos para a mudança de gostos e porque sua música poderia ter falhado em agradar. Isso o forçou a repensar o surumbo. Para atrair mais pessoas para sua página, ele decidiu eliminar a distância nas duas direções. Ele escreveu um blog sobre seus assuntos pessoais e respondeu aos comentários de seus fãs. eles sentiram que tinham acesso total a ele. Usando os últimos avanços em tecnologia de telefonia, ele foi ainda mais longe, tendo sua equipe filmado falando com seus fãs no celular onde quer que fosse. As imagens foram transmitidas ao vivo em sua página. Isso gerou muito tráfego e bate-papo online. Os fãs não sabiam quando essas transmissões poderiam acontecer, então eles tinham que fazer revisões regulares para capturar aqueles momentos espontâneos, às vezes fascinantes em sua trivialidade e às vezes acentuados pelo dom de 50 para o confronto. O número de visitantes aumentou aos trancos e barrancos. À medida que evoluía, a página de Fifth acabou se parecendo curiosamente com o mundo de conexão que ele havia criado nas ruas de South Sea de Queens. Ele poderia oferecer testes, de músicas, para seus fãs, que eram como viciados, sempre ávidos por seus novos produtos, e obter feedback imediato sobre sua qualidade. Ele poderia ter uma ideia do que eles estavam procurando e como manipular sua demanda. Ele havia se aprofundado e sua perambulação ganhou vida nova, desta vez em escala global. A atitude dos bravos O público nunca se engana. Quando as pessoas não respondem ao que você faz, elas falam com você. Só você não ouve. Menos 50 sente. Todas as coisas vivas dependem, para sua sobrevivência, da relação com o meio ambiente. Se eles são particularmente sensíveis à mudança, um perigo ou uma oportunidade, eles são mais capazes de dominar ao seu redor. Não é simplesmente que o falcão pode ver mais longe do que qualquer outro animal, mas também pode fazê-lo com detalhes extremos e capturar o mínimo de alteração na paisagem. Seus olhos lhe conferem grande sensibilidade e destreza suprema para a caça. Vivemos em um ambiente predominantemente humano. Consiste nas pessoas com quem interagimos todos os dias. Esses seres humanos vêm de origens e culturas muito diversas. Eles são indivíduos com experiências únicas. Conhecer bem as pessoas, suas diferenças, suas nuances, suas vidas emocionais, nos daria uma maravilhosa sensação de contato e poder. Saberíamos como abordá-la, como nos comunicar de maneira mais eficaz com ela e como influenciar suas ações. Mas muitas vezes somos deixados de fora e não temos esse poder. Entrar em contato com o nosso meio ambiente significaria, neste caso, sair de nós mesmos e olhar as pessoas, mas muitas vezes preferimos nos encerrar em nossos sonhos e ideias. Esforçamos-nos para que tudo no mundo seja simples e conhecido. Tornamos-nos insensíveis às diferenças das pessoas. No fundo dessa retirada e separação está um medo enorme, um dos mais importantes entre os conhecidos pelo homem e talvez o menos compreendido. No início, nossos ancestrais primitivos formaram grupos em busca de proteção. Para criar um senso de coesão, eles estabeleceram todos os tipos de códigos de conduta, tabus e rituais compartilhados. Eles também criaram mitos, nos quais sua tribo era considerada a favorita dos deuses, escolhida para uma grande. Propósito. Ser membro da tribo era equivalente a ser purificado por rituais e favorecido pelos deuses. Aqueles que pertenciam a outros grupos tinham rituais e sistemas de crenças desconhecidos, seus próprios deuses e mitos originais. Eles não eram puros. Eles representavam outro, algo sombrio e ameaçador, e um desafio ao senso de superioridade da tribo. Isso fez parte de nossa constituição psicológica por milhares de anos e tornou, se um medo imenso de outras culturas e formas de pensar, o que todos os pagãos significavam para os cristãos. Apesar de milênios de civilização, tal coisa persiste em nós até hoje, na forma de um processo mental pelo qual dividimos o mundo em conhecido e desconhecido, puro e impuro. Desenvolvemos certas ideias e valores, nós nos socializamos com aqueles que compartilham esses valores, que fazem parte de nosso círculo íntimo, nossa camarilha. Compomos facções de crenças rígidas, da direita, da esquerda, para isso ou aquilo. Vivemos fechados em nós mesmos, sempre com os mesmos pensamentos e ideias, protegidos do mundo exterior. Quando nos deparamos com indivíduos com diferentes valores e sistemas de crenças, nos sentimos ameaçados. Nossa primeira reação não é entendê-los, mas demonizá-los, aquele outro impreciso. Optamos por vê-los através do prisma de nossos valores e presumir que eles os compartilham. Nós mentalmente convertemos o outro em algo conhecido, sua cultura pode ser diferente, mas ele tem que gostar dela como nós. Assim, nossa mente não se presta a compreensão, a ser sensível às nuances. Tudo deve ser preto ou branco, puro ou impuro. Entenda, a abordagem oposta é o caminho para o poder neste mundo. Começa com uma audácia fundamental, não se assuste ou se ofenda por pessoas com diferentes formas de pensar e agir. Não se sinta superior aos que estão de fora. Na verdade, essa diversidade deve encorajá-lo. Sua primeira reação tem que ser abrir seu espírito para essas diferenças, entender o que faz o outro vibrar, ter uma ideia de sua vida interior, de como vê o mundo. Desta forma, você estará em contato permanente com círculos cada vez mais amplos de pessoas, estabelecendo vínculos com essas diversas redes. A fonte de seu poder é sua sensibilidade e proximidade com este ambiente social. Você será capaz de detectar tendências e mudanças nos gostos das pessoas muito antes de qualquer outra pessoa. Não há lugar onde as pessoas estão mais lotadas do que na vizinhança. Pessoas de todas as psicologias imagináveis estão constantemente se enfrentando. O poder depende aí da capacidade de saber tudo o que acontece à sua volta, de ser sensível às mudanças, de estar atento às estruturas de poder impostas. De fora e de dentro. Não há tempo ou espaço para fugir para um país de sonho pessoal. Você sente uma necessidade de estar em contato com o meio ambiente e as pessoas. A vida depende disso. Hoje todos vivemos em condições semelhantes. Os caminhos de todos os tipos de pessoas, de culturas e psicologias divergentes se cruzam diante de nossos olhos. Mas quando vivemos em uma sociedade aparentemente mais abundante e pacífica, não temos aquela necessidade urgente de entrar em contato com os outros. Isso é perigoso. Em um caldeirão como o mundo moderno, onde os gostos mudam mais rápido do que nunca, nosso sucesso depende de nossa capacidade de sair de nós mesmos e fazer contato com outras redes sociais. Force-se a todo custo a sair continuamente de si mesmo. Você deve chegar ao ponto em que perder o contato com o ambiente se traduz em uma sensação de risco e vulnerabilidade. No longo prazo, esse nosso medo primordial torna-se um transtorno mental, fechamento para todas as ideias novas e desconhecidas. Os bravos homens da história são ensinados a desenvolver o oposto, um espírito aberto, uma mente que nunca para de aprender com a experiência. Veja se não é o caso da grande primatologista britânica Jane Goddall, cuja pesquisa de campo revolucionou nossas ideias sobre chimpanzés e primatas. Antes do trabalho de Goddall, os cientistas estabeleceram certas ideias aceitas sobre como estudar animais como os chimpanzés. Eles tiveram que ser analisados principalmente em gaiolas, sob condições muito controladas. Os primatologistas às vezes os observavam em seu habitat natural, inventaram vários truques para chegar perto deles, embora sempre escondidos atrás de uma espécie de tela de proteção. Eles fizeram experimentos manipulando os animais e prestando atenção em suas respostas. O objetivo era encontrar verdades gerais sobre o comportamento dos chimpanzés. Os cientistas só podiam estudá-los mantendo distância. Goddall não tinha instrução científica formal quando, em 1960, veio para a atual Tanzânia para estudar os chimpanzés em seu estado natural. Operando inteiramente sozinha, ela planejou um procedimento investigativo radicalmente diferente. Os chimpanzés viviam nas partes mais remotas do país e eram muito tímidos. Ela os seguiu à distância, fazendo o possível para ganhar sua confiança com paciência. Ele se vestia de forma a não atrair atenção e tomava cuidado para não encontrar seus olhos. Quando percebia que sua presença na área os incomodava, ele se afastava ou se comportava como um mandril se limpando. Aos poucos, ao longo de vários meses, foi chegando cada vez mais perto. É assim que ele foi capaz de começar a identificar individualmente alguns dos chimpanzés. Ele deu-lhes nomes, algo que os cientistas nunca haviam feito antes. Eles sempre foram designados por números. Graças a esses nomes, ele foi capaz de detectar nuances sutis em seu comportamento individual. Eles tinham suas próprias personalidades, como seres humanos. Após quase um ano dessa paciente sedução, os chimpanzés começaram a relaxar em sua presença e permitir que ele interagisse com eles, algo que ninguém havia alcançado até então na história do estudo dos primatas em liberdade. Isso trouxe muita coragem, já que se acreditava que os chimpanzés eram os primatas mais inconstantes e mais perigosos e violentos do que os gorilas. Ao interagir com eles, Godal também notou uma mudança em si mesma. Acho que minha mente já funciona como a dos chimpanzés, no nível subconsciente, escreveu ele a um amigo. Ele estava pensando isso porque havia desenvolvido uma habilidade fantástica de encontrá-los na floresta. Tendo obtido acesso a eles, ele notou vários fenômenos que refutam os dados aceitos sobre o comportamento dos chimpanzés. Os cientistas classificaram esses animais como vegetarianos, ela os observou caçando e comendo macacos. Acreditava-se que apenas os seres humanos eram capazes de fazer e usar ferramentas, ela viu chimpanzés produzir instrumentos elaborados para pegar insetos para comer. Ele os viu participando de danças rituais únicas durante uma chuva torrencial. Então ele assistiu a uma guerra terrível entre matilhas rivais, que durou quatro anos. Ele catalogou um curioso comportamento maquiavélico entre os homens que lutavam pela supremacia. Em geral, revelou um grau de variedade na vida emocional e intelectual dos chimpanzés que alterou o conceito não apenas de chimpanzés, mas também de todos os primatas e mamíferos. Isso tem aplicações fabulosas além da ciência. Normalmente, ao estudar algo, parte-se de certas noções preconcebidas sobre o assunto. Como os cientistas passaram a acreditar que os chimpanzés tinham um espectro estreito de comportamento, isso foi tudo o que viram, ignorando uma realidade muito mais complexa. Sua mente começa o processo em um estado fechado, insensível às diferenças e nuances. Você tem medo de que suas premissas sejam questionadas. Mas, como Godal, você deve se libertar da necessidade de controlar e limitar seu campo de visão. Ao estudar um indivíduo ou grupo, seu objetivo deve ser entrar em sua mente, suas experiências, sua maneira de ver as coisas. Para isso, você deve interagir em um plano mais justo. Com este espírito aberto e corajoso, você descobrirá coisas que ninguém suspeitou. Você apreciará muito melhor. objetivos de seus atos ou o público que deseja alcançar. E com essa compreensão virá a você o poder de mover as pessoas. Chaves para a coragem. Poucas pessoas têm a sabedoria de preferir críticas que as tornem melhores do que elogios que as enganam. François de La Rochefoucaulde. No que fazemos por comércio ou cultura, sempre há um momento significativo quando a obra sai de nossas mãos e chega ao público-alvo. Naquele momento, ele deixa de ser algo que estava em nossa mente e se torna um objeto que é julgado por outros. Às vezes, esse objeto estabelece um relacionamento profundo com as pessoas. Ele toca uma corda sensível, ressoa e tem calor satisfaça uma necessidade. Outros, deixa as pessoas surpreendentemente frias e imaginamos que teriam um efeito muito diferente. Este processo pode parecer um pouco misterioso. Algumas pessoas parecem ter um talento especial para criar coisas que ressom com o público. São grandes artistas, políticos em sintonia com o povo ou empresários inventivos. Às vezes, produzimos algo que funciona, mas não sabemos porquê e isso nos impede de repetir nosso sucesso. No entanto, um aspecto desse fenômeno é explicável. Tudo o que criamos ou produzimos é voltado para um público, grande ou pequeno, dependendo do que fazemos. Se somos daqueles que vivem fechados em si mesmos, imaginando que as pessoas gostam o mesmo sem pensar nisso, esse espírito se reproduz em nosso trabalho. Isso não está em contato com o meio social, é o produto de uma pessoa egocêntrica. Se, ao contrário, estivermos em contato profundo com o público, se tivermos uma noção clara de suas necessidades e desejos, o que fizermos tenderá a ressoar. Internalizamos a forma de pensar e sentir do nosso público e isso fica demonstrado no trabalho. A carreira do grande escritor russo Fyodor Dostoyevsky teve duas partes muito diferentes. Na primeira, ele era um socialista que interagia principalmente com outros intelectuais. Seus romances e contos foram relativamente bem-sucedidos. Mas em 1849 ele era condenado a vários anos de prisão e trabalhos forçados na Sibéria, presumivelmente por conspirar contra o governo. Lá ele repentinamente descobriu que não conhecia o povo russo. Na prisão, ele se viu entre a escória da sociedade. Na aldeia onde fez trabalhos forçados, acabou convivendo com o campesinato, predominante no campo. Uma vez lançadas, todas essas experiências criaram raízes em seu trabalho e seus romances repentinamente ressoaram além dos círculos intelectuais. Ele conhecia seu público, as massas russas, de dentro, e seu trabalho se tornou muito popular. Entenda, você não pode disfarçar sua atitude na frente do público. Se você se sentir superior, parte de uma elite seleta, isso afetará seu trabalho. Isso vai se mostrar no tom e na atmosfera. Seu trabalho transmitirá um senso de condescendência. Se você tem pouco acesso ao público que deseja alcançar, mas acha que suas ideias podem não ser desinteressantes, é quase inevitável que seu trabalho pareça muito pessoal, o produto de uma pessoa alienada. Enfim, o que realmente vai predominar no espírito duto labor será o medo. Interagir de perto com o público e saber sua reação pode significar que você tem que ajustar suas ideias brilhantes, suas noções preconcebidas. Isso pode questionar sua visão de mundo limpa. Você pode disfarçar isso com um verniz de esnobismo, mas é o medo inveterado do outro. Somos seres sociais e fazemos coisas para nos comunicar e nos relacionar com as pessoas ao nosso redor. Seu objetivo deve ser eliminar a distância entre o seu público, à base do seu apoio na vida, e você. Parte dessa distância mental vem do seu ego e da necessidade de se sentir superior. Outra parte é física. A natureza de sua ocupação tende a isolá-lo do público por meio de camadas de burocracia. Em qualquer caso, busque o máximo de interação, o que lhe permitirá ter uma ideia das pessoas por dentro. Suas críticas e comentários acabarão beneficiando você. Se você operar assim, o que você produzir não deixará de ressoar, porque virá de dentro. Este nível profundo de interação é a fonte das obras mais poderosas e populares na cultura e nos negócios, e de um estilo político de contato verdadeiro com os cidadãos. Use as quatro estratégias a seguir para se aproximar desse ideal. Remover toda a distância O artista francês Henri de Toulouse-Lautrec veio de uma das linhagens aristocráticas mais antigas da França, mas logo se sentiu afastado de sua família. Parte disso se devia à sua deficiência física, suas pernas pararam de crescer quando ele tinha 14 anos, fazendo-o parecer anão. Mas outra parte foi devido à sua natureza sensível. Ele se voltou para a pintura como seu único interesse na vida. Em 1882, aos 18 anos, mudou-se para Paris para estudar com um famoso artista em um estúdio em Montmartre, bairro boêmio e um tanto decadente daquela cidade. Lá ele descobriu um mundo totalmente novo, os cafés e salões de dança frequentados por prostitutas, vigaristas, dançarinos, artistas de rua e todos os personagens sombrios que este bairro atraiu. Talvez por causa de seu afastamento de sua família, ele se identificou com aqueles pares. Ele fez amizade com prostitutas e as contratou como modelos, tentando capturar a essência de sua vida na tela. Ele voltava frequentemente aos salões de baile, desenhando enquanto observava. bebeu com os bandidos e agitadores anarquistas que passavam pelo bairro. Assim, ele absorveu todos os aspectos deste mundo até os hábitos dos ricos que iam se divertir nas favelas. Outros artistas, como Dégas e Renoir, que também moraram em Montmartre, pintaram muitas cenas da vida por lá. Por lá, mas sempre com um toque de distância, como estranhos se inclinando para fora. Toulouse e Lautrec foi um participante ativo. E quando essa imersão começou a se refletir em seus desenhos e pinturas, seu trabalho atraiu mais interesse. Tudo isso culminou nos cartazes do Mouly Rouge, salão de baile inaugurado em 1889. O primeiro e mais famoso deles foi a imagem escandalosa de uma dançarina levantando a perna tão alto que se vê a calcinha. As cores são intensas e berrantes. Mas o mais estranho é o espaço plano que ele criou, que faz com que o público sinta que está no palco com os artistas, em meio a toda aquela atividade e luzes brilhantes. Ninguém jamais havia criado algo assim. Quando aquele pôster foi espalhado por toda a cidade, ele hipnotizou as pessoas. Parecia ter vida própria. Outros de todos os personagens do Mouly Rouge que Toulouse e Lautrec veio a conhecer intimamente e se seguiram. E dessa coexistência plena e democrática com seus temas uma estética inteiramente nova emergiu. Sua obra adquiriu enorme popularidade. Entenda, nestes tempos, para alcançar as pessoas você deve ter acesso a sua vida interior, suas frustrações, aspirações, ressentimentos. Para isso, você deve suprimir a distância entre você e seu público, tanto quanto possível. Entre em seu espírito e absorva-o. Desde dentro, você fará com que a maneira dele de ver as coisas seja sua e, quando a recriar em uma pressa, ela terá vida. O que o abala e o excita terá o mesmo efeito sobre ele. Isso implica coragem e espírito aberto. Não tenha medo de definir sua personalidade a partir dessas interações intensas. Adote uma igualdade radical com o público, dando voz às suas ideias e desejos. O que você produz fará contato natural com ele, de uma forma muito profunda. Abra os canais informais para revisões e comentários. Quando Eleanor Roosevelt veio para a Casa Branca como primeira-dama em 1933, ela estava com medo. Ele desdenhava a política convencional e a atitude exclusivista que ela fomentava. Em sua opinião, o poder do marido dependia do contato dele com as pessoas que o haviam escolhido. Para sair da Grande Depressão, o povo teve que se sentir incluído na luta, não apenas seduzido por discursos e programas. Quando as pessoas se sentem levadas em consideração, elas trazem ideias e energia para a causa. Ela temia que a natureza burocrática do governo consumisse seu marido. Ele acabaria ouvindo os membros de seu gabinete e seus especialistas, seu contato com as pessoas seria relegado a canais formais como relatórios, pesquisas e estudos. Esse isolamento seria sua ruína, pois o afastaria de sua base de apoio. sem ter qualquer cargo oficial do governo. Ele viajou por todo o país, para cidades e vilas rurais remota, ouvindo as reclamações e necessidades das pessoas. Do New Deal Ponto lá começou uma coluna em The Human Chumacompanion, cujo título escreveu Quero que você escreva para mim. Ele o usou como um fórum de discussão e encorajou as pessoas a expressarem suas críticas. Em seis meses, ele havia recebido mais de 300 mil cartazes, com a ajuda de sua equipe, respondeu a cada uma delas. Ela também abriu outros canais de comunicação, como a introdução de seus colaboradores nos programas do New Deal. Com este sistema em vigor, ele começou a ver um padrão de baixo, um desencanto crescente com o New Deal. Todos os dias ela deixava um memorando na mesa do marido, lembrando dessas críticas e da necessidade de seja mais sensível. E lentamente ele começou a influenciar suas políticas e a empurrá-lo para a esquerda. Conseguiu, por exemplo, criar programas como a Administração Nacional da Juventude que envolveria ativamente os jovens no New Deal. Com o tempo, ela se tornou o canal não oficial de comunicação para grupos de mulheres e afro-americanos, consolidando assim o apoio a Roosevelt nesses dois setores-chave. Todo esse trabalho teve um valor enorme, porque Eleanor foi continuamente ridicularizada por seu ativismo, muito antes de qualquer outra primeira-dama dos Estados Unidos. E seu trabalho desempenhou um papel importante na capacidade de seu marido de preservar sua imagem como homem do povo. Como Eleanor Roosevelt entendeu, todo o grupo tende a se fechar para o mundo exterior. É mais fácil operar assim. Dentro dessa bolha, as pessoas fazem a si mesmas acreditar que sabem o que seu público pensa, leem jornais, vários relatórios, números de pesquisas e assim por diante. No entanto, todas essas informações são geralmente insossas e muito vazadas. É muito diferente quando você interage diretamente com as pessoas e ouve suas críticas e comentários pessoalmente. Você descobre o que está por trás de seu descontentamento, as várias nuances de como o seu trabalho o afeta. Os problemas deles ganham vida e as soluções que você propõe são mais relevantes. Você cria uma dinâmica de ida e volta na qual as ideias, a participação e a energia das pessoas podem servir aos seus propósitos. Se, devido à natureza de seu grupo ou empresa, uma certa distância deve ser mantida entre você e seu público, recupere o contato com sua base. Vemos o seguinte acontecer ebe, uma pessoa erbe, social, mas então esse contato mais ponto sucessou produz distância, consciente ou inconsciente, você passa às vezes em te distantequia do ponto seu trabalho é perdente, com ele, qualquer efeitorial nas peças. O famoso ativista negro Malcolm X lutou contra esse problema à sua maneira. Ele passou sua juventude como um traficante de rua qualificado, terminando na prisão por acusações de drogas. Lá ele descobriu o Islã praticado pela nação do Islã e se converteu imediatamente. Ao sair da prisão, ele foi um porta-voz visível desse grupo. Mais tarde, porém, ela rompeu com ele e se tornou uma figura importante no crescente movimento do poder negro dos anos 1960. Ao longo das várias fases de sua vida, Malcolm X sentiu profunda raiva e frustração pelas injustiças sofridas pelos afro-americanos, muitas das quais ele experimentou em primeira mão. Ele canalizou essas emoções em discursos poderosos, nos quais parecia expressar a raiva de muitos nos guetos americanos. Mas ao se tornar famoso, ele sentiu uma certa ansiedade. Conhecia líderes da comunidade negra que já viviam bem e que não podiam deixar de sentir distanciamento e superioridade em relação aos que supostamente representavam, como um pai preocupado com um filho. Malcolm odiava essa sensação de paternalismo insidioso. Em sua opinião, apenas as pessoas podiam ajudar a se mesmas, seu papel era inspirá-la a agir, não a agir em seu nome. Para se vacinar contra essa distância psíquica, ele multiplicou sua interação com traficantes e agitadores, o tipo de pessoa do submundo que a maioria dos líderes teria evitado escrupulosamente. Os que estavam no centro do gueto eram a base de seu poder e ele precisava restabelecer o contato com eles. Ele fez questão de passar mais tempo com aqueles que sofreram injustiças recentes para absorver suas experiências e indignação. A maioria amolece com a idade, ele reteria sua raiva, a intensidade das emoções que o haviam impulsionado em primeiro lugar e dado a ele seu carisma. O objetivo do contato com as pessoas não é agradar a todos ou atingir o maior público possível. A comunicação é uma força de intensidade, não de extensão e quantidade. Se você pretende ampliar o escopo de sua vocação, substituirá qualidade por quantidade e pagará um preço. Você tem uma base de poder, um grupo de pessoas, grandes ou pequenas, que se identificam com você. Esta base também é mental, as ideias que teve quando jovem, associadas a fortes emoções e que te inspiraram a seguir um determinado caminho. Tempo e sucesso tendem a diluir seu senso de contato com essa base física e mental. Você ficará aderível às suas... Faculdades de comunicação irão declinar. Conheça sua base e retome o contato com ela. Mantenha suas alianças com ela vivas, intensas e presentes. Volte às suas origens, fonte de toda inspiração e poder. Crie o espelho social. Sozinhos, podemos imaginar que temos todos os tipos de poderes e habilidades. Nosso ego pode inchar o quanto quiser. Mas quando produzimos algo que não tem o impacto esperado, repentinamente atingimos um limite, não somos tão brilhantes e habilidosos quanto pensávamos. Então, tendemos a culpar os outros por não compreenderem ou por ficarem no nosso caminho. Nosso ego sofre e enfraquece, as críticas do exterior parecem um ataque pessoal que não podemos suportar. Estamos inclinados a fechar, o que torna duplamente difícil para nós ter sucesso em nosso próximo projeto. Em vez de se retrair, considere a indiferença das pessoas a sua ideia, bem como as suas críticas, como um espelho que elas têm à sua frente. Um espelho físico transforma em um objeto, você pode se ver como os outros o vê. Seu ego não pode protegê-lo, o espelho não mente. Você o usa para melhorar sua aparência e evitar o ridículo. As opiniões dos outros têm uma função semelhante. Você vê seu trabalho de dentro de sua mente, coberto por todos os tipos de desejos e medos. eles o veem como um objeto, como é. Por meio da crítica deles, você pode se aproximar dessa versão objetiva e melhorar gradativamente o que faz. Uma palavra de cautela, cuidado com os comentários de amigos cujos julgamentos podem ser obscurecidos pela inveja ou bajulação. Quando o seu trabalho não estabelece comunicação com outras pessoas, considere a culpa. Você não expressou suas ideias com clareza suficiente ou não fez contato emocional com o público. Essa análise salvará você do ressentimento ou da raiva que as críticas de outras pessoas podem causar a você. Você simplesmente aperfeiçoa seu trabalho através do espelho social. Mudança de perspectiva A ciência e o método científico são meios muito práticos e eficazes de busca do conhecimento que dominaram quase totalmente nosso pensamento nos últimos séculos. Mas eles também geraram uma ideia preconcebida peculiar. Para entender qualquer coisa, temos que estudá-la à distância e com uma perspectiva imparcial. Por exemplo, tendemos a julgar um livro cheio de estatísticas e citações de outros estudos mais respeitável, porque parece ter a objetividade e o distanciamento científico necessários. Mas a ciência geralmente lida com matéria inorgânica ou com vida emocional mínima. Estudar isso de uma perspectiva imparcial faz sentido e funciona. No entanto, o mesmo não acontece quando se trata de pessoas e seres que respondem de forma emocional. Aqui falta o conhecimento do que os faz vibrar por dentro. Estudar à luz de fora preconceito, muitas vezes resultado do medo, lidar com as experiências e a subjetividade das pessoas é confuso e caótico. A distância é mais leve e fácil. É hora de reavaliar esse preconceito e ver as coisas de uma perspectiva oposta. O conhecimento da natureza, pois depende de entender as dentro para fora, ter uma noção do que ela se vence, não com a posepção pseudocientífica do intelectual viciado em estudos, citações e números, tudo voltado para amparar seus preconceitos. Você prefere saltafora, de dentro, a todas as outras inquistões. Ponto na medida em que vocês existantes, reconheça que não entende o que estuda ou aqueles que deseja alcançar. Você está mirando errado e tem muito a fazer. Um homem sensato sente o que os outros apenas sabem. Barão de Montesquieu 8. Respeite o procedimento, maestria. Os tolos querem coisas rápidas e fáceis, dinheiro, sucesso, atenção. O tédio é seu grande inimigo e medo. O que eles realizam fica fora de controle assim que chega. Em vez disso, você deve sobreviver a seus rivais, estabelecendo as bases para algo que pode continuar a crescer. Para isso, você terá que ser um aprendiz. Você deve aprender desde cedo a suportar as longas horas de prática e aborrecimento, sabendo que no final todo esse tempo se traduzirá em um prazer maior, dominar um ofício e você mesmo. Seu objetivo deve ser atingir o nível de habilidade mais alto, a intuição do que seguir. Dinheiro duro. Domine o instrumento, domine a música e depois esqueça toda essa merda e toque. Charlie Parker Quando o menino em Southside Queens, Curtis Jackson viu que as únicas pessoas que tinham dinheiro e poder eram os traficantes. Então, aos 11 anos e com grandes sonhos pela frente, ele escolheu esse caminho. No entanto, ele logo percebeu que a vida de um contato não era nem um pouco glamourosa. Consistia principalmente em ficar em uma esquina, dia após dia, para vender a mesma mercadoria aos mesmos clientes. significava sofrer por horas sem fazer nada, esperando por viciados, geralmente no frio congelante ou no calor escaldante. E naquelas longas e tediosas horas na rua, era natural para Curtis devagar, ele se pegou desejando que o dinheiro viesse mais rápido e mais fácil, com mais barulho. Havia oportunidades desse tipo na vizinhança, a maioria envolvia crimes ou esquemas duvidosos. Às vezes, ele ficava tentado a experimentar. Era o amigo dele ter-se, que, cansado do tráfico, foi atropelar uma gangue que passava o verão inteiro roubando lojas e, ocasionalmente, um banco. Ele ganhou muito dinheiro nesses três meses e depois saiu voando durante todo o outono e inverno. No verão seguinte, ele estava de volta. Não era apenas o dinheiro, também a moção de flertar com o perigo. Mas naquele segundo verão sua sorte acabou e ele morreu em uma briga com a polícia. Havia também seu colega Spitz, um pouco mais velho que ele, que economizou algum dinheiro com o tráfico, mas sonhava com algo melhor. Ele se convenceu de que poderia fazer uma fortuna rápida comprando um pedaço de uma nova franquia no bairro, mas tinha certeza de que seria um grande sucesso. Ele investiu todo o seu dinheiro no projeto, mas ficou muito impaciente. Ele não deu às pessoas tempo para. Acostume-se com sua nova vida. Todos acreditavam que sua loja funcionava como uma tela para a venda de drogas. Eles a evitavam e ela logo se tornou um ninho de viciados e conexões. Ela faliu em poucos meses e ele nunca se recuperou da experiência. Esse era o ponto crucial da questão. Para ter sucesso como traficante, você tinha que se acostumar com o ritmo lento e opressivo de trabalho. Mas na vizinhança era raro o futuro parecer promissor. Não foi fácil para as conexões imaginarem a economia dinheiro para imprevisto quando houve as chances são de que o futuro nunca chegue. Infalivelmente, o desejo por algo rápido infiltrou-se em seu sangue e se cedesse, iniciariam um ciclo do qual nunca poderiam escapar. Se eles conseguiam um pouco de dinheiro fácil, agiam como uma droga, eles enlouqueciam e gastavam tudo em coisas que impressionariam as pessoas. Sem dinheiro, eles voltaram ao tráfico, mas isso já parecia muito lento e enfadonho. Assim, eles tentaram novamente algo rápido. Eles caíram na armadilha de sua ganância e com o passar dos anos, foram incapazes de desenvolver a menor paciência ou disciplina. Disciplina No entanto, eles não conseguiram suportar esses altos e baixos por muito tempo. Aos 25 ou 30 anos eles terminaram, sem habilidades ou dinheiro depois de tantos anos de esforço. Seu destino era geralmente desagradável. Para resistir à tentação, Kurtz decidiu se forçar a seguir na direção oposta. Eu vi o tráfego como um trabalho. Ele aparecia em seu canto todos os dias na mesma hora e trabalhava do amanhecer ao anoitecer. Aos poucos, foi se acostumando com esse ritmo lento. Durante as longas horas sem nada para fazer, ele pensava no futuro e fazia planos detalhados do que iria realizar a cada ano, terminando com sua fuga final do trabalho. Eu pularia para a música e depois para os negócios. Mas, para dar o primeiro passo, ele teria que salvar. A ideia deste objetivo o ajudou a resistir ao tédio diário de seu trabalho. Naquelas horas pesadas, ele também fez novos planos para se conectar com a ideia de continuar se aprimorando no emprego. Ele começou a gostar de boxe para disciplinar a mente e o corpo. No começo, ele era péssimo, mas era tenaz e treinava todos os dias para se tornar um lutador experiente. Isso lhe deu lições inestimáveis. Ele poderia realizar qualquer coisa com persistência. Ao invés de força ou violência, progredir passo a passo era a única maneira de ter sucesso em qualquer coisa. E aos 20 anos, ele fez sua estreia na música, assim como ele havia planejado. Em 1999, após vários anos de aprendizado com John Master Jay, Curtis, já 50 cent, assinou um contrato com a Columbia Records. Parecia a realização de um sonho, mas vendo outros rappers com mais tempo nessa gravadora, ele percebeu que os perigos ao seu redor só aumentaram. Em sua opinião, a tendência era reduzir imediatamente a energia e a concentração, Os rappers sentiram que já haviam chegado onde queriam e, inconscientemente, pararam de trabalhar tanto quanto antes e gastaram menos tempo em seu ofício. O súbito influxo de dinheiro subiu às suas cabeças, eles acreditavam serem reemidas e que sempre seriam. O sucesso de uma música ou algo piorou as coisas. Como eles não haviam construído algo aos poucos, uma carreira, um futuro, tudo desmoronou em poucos anos, quando rappers mais jovens e entusiasmados tomaram seu lugar. Sua vida foi então ainda mais triste por já ter provado o mel do triunfo. Para Curtis, a solução era simples, ele havia chegado a um novo mundo. Ela precisou de um tempo para conhecê-lo. No ambiente agitado do hip-hop, ele diminuiu a velocidade de tudo. Ele não ia a festas e era muito reservado. Ele decidiu considerar a Columbia Records uma universidade, sua oportunidade de ver a indústria. Ele gravou a noite e passou o dia inteiro nos escritórios daquela empresa, conversando sobre o trabalho com pessoas de todos os departamentos. Ele estava aprendendo cada vez mais sobre marketing e distribuição e os detalhes básicos do negócio. O negócio Ele estudou todos os aspectos da produção, o que era necessário para ter sucesso. Ele praticava sua música incessantemente. Quando a empresa o enviou com dezenas de outros rappers para escrever músicas em um abrigo no interior do estado de Nova York, ele voltou com 36 músicas. Após sua tentativa de assassinato em 2000, a Columbia Records o removeu de seu catálogo, mas a essa altura ele não precisava mais da experiência da empresa. Ele havia acumulado tantos conhecimentos e habilidades que lhe foi possível aplicá-los na promoção de suas gravações, compondo canções em um ritmo alucinante e comercializando-as com a habilidade de um profissional. Ele foi avançando passo a passo até que sua campanha chamou a atenção de Eminem, que o contratou para sua gravadora Interscope em 2003. Anos depois, Fifth já estava no mundo corporativo e logo descobriu que não era muito diferente da rua. Muitos funcionários e executivos que ele conhecia estavam igualmente impacientes. Eles só podiam pensar em termos de meses ou semanas. Sua relação com o dinheiro era emocional, uma forma de impor seu status e alimentar seu ego. Eles fizeram planos que pareciam interessantes no curto prazo, mas não levavam a lugar nenhum. Esses executivos não estavam em sintonia com as grandes mudanças que ocorreram. No mundo, nem planejavam explorá-los no futuro, isso exigia muito tempo e esforço. Empreendedores como esses vinham de todos os lugares com ofertas promocionais que renderiam milhões. Eles presumiram que ele era como os outros rappers e que não iria perder essas oportunidades. Mas suas ofertas não o ajudarão a construir algo sólido ou real. Eles eram dinheiro ilusório. Ele os rejeitou e optou por criar suas próprias empresas, sob suas próprias regras, cada uma ligada à anterior como elos de uma corrente. O objetivo era simples desta vez, construir um empório duradouro. E como nos casos anteriores, Fiftila cumpriria sua persistência indeclinável. Indeclinável A atitude dos bravos A maioria deles não suporta o tédio. Isso significa que você não pode perseverar em algo até que tenha dominado. E então ele se pergunta por que não está feliz. Menos 50 sente. Para nossos primeiros ancestrais, a vida era uma luta constante, envolvendo inúmeros esforços por abrigo e comida. Se houvesse algum tempo livre, geralmente era reservado para os rituais que davam sentido a essa existência acidentada. Depois de milhares de anos de civilização, a vida gradualmente se tornou mais fácil para muitos e com isso veio cada vez mais tempo livre. Neste período não era necessário trabalhar os campos ou preocupar-se com os inimigos ou os elementos, eram apenas horas para preencher de alguma forma. E de repente uma nova emoção emergiu neste mundo, o tédio. No trabalho ou nos rituais, a mente estava envolvida em várias tarefas, mas sozinho, em casa, aquele tempo livre para vagar. Dada essa liberdade, a mente tende a gravitar em torno da preocupação com o futuro, problemas e perigos potenciais. Esse tempo vazio é um eco distante do vazio eterno da morte. Assim, junto com aquela nova emoção que afligia nossos ancestrais, veio um desejo que nos tortura até hoje, fugir a todo custo do tédio, para nos distrair das preocupações. Os principais meios de distração são todas as formas de entretenimento público, drogas, álcool e atividades sociais. Mas essas distrações são como as próprias drogas, seu efeito é temporário. Então, ansiamos por diversões novas e mais rápidas que nos tiram de nós mesmos e nos distraem das realidades cruéis da vida, bem como do tédio insidioso. Uma civilização inteira, a Roma Antiga, praticamente desabou sob o peso dessa nova necessidade e emoção. Emoção Sua economia acabou amarrada à criação de novos luxos e diversões que quebraram o ânimo dos cidadãos, poucos deles pararam de estar dispostos a se sacrificar. Seus prazeres com o trabalho árduo ou o bem público Este é o padrão que o tédio criou para o animal humano desde então, buscamos diversões fora de nós mesmos e nos tornamos dependentes deles. O entretenimento avança em um ritmo mais rápido do que o trabalho. Isso é então experimentado como enfadonho, lento e repetitivo. Tudo o que é difícil, que exige esforço, parece o mesmo, lento, chato. Se formos longe demais nessa direção, será cada vez mais difícil reunirmos a paciência necessária para suportar o grande esforço exigido para dominar um ofício. Será mais difícil para nós ficarmos sozinhos. Nossa vida será dividida entre o indispensável, horário de trabalho e o agradável, distrações e diversões. Antes, o tédio atacava a classe alta acima de tudo. Hoje é algo que incomoda quase todo mundo. No entanto, existe outra relação possível com o tédio e o tempo ocioso, uma relação ousada que produz resultados muito diferentes do que a frustração e o escapismo. É o seguinte, você tem um objetivo na vida, algo que sente que está destinado a criar. Alcançar esse objetivo lhe dará muito mais satisfação do que as emoções fugazes de diversões externas. Para fazer isso, você terá que aprender um ofício, eduque-se e desenvolva habilidades apropriadas. Todas as atividades humanas envolvem um procedimento para seu domínio. Para atingir níveis de habilidade cada vez mais altos, você deve aprender as etapas e sequências envolvidas. Isso requer disciplina e tenacidade, ou seja, a capacidade de resistir a atividades repetitivas, a lentidão e ansiedade que esse desafio produz. Uma vez que você tenha estabelecido este caminho, duas coisas acontecerão. Primeiro, ter um objetivo tirará a sua cabeça do presente e o ajudará a suportar o trabalho árduo e monótono. Em segundo lugar, conforme você aprimora seu trabalho ou habilidade, será cada vez mais agradável para você. Você verá seu progresso, você perceberá relacionamentos e possibilidades que não havia notado. Sua mente ficará absorvida no domínio crescente de seu ofício e graças a essa abstração, você esquecerá todos os seus problemas, medos pelo futuro ou jogos sujos das pessoas. Mas, ao contrário da diversão de fontes externas, esta vem de dentro. Assim, você desenvolverá uma habilidade para toda a vida, o tipo de disciplina mental que será a base de seu poder. Para que isso funcione, você deve escolher uma carreira ou profissão que o entusiasme. Dessa forma, você não traçará uma linha divisória entre trabalho e prazer. Você vai gostar de dominar o procedimento e da imersão mental que isso requer. Na vizinhança, a maioria dos empregos disponíveis oferece pouco dinheiro e pequenos empregos que não envolvem nenhuma qualificação real. O tráfego ainda é tedioso e uma estrada sem futuro. Diante dessa realidade, uma das duas direções pode ser seguida, fugir por meio das drogas, do álcool, do banditismo ou de qualquer outro prazer imediato, ou sair desse ciclo desenvolvendo uma intensa ética e disciplina de trabalho. Aqueles que seguem esta última direção têm desejo de poder e um senso de urgência. O risco de uma vida inteira de empregos insatisfatórios ou distrações perigosas está o tempo todo em seus calcanhares. Eles são ensinados a ter paciência e praticar algo. No trabalho ou no trânsito, eles logo aprenderam a suportar os longos e tediosos períodos necessários para dominar um procedimento. Não reclamam nem tentam fugir dessa realidade, mas a veem como um caminho para a liberdade. Aqueles de nós que não cresceram naquele ambiente não sentem aquela relação urgente entre disciplina e poder. Nossos trabalhos não são tão monótonos. Um dia eles podem nos dar uma grande surpresa, ou assim pensamos. Desenvolvemos uma determinada disciplina na escola ou no trabalho, e isso é o suficiente. Mas estamos delirando. Muitas vezes, mal damos conta de nossos empregos, vivemos para o tempo livre e sonhamos com o futuro. No trabalho diário, não colocamos todas as nossas faculdades mentais, porque não é tão excitante quanto a vida fora dele. Desenvolvemos cada vez menos tolerância para momentos entediantes e atividades repetitivas. Se perdemos nosso emprego ou queremos outro, de repente temos que enfrentar o fato de que não temos paciência para fazer a mudança certa. Vamos acordar antes que seja tarde demais. As pessoas corajosas da história inevitavelmente mostram mais tolerância na vida para tarefas repetitivas e chatas do que a maioria de nós. Isso os permite se destacar em seu campo e dominar seu ofício. Em parte, isso ocorre porque, cedo na vida, eles veem os resultados tangíveis do rigor e da paciência. A história de Isaac Newton é particularmente ilustrativa a esse respeito. No início de 1665, Newton, então com 23 anos, estava estudando na Universidade de Cambridge e estava prestes a fazer os exames para se formar em matemática quando a praga estourou em Londres. As mortes foram horríveis e multiplicaram-se diariamente. Muitos londrinos fugiram para o campo, onde espalharam a doença por toda a parte. Chegou o verão. Cambridge teve que fechar. Para eles, nada poderia ter sido pior. Eles foram forçados a viver em aldeias dispersas e experimentaram intenso medo e isolamento pelos próximos 20 meses, enquanto a praga se espalhava por toda a Inglaterra. Sua inteligência ativa não tinha nada que se agarrar e muitos morreram de tédio. No entanto, para Newton, aqueles meses de praga representaram algo totalmente diferente. Ele voltou para a casa de sua mãe em Volstorp, Lincoln Eire. Em Cambridge, ele lidou em vão com uma série de problemas matemáticos que não só o incomodavam, mas também seus professores. Ele decidiu passar seu tempo em Volstorp resolvendo-os. Ele carregava vários livros de matemática com ele e começou a estudá-los detalhadamente. Todos os dias ele voltava aos mesmos problemas, enchendo cadernos com operações intermináveis. Quando o céu clareava, ele saía para dar uma caminhada e continuar seus devaneios, sentado nos pomares de maçã ao redor da casa. Ele olhou para uma maçã pendurada em um galho, do mesmo tamanho em seus olhos que a lua no céu, e ponderou a relação entre as duas, o que mantinha uma na árvore e a outra na órbita da Terra, o que o levou a ideias sobre gravidade. Olhando para o Sol e seu efeito óptico ao seu redor, ele começou a conduzir experimentos sobre o movimento e as propriedades da luz. Sua mente fluiu naturalmente dos problemas de geometria para como tudo se relacionava com o movimento e a mecânica. quanto mais ele mergulhava nesses estudos, mais relacionamentos ele encontrava e mais ideias apresentava. Ele resolveu um problema após o outro, com ímpeto e entusiasmo crescentes ao perceber os poderes que liberava dentro de si. Enquanto os outros estavam paralisados de tédio e medo, ele passou aqueles 20 meses sem pensar na praga ou se preocupar com o futuro. E nesse período ele criou, em essência, matemática, mecânica e ótica modernas. Esse período é geralmente considerado o mais prolífico e concentrado do pensamento científico da história humana. Claro, Isaac Newton tinha uma mente excepcional, mas ninguém em Cambridge havia suspeitado de tais poderes nele. Foi necessária uma fase de isolamento forçado e trabalho repetitivo para ele se tornar um gênio. Quando consideramos aqueles que se destacam na história, tendemos a olhar para suas realizações. desse ponto de vista, é fácil ficar deslumbrado e ver seu sucesso como produto da genética e talvez de alguns fatores sociais. Eles são indivíduos talentosos. Jamais alcançaremos esse nível ou assim presumimos. Mas optamos por ignorar o período significativo em que cada um deles passou com um aprendizado enfadonho em sua área. O que os manteve em movimento foi o poder que descobriram ao dominar certos passos. Eles subiram. Ideias que parecem ótimas para nós, mas na verdade fazem parte de qualquer processo de aprendizado intenso. Se estudássemos esse período de sua vida, em vez da lenda que mais tarde se tornou, entenderíamos que também podemos possuir parte ou todo esse poder por meio da paciente imersão em qualquer campo de estudo. Muitas pessoas não conseguem suportar o tédio que isso pode acarretar. Eles temem iniciar um procedimento tão árduo. Eles preferem suas distrações, ilusões e sonhos, ignorantes dos grandes prazeres que aguardam aqueles que decidem se dominar e dominar uma profissão. Profissão Chaves para a coragem Todos os problemas do homem resultam de não saber ficar quieto e sozinho em uma sala. Blaise Pascal Quando aprendemos a falar como crianças, todos seguimos o mesmo procedimento. No início, sentimos alguma frustração, gostaríamos de expressar nossos desejos e necessidades, mas não temos palavras para fazê-lo. Aos poucos vamos adquirindo frases e assimilando padrões de fala. Acumulamos vocabulário, palavra por palavra. Isso é entediante em parte, mas nossa curiosidade e vontade de saber nos motivam. A certa altura, alcançamos um nível de fluência que nos permite nos comunicarmos tão rapidamente quanto pensamos. em pouco tempo, não precisamos mais pensar. As palavras vêm naturalmente, às vezes, quando somos inspirados, elas saem de nós com uma abundância que não podemos explicar. Aprender uma língua, nativa ou estrangeira, envolve um procedimento impossível de evitar. Não existem atalhos. O aprendizado de línguas estabelece o padrão para todas as atividades humanas, sejam puramente intelectuais sociais ou físicas. Para dominar um instrumento musical ou jogo, começamos com um nível mais baixo de proficiência. O jogo parece enfadonho enquanto temos que aprender suas regras e praticá-lo em um nível simples. Como quando aprendemos um idioma, nos sentimos frustrados. Vemos os outros jogando bem e imaginamos como é, mas estamos presos na prática entediante no modo de repetição. Então, cedemos a nossa frustração e abandonamos o procedimento ou seguimos em frente, sentindo o poder que nos espera na esquina. Nossa capacidade aumenta aos poucos e a frustração diminui. Não precisamos mais pensar muito, nossa fluidez nos surpreende, assim como as relações que vêm à mente instantaneamente. Uma vez que alcançamos um certo nível de maestria, vemos que existem níveis e desafios mais elevados. Se formos pacientes e disciplinados, continuamos. Em cada novos prazeres e percepções de nível superior nos aguardam, dos quais a princípio nem suspeitávamos. Podemos levar isso tão longe quanto quisermos, em toda atividade humana há sempre um nível superior ao qual é possível aspirar. Por milhares de anos, esse conceito de aprendizagem foi uma parte elementar do conhecimento prático. Estava inscrito no conceito de domínio de uma profissão. A sobrevivência humana dependia da conta de instrumentos, edifícios, navios e assim por diante. Para fazê-los bem, era preciso aprender o ofício, para o qual passou anos como aprendiz, avançando passo a passo. Com o advento da imprensa e dos livros, que puderam ser amplamente distribuídos, essa paciência e disciplina foram aplicadas à educação, para a aquisição formal de conhecimentos. Aqueles que eram cultos sem terem passado anos acumulando conhecimento eram considerados charlatãs e falsos e desprezados. Hoje chegamos a um momento perigoso em que esse conhecimento elementar está sendo esquecido. Isso se deve em grande parte ao lado negativo da tecnologia. Todos nós entendemos seus imensos benefícios e as possibilidades que nos oferece. Mas junto com a grande velocidade e facilidade com que podemos conseguir o que queremos, um novo padrão de pensamento se desenvolveu. Somos impacientes por natureza. Sempre foi difícil para nós não podemos ter o que queremos. A velocidade crescente da tecnologia acentua esse aspecto infantil de nosso caráter. O lento acúmulo de conhecimento parece desnecessariamente enfadonho. O aprendizado deve ser divertido, rápido e fácil. Na internet, podemos fazer conexões instantâneas e passar rapidamente de um assunto para outro. Terminamos avaliando a amplitude do conhecimento sobre sua profundidade. Perdemos o controle do procedimento. Nessa atmosfera, os charlatões prosperam. Eles oferecem o antigo mito da transformação instantânea, o atalho para o poder, a beleza e o sucesso, em livros, CDs, seminários e velhos segredos trazidos à vida. E eles encontram muitos tolos para lucrar. Este novo padrão de pensamento e aprendizagem não significa progresso. Ele produz um fenômeno que chamaremos de curto-circuito. Chegar ao fim de algo, dominar um procedimento, requer tempo, concentração e energia. Quando nos distraímos e nossa mente vai incessantemente de uma coisa para outra, tornamos-nos cada vez mais. Difícil ficar focado em algo por horas, sem falar em meses e anos. Sob essa influência, nossa mente tenderá a entrar em curto-circuito, você não conseguirá chegar ao fim de uma tarefa. Você vai querer passar para algo mais tentador. As coisas não vão bem quando se perde a concentração e é por isso que vemos cada vez mais produtos de baixa qualidade, feitos com menos atenção aos detalhes. Compreenda, o verdadeiro segredo, a verdadeira fórmula do poder neste mundo é aceitar a realidade perturbadora de que a aprendizagem requer um procedimento, que por sua vez exige paciência e capacidade de suportar a monotonia. Isso não é excitante ou sedutor à primeira vista, mas é uma verdade baseada em algo autêntico e substancial, uma tradição antiga que nunca será invalidada. A chave é o nível do seu desejo. Se você está realmente procurando por maestria e poder, assimile essa ideia profundamente grave há em sua mente, não há atalhos. Desconfie de tudo que é rápido e fácil. Você suportará os primeiros meses de trabalho insípido e repetitivo, porque tem um objetivo. Isso evitará que você entre em curto-circuito e saiba muito sem dominar nada. Nada. No final, a verdade é que você vai se dominar, sua impaciência, seu medo do tédio e do tempo ocioso. A seguir estão cinco estratégias valiosas para desenvolver uma relação adequada com os procedimentos. Avançar através do tédio Baseado em suas lutas de rua quando adolescente, Jack Johnson pensou que um dia seria um grande lutador. Mas ele era negro e pobre, pobre demais para pagar um treinador. Assim, em 1896, aos 18 anos, deu início a um procedimento surpreendente. Ele estava procurando por todas as lutas imagináveis no ringue, com qualquer oponente. No início, levou surras terríveis, de boxeadores que o usavam para treinar. Mas como ele só podia se preparar dessa maneira, ele logo aprendeu a ser o mais evasivo possível, a prolongar os encontros e aprender. Naquela época, as lutas podiam chegar a 20 rounds e o objetivo de Johnson era torná-las o mais longas possível. Durante esse tempo, ele estudou cuidadosamente seus oponentes. Os oponentes Eu vi que alguns estavam se movendo em padrões familiares e que outros telegrafaram seus golpes. Ele poderia classificá-los por seu olhar e linguagem corporal. Ele aprendeu a provocar alguns para estudar suas reações, outros ele acalmou para dormir em um estilo calmo, para ver os efeitos. Seu método era extremamente doloroso, representava de 15 a 20 lutas por ano. Ele sofreu muitos golpes, embora pudesse nocautear a maioria de seus adversários, ele preferia ser evasivo e aprender enquanto avançava. Isso significava ouvir infinitas zombarias do público predominantemente branco, chamando-o de covarde. Mas isso começou a dar frutos pouco a pouco. Johnson enfrentou tantos inimigos que se tornou adepto de reconhecer seu estilo particular assim que a luta começou. Ele sentiu suas fraquezas e quando exatamente deveria cair sobre sua presa. Ele se acostumou, mental e fisicamente, ao ritmo de uma luta longa e cansativa. Ele ganhou uma noção intuitiva do espaço do ringue e de como manobrar para exaurir seus oponentes ao longo de 20 rodadas. Muitos deles confessaram mais tarde que ele parecia ler suas mentes, eu estava sempre um passo à frente. Seguindo esse caminho, Johnson foi, em pouco tempo, campeão mundial dos pesos pesados e o melhor boxeador de sua época. Muito frequentemente, nosso conceito de aprendizagem consiste em assimilar ideias de livros, fazer o que os outros nos dizem e talvez fazer alguns exercícios controlados. Mas este é um conceito incompleto e assustador, separado da experiência prática. Somos realizadores, não apenas seres imaginários. Para dominar um procedimento, você deve aprender por tentativa e erro. Experimente, dê alguns golpes e veja o que funciona e o que não funciona em tempo real exponha-se ao escrutínio público e faça o mesmo com o seu trabalho. Suas falhas estão gravadas em seu sistema nervoso, você não precisa repeti-los. Seus sucessos estão ligados à experiência imediata e lhe ensinam mais. Você acabará seguindo o procedimento enormemente, porque verá e sentirá o progresso que pode fazer com a prática e o esforço constante. Levando isso ainda mais longe, você terá uma noção imediata do que precisa ser feito, pois seu conhecimento estará ligado a algo físico e visceral. E possuir essa intuição é o ponto mais alto de domínio. Domine algo simples. Muitas vezes temos uma sensação geral de insegurança, porque na verdade, nunca dominamos nada na vida. Inconscientemente, nos sentimos fracos e nunca à altura da tarefa. Antes de começarmos qualquer coisa, sentimos que iremos falhar. A melhor maneira de superar isso de uma vez por todas é atacar essa fraqueza de frente e construir um padrão de autoconfiança. E isso é feito primeiro abordando algo simples e básico, que nos dá uma amostra do poder que podemos alcançar. Demóstenes, um dos maiores políticos da antiga Atenas, seguiu esse caminho, determinado a superar seu enorme medo de falar em público. Quando criança, ele era fraco e nervoso. Ele gaguejava e parecia sempre ofegante. Ele foi ridicularizado incessantemente. Seu pai morreu quando ele era jovem e deixou-lhe uma boa quantia em dinheiro, mas seus tutores roubaram tudo dele. Demóstenes decidiu se tornar advogado e levar a julgamento os autores desse ato. Mas um advogado tinha que ser um orador eloquente e ele era atroz por isso. Assim, ele escolheu renunciar ao direito. Parecia uma ocupação muito difícil. Com o pouco dinheiro que tinha, ele se retiraria do mundo e tentaria de alguma forma controlar seu problema de fala. Então, ele poderia seguir pelo menos uma carreira pública. Ele construiu um estúdio subterrâneo onde poderia praticar sozinho. Ele raspou metade da cabeça para ter vergonha de aparecer em público. Para superar a gagueira, caminhava pela praia com a boca cheia de pedrinhas, para se obrigar a falar sem parar, com mais força e energia que as ondas. Ele escreveu discursos que recitou enquanto corria em costas íngremes para desenvolver melhores técnicas de respiração. Ele instalou um espelho em seu escritório para que pudesse monitorar sua expressão facial enquanto declamava. Ele se envolveu em conversas com aqueles que o visitaram e mediu os efeitos de cada palavra ou entonação. Em um ano dessa prática dedicada, ele havia eliminado completamente sua gagueira e já era um orador mais do que aceitável. Ele decidiu voltar à advocacia, apesar de tudo. A cada novo caso que ganhava, sua autoconfiança alcançava novos patamares. Percebendo o valor da prática, ele mais tarde começou a melhorar seu estilo de falar. Aos poucos, ele se tornou o maior orador da antiga Atenas. Essa nova confiança transparecia em tudo o que ele fazia. Ele se tornou um político importante, conhecido por sua coragem diante de qualquer inimigo. Quando você dedica um tempo para dominar um procedimento simples e superar uma insegurança básica, você desenvolve certas habilidades que podem ser aplicadas a tudo. Você vê instantaneamente as recompensas da paciência, prática e disciplina. Você tem a sensação de que pode resolver quase todos os problemas da mesma maneira. Você cria um padrão de autoconfiança que continua a se fortalecer. Interiorize as regras do jogo Como estudante de direito na Howard University no início dos anos 1930, Turgold Marshall presenciou muitas injustiças sofridas por negros na América, mas a que mais o irritou foram as vastas desigualdades educacionais. Ele havia viajado pelo sul em missões de investigação para a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor e verificou pessoalmente a má qualidade das escolas reservadas para negros. Além disso, ele mesmo havia sentido essa injustiça. Seu desejo era cursar a Universidade de Maryland, perto de sua cidade, que tinha uma excelente faculdade de direito. Mas não admitia alunos negros, qualquer que fosse seu histórico acadêmico. Eles foram designados para universidades para negros como Howard, então inferior. Marshall jurou que algum dia, de alguma forma, ele ajudaria a desmantelar esse sistema injusto. Depois de se formar na Howard em 1933, ele enfrentou uma decisão crucial para seu futuro. Ele havia recebido uma oferta de bolsa de estudos na Universidade de Harvard para fazer uma pós-graduação em direito. Foi uma oportunidade incrível. Ele poderia conseguir um bom lugar para si mesmo na academia e promover suas ideias em várias publicações. Além disso, a Grande Depressão estava no auge e os empregos para negros eram escassos. Um diploma de Harvard garantiria um futuro próspero. Mas algo o empurrou na direção oposta. Ele decidiu abrir um escritório particular em Baltimore e aprender na prática como funcionava o sistema de justiça. A princípio, parecia que ele havia tomado uma decisão errada. Ele tinha pouco trabalho e suas dívidas cresciam. Ele perdeu os poucos casos que lhe ocorreram e não sabia porquê. O sistema de justiça parecia ter suas próprias regras e códigos, aos quais ele não tinha acesso. Marshall decidiu empregar uma estratégia única para remediar essa situação. Primeiro, ele se certificou de que seus arquivos fossem obras-primas de investigação e detalhes, sem erros ou emendas. Ele fazia a questão de se vestir sempre de maneira absolutamente profissional e agir com extrema cortesia, embora sem parecer subserviente ou reverente. Em outras palavras, ele não deu a ninguém o menor pretexto para censurá-lo. Desse modo, ele diminuiu a desconfiança, começou a ganhar alguns processos e conseguiu entrar no mundo dos advogados brancos. Então, ele estudou cuidadosamente aquele mundo. Ele percebeu a importância de certos relacionamentos e amizades. Amizades, redes de poder que ele não conhecia. Ele percebeu que certos juízes exigiam um tratamento especial. Aprendeu a falar a linguagem do meio ambiente e a se encaixar socialmente. Ele descobriu que na maioria dos casos era preferível discutir detalhes procedimentais em vez de grandes conceitos. Sabendo manobrar dentro dessas regras e convenções, ele ganhou cada vez mais casos. Em 1935, ele ingressou na Universidade de Maryland em nome de um estudante negro rejeitado na faculdade de direito daquela instituição e venceu. A partir daí, utilizou seus conhecimentos para combater todas as formas de discriminação no sistema educacional, que culminou em 1954 com seu maior triunfo, a defesa perante a Suprema Corte dos Estados Unidos do caso Brauver Conselho de Educação. A decisão do tribunal, a seu favor, deixou sem fundamento a discriminação educacional naquele país. O que Marshall, mais tarde o primeiro afro-americano na Suprema Corte, aprendeu a mergulhar no sistema de justiça controlado por brancos de sua época foi que o processo social é tão importante quanto o legal ao técnico. Isso não foi ensinado na faculdade de direito. Entenda, ao ingressar em um grupo de trabalho ou profissional, leve em consideração que todo tipo de regra rege a conduta de seus integrantes, valores éticos, redes de poder a respeitar, padrões a seguir para agir de forma satisfatória. Se você não observar e aprender pacientemente essas regras, cometerá todos os tipos de erros sem saber por que ou como. Pense nas habilidades sociais e políticas como um ofício que você deve dominar tão bem quanto qualquer outro. Na fase inicial de seu aprendizado, faça como Marshall e desmaie suas cores. Seu objetivo não é deslumbrar os outros, mas aprender essas convenções por dentro. Investiga erros significativos de membros do grupo, pelos quais eles pagaram o preço, e isso revelará tabus específicos dessa cultura. Conhecendo essas regras completamente, você pode gerenciá-las a seu favor. Se você se depara com um sistema injusto e corrupto, é muito mais eficaz conhecer seus códigos por dentro e descobrir suas vulnerabilidades. Sabendo como funciona, você pode destruí-lo para sempre. Preste atenção aos detalhes. Como um jovem estudante de arte na Itália da virada do século XV, Miguel Engel, ele teve que enfrentar uma limitação pessoal. Ele tinha grandes ideias sobre o que queria pintar e esculpir, mas não a habilidade para fazê-lo. Ele viu as obras primas de outros artistas e queria que as suas próprias tivessem uma aura e efeitos semelhantes, mas estava insatisfeito com a planura e o convencionalismo de suas criações. Ele fez uma experiência, começou a copiar até a última pincelada de suas obras primas favoritas e descobriu que o efeito que tanto admirava estava embutido em certos detalhes. A forma como esses artistas fizeram figuras ou paisagens ganhou vida graças à sua atenção especial aos detalhes. Assim começou o extraordinário aprendizado de sua arte, que duraria o resto de sua vida e alteraria completamente sua forma de pensar. Ao criar suas esculturas, Michelangelo ficou obcecado com a estrutura dos ossos, mas livros e técnicas sobre o assunto pareciam lamentavelmente insuficientes. Então ele começou a dissecar cadáveres humanos, um após o outro. Isso lhe deu uma ideia clara da anatomia humana, que ele poderia reproduzir em seu trabalho. Ele se interessou por textura, como cada tipo de tecido se dobra de maneira diferente. Ele saiu de seu caminho para aperfeiçoar sua representação de roupas. Ele estendeu seu estudo de detalhes aos animais e seus movimentos. Movimentos Quando grandes peças foram encomendadas a ele, ele evitou a velha tentação de começar com um grande conceito. Em vez disso, examinou o material com o qual trabalharia, o espaço, as figuras que a peça compreenderia. Com base nisso, concebeu a forma e o efeito gerais. É comum que você comece um projeto do lado errado. Você tende a pensar primeiro no que deseja alcançar, imaginando a glória e o dinheiro que isso lhe trará. Então você dá vida ao seu conceito. Mas, à medida que avança, você perde a paciência, porque os passos em direção ao seu objetivo não são tão emocionantes quanto as visões ambiciosas em sua mente. Siga o método oposto, que lhe dará resultados muito diferentes. Se você tem um projeto para concluir, comece mergulhando nos detalhes. Analise os materiais com que você precisa trabalhar, os gostos do seu público e os últimos avanços tecnológicos na área. Divirta-se mergulhando nessas minúcias, sua pesquisa deve ser intensa. A partir desse conhecimento, ele dá forma ao projeto, baseando-se na realidade e não em conceitos insubstanciais. Redescubra sua persistência natural. Todos nós enfrentamos este dilema. Alcançar algo de valor na vida muitas vezes leva tempo, muitas vezes anos. Mas temos dificuldade em lidar com períodos tão longos. Estamos imersos na vida cotidiana. Nossas emoções flutuam a cada encontro. Sempre temos desejos imediatos para satisfazer. No longo período em que precisamos atingir uma meta, milhares de distrações e tentações nos assaltam, aparentemente mais interessantes. Perdemos nossos objetivos de vista e acabamos nos perdendo. Essa é a causa de muitas de nossas falhas na vida. Para superar qualquer obstáculo ou tentação, você deve ser persistente. Quando crianças, todos nós tínhamos essa qualidade, porque éramos determinados, apenas redescubra e redesenvolva esse traço de seu personagem. Compreenda primeiro o papel que seu nível de energia desempenha em dominar um procedimento e concluir algo. Se você adotar metas adicionais ou novas tarefas, perderá a concentração e nunca alcançará o que desejava em primeiro lugar. Você não pode persistir em dois ou três caminhos ao mesmo tempo, portanto, evite essa tentação. Em segundo lugar, dívida as coisas em blocos de tempo menores. Você tem um grande objetivo, mas precisa dar alguns passos à medida que avança e dar passos dentro desses passos. As etapas representam meses em vez de anos. Alcançar essas metas menores lhe dará uma sensação de progresso e recompensa tangíveis. Isso permitirá que você evite distrações e avance com ousadia. Lembre-se, tudo deve dar origem a um ataque sustentado e persistente de sua parte. Mudança de perspectiva Normalmente sentimos o tédio como algo desagradável e deve ser evitado a todo custo. Quando crianças, desenvolvemos o hábito de procurar uma atividade instantaneamente para eliminar esse sentimento. Mas, se se repetir muito, essa atividade também se torna chata. Assim, durante toda a nossa vida, devemos buscar novas diversões, novos amigos, novas tendências a seguir, outras formas de entretenimento, religiões ou novas causas em que acreditar. Que acreditar. Essa busca pode nos induzir a mudar de carreira e nos levar aqui e ali em busca de algo que sufoque esse sentimento. Em todos esses casos, porém, a raiz do problema não é o tédio, mas nossa relação com ele. Veja o tédio da perspectiva, como o chamado para desacelera. Para a parada é buscar desponto e só pode significar se passar um tempo zozuzinho. Ponto quando você entrar nesse tédio imposto, descobrirá que zoa mentes. Ponto para ser inspirado. Você deve primeiro experimentarimento. É uma liviana. Em um nível superior dessa reeducação, você poderia escolher um livro para superar seu tédio, mas, em vez de a leitura ser um procedimento passivo divertido, você pode ter uma discussão animada com o autor em sua mente e trazer o livro à vida em sua cabeça. Posteriormente, ele assume uma atividade extra, cultural ou física, cujo domínio requer um procedimento repetitivo. Você descobrirá um efeito calmante no elemento recorrente. O tédio se tornará seu grande aliado. Isso o ajudará a diminuir o ritmo e a desenvolver paciência e disciplina. Graças a este procedimento, você suportará os inevitáveis momentos de vazio da vida e os transformará em prazeres privados. Agora, existem indivíduos que preferem morrer do que trabalhar sem desfrutar do seu trabalho, são exigentes e não têm interesse em recompensas copiosas se o trabalho não é em si o maior dele e eles não temem o tédio tanto quanto trabalham sem prazer, sobre. Na verdade, eles devem estar muito entediados para que seu trabalho seja satisfatório. Satisfatório Por que, para todos os espíritos engenhosos, o tédio é aquela desagradável, calma, da alma que antecede uma viagem feliz e ventos auspiciosos? Friedrich Nietzsche 9. Exceda seus limites, fé em si mesmo. Seu conceito de si mesmo determinará suas ações e o que você realizará na vida. Se você acredita que seu alcance é limitado, que não pode enfrentar tantas dificuldades, que é melhor a não ambicionar muito, receberá o pouco que espera. Conhecendo essa dinâmica, prepare-se para o contrário, pedir mais, almejar alto e se considerar destinado a algo grande. Sua autoestima depende de você, não da opinião dos outros. Com uma confiança cada vez maior em suas habilidades, você assumirá riscos que aumentam suas chances de sucesso. As pessoas seguem aqueles que sabem para onde estão indo, então cultive um mar de ousadia e certeza. A AMBIÇÃO DO TRAFICANTE Deixe-me salientar que a liberdade não é algo que pode ser dado a alguém, a liberdade foi tomada e você é tão livre quanto você quiser. James Baldwin A mãe de Curtis Jackson, Sabrina, tinha uma grande ambição na vida, arrecadar dinheiro suficiente para sair do bairro com o filho. Ela teve Curtis quando tinha 15 anos e naquela idade o único meio razoável de ganhar dinheiro era traficando drogas. Esta vida era particularmente perigosa para uma mulher, então ela criou uma presença assustadora para se proteger. Ela era mais dura e corajosa do que muitos colegas do ramo. Sua única fraqueza era seu filho, ele não queria que o tráfego fosse seu destino. Para protegê-lo de uma vida como a dela, ela o deixou com seus pais em Southside Queens. Muitas vezes ele chegava com presentes para a criança e para cuidar dela. Eles logo estariam se mudando para um lugar melhor. A-R-M-A-D-A-C-U-M-U-M-P-R-U-B-L-I-M-A-R-I-L-C-U-N-A-D-U-A-S-D-R-U-G-A-S-S-A-B-R-I-N-A-F-U-I-A-S-S-A-S-S-S-I-N-A-D-A-Q-U-A-N-D-U-T-I-N-H-H-2-3-A-N-U-S-D-A-Q-U-I-L-I-L-I-M-U-M-U-M-N-T-U-I-M-D-I-A-N-T-U-I-M-D-I-A-N-T-U-I-S-T C-I-M-U-N-D-U-P-A-R-C-I-A-S-I-L-A-D-U-I-L-I-S-T-A-V-A-S-U-Z-I-N-H-U-S-M-P-A-I-S-U-M-N-T-U-R-P-A-R-A-G-U-I-A-L-I-U-I-U-I-R-A-Q-U-A-S-C-I-R-T-U-Q-U-I-U-S-I-G-U-I-N-T-C-I-N-A-R-I-U-S-C-U-N-C-R-I-T-I-Z-A-R-I-I-A-P-U-R-C-U-N-T E-A-P-R-O-P-R-I-A-P-A-S-S-I-A-R-I-A-P-I-L-A-V-I-D-A-N-A-S-R-U-S-P-A-R-A-D-I-N-U-N-S-T-R-A-R-S-U-A-G-R-I-S-S-I-V-I-D-A-D-I-L-T-I-R-I-A-Q-U-I-R-C-U-R-R-I-R-A-V-I-U-L-N-C-I-A-I-A-T-A-O-C-R-I-N-P-A-S-S-U-A-P-A-S-S-U-A-P-A-S-S e-S-T-I-M-A-P-I-N-I-T-I-N-C-I-A-R-I-U-A-U-Q-U-A-L-P-U-D-I-R-I-A-R-I-T-U-R-N-A-R-V-A-R-I-A-S-V-I-Z-S-S-U-A-V-I-D-A-S-I-R-I-A-B-A-S-I-C-A-M-N-T-I-R-I-S-T-R-I-T-A-V-I-Z-I-N-H-N-C-C-D-I-L-A-I-Q-U-A-N-D-U-F-I-C-A-S-S-S-I-M-A-I S-V-I-L-H-U-P-U-D-I-R-I-A-R-C-U-R-R-I-R-A-S-D-R-U-G-A-S-U-A-U-A-U-A-L-C-U-L-P-A-R-A-S-I-M-A-N-T-I-R-A-T-U-N-A-U-N-A-U-N-A-M-I-L-H-U-R-D-A-S-H-I-P-U-A-T-I-S-S-S-A-U-M-A-U-M-A-S-U-C-I-S-S-A-U-D-I-T-R-A-B-A-L-H-U-S-B-R-A-C-C Sem sua mãe, ele passava cada vez mais tempo sozinho e começou a se entregar a fantasias que o levavam para além de sua vizinhança. Ele se via como um líder de algum tipo, talvez nos negócios ou na guerra. Ele visualizou em grande detalhe os lugares onde iria morar, o carros que ele dirigia, o mundo exterior que um dia exploraria, uma vida de liberdade e possibilidades. No entanto, não eram meras fantasias, eram realidades, estavam destinadas a acontecer. Ele os viu claramente. Além disso, ele sentia que sua mãe estava cuidando dele, sua ambição e energia estavam agora dentro dele. Estranhamente, Kurt seguiria seus passos com o mesmo plano, trafegar e sair do jogo. Para evitar o destino da mãe, ele forjou a firme convicção de que nada poderia detê-lo, uma bala, as intrigas de outros traficantes, a polícia. Essas ruas não o limitariam. Em maio de 2000, Kurtz, já 50 cent, de alguma forma sobreviveu às nove balas que um assassino atirou nele. O momento do ataque foi particularmente intenso. Depois de anos vagando pelas ruas e na música, seu primeiro álbum estava prestes a ser lançado. Mas por causa do bombardeio, a Columbia Records cancelou o lançamento e removeu o fifth de seu catálogo. Ele teria que recomeçar. Nos meses seguintes, enquanto se recuperava dos ferimentos na cama, começou a se recompor mentalmente, como fizer após o assassinato de sua mãe. Ele viu em sua mente, com mais detalhes do que antes, o caminho que seguiria. Ele conquistaria o mundo do rap com uma campanha promocional de suas gravações como nunca antes. Portanto, seria graças a sua enorme energia, sua persistência. Um ano após o ataque, ele estava a caminho de realizar essa visão. Suas primeiras canções estavam em alta nas ruas. No entanto, à medida que avançava em sua marcha, percebeu que um grande impedimento ainda bloqueava seu caminho. Seus assassinos queriam terminar o trabalho e poderiam aparecer a qualquer momento. 50 foi forçado a não chamar atenção e se esconder, mas era intolerável se sentir perseguido. Eu não viveria assim. Ele decidiu que precisava de um grupo de discípulos fiéis para protegê-lo e ajudá-lo a não se sentir isolado. Para conseguir isso, ele pediu a seus melhores amigos que convocassem uma reunião na casa de seus avós em Southside Queens. Eles deveriam convidar seus fãs mais fervorosos da vizinhança, os jovens que sabiam ser leais e confiáveis. Todos teriam de carregar armas para proteger a rua antes que ele chegasse. Quando, no dia da reunião, 50 entrou na sala de estar da casa de seus avós, ela sentiu a empolgação e a energia aumentadas. Eram mais de 20 meninos, todos prontos para cumprir suas ordens. Ele descreveu sua visão muito precisa do futuro para eles. Sua música já fazia sucesso, mas ele teria muito mais. Eu tinha certeza que em dois anos daria um grande contrato. Em sua mente ele já ouvia as músicas de seu primeiro disco, visualizava a capa e o conceito geral, seria a história de sua vida. Esse álbum, garantiu ele, seria um sucesso exorbitante, porque ele havia encontrado uma espécie de fórmula para fazer e comercializar grandes sucessos. Ele não era seu astro do rap de sempre, ela explicou. Ele não estava nisso porque estava interessado no europeu ou na atenção, mas por causa do poder. Ele usaria o dinheiro da venda de seus discos para iniciar seus próprios negócios. Era o seu destino. Estava escrito que tudo em sua vida passaria como antes, até seu assassinato, até o encontro daquela tarde. Ele forjaria um empório e queria todos eles com ele. Ele lhes daria tudo o que precisassem, desde que se mostrassem confiáveis e compartilhassem de seu propósito. Eles poderiam ser répers da gravadora que ele treinaria, ou empresários de turismo, ou ir para a faculdade e se formar. Ele pagaria por tudo isso. Eles são minha matilha, explicou ele. Mas nada disso vai acontecer se o lobo alfa for sacrificado. Ele pediu a ajuda deles em troca, proteção, contato com o que acontecia nas ruas e parte do trabalho inicial de divulgação e distribuição de suas gravações. Ele precisava de seguidores, e eles eram os escolhidos. A maioria deles aceitou. Ao longo dos anos, muitos acabaram ocupando cargos importantes no crescente império de Fifth. E se tivessem parado para pensar nisso, teriam pensado que era incrível que o futuro fosse tão parecido com o quadro que ele pintou para eles há muito tempo. Em 2007, após o enorme sucesso de seus dois primeiros álbuns, Fifth viu problemas surgindo no horizonte. Ele havia criado uma imagem voltada para o público, um mítico 50 centrado em uma presença agressiva, ameaçadora e indestrutível. Ele a projetou em seus vídeos e entrevistas, assim como em suas fotos, com seu olhar fixo e suas tatuagens. A maior parte disso era real, mas era exagerado para dramatizar o efeito. Esta imagem atraiu muita atenção, mas se transformou em uma amadilha complicada. Para provar aos fãs que era o mesmo de sempre, ele teria que continuar se torcendo, fazendo mais e mais travessuras bizarras. Ele não podia se permitir dar a impressão de que tinha amolecido. No entanto, isso não era mais verdade. Sua vida era diferente, e agarrar-se a essa imagem do passado seria o maior limite para sua liberdade. Ele ficaria preso no passado e prisioneiro da imagem que ele mesmo havia produzido. Tudo desmoronaria e sua popularidade entraria em colapso. Em cada fase de sua vida, um obstáculo aparentemente intransponível o desafiava. Sobreviver na rua sem paz para orientá-lo, ficar longe de violência e prisão, evitando assassinos que estavam atrás dele, e assim por diante. Se em algum momento tivesse duvidado de si mesmo ou aceitado os limites normais de sua mobilidade, teria morrido ou se sentido impotente, o que em sua opinião era quase como morrer. Em cada caso, sua intensa ambição e crença em si mesmo o salvaram. Não era hora de se tornar complacente ou duvidar do futuro. Teria que se transformar novamente. Ele removeria suas tatuagens distintas, talvez também mudasse de nome novamente. Ele criaria uma nova imagem e um novo mito, de acordo com aquele período de sua vida, parte magnata dos negócios, parte gerente de energia, gradualmente se afastando dos olhos do público e mostrando sua força nos bastidores. Isso iria surpreender o público, mantê-lo um passo à frente das expectativas das pessoas e remover outra barreira à sua liberdade. Reinventar-se assim seria a inversão suprema do destino que parecia guardá-lo desde a morte de sua mãe. A atitude dos bravos A sua opinião sobre si passa a ser a sua realidade. Se você duvidar de si mesmo, ninguém acreditará em você e tudo dará errado. Se você pensar de outra forma, o oposto acontecerá. É simples assim. Menos 50 sente. Ao nascer, você veio a este mundo sem identidade ou ego. Você era simplesmente um feixe de impulsos e desejos caóticos. Mas aos poucos você adquiriu uma personalidade, que desenvolveu mais ou menos ao longo dos anos. Você é sociável ou tímido, ousado ou arisco, uma combinação de várias características que o definem. O definem. Você tende a aceitar essa personalidade como algo real e estabelecido. Mas muito dessa identidade é determinada e feita por forças externas, os julgamentos e opiniões de centenas de pessoas que cruzaram seu caminho ao longo dos anos. Este processo começou com seus pais. Quando criança, você prestava muita atenção ao que eles diziam sobre você e modelava seu comportamento para obter o amor e a aprovação deles. Você monitorou cuidadosamente sua linguagem corporal para ver o que gostava e o que não gostava. Muito disso teve um grande impacto em sua evolução. Se, por exemplo, eles comentassem que você era tímido, isso poderia facilmente reforçar suas tendências nessa direção. De repente, você se deu conta de sua falta de jeito e ela se fixou em você. Se eles tivessem falado outra coisa, para encorajá-lo em suas habilidades sociais para que você fosse mais comunicativo, o impacto teria sido muito diferente. No entanto, a timidez é um traço fluido. Ela flutua dependendo da situação e das pessoas ao seu redor. Não acredite em um traço de personalidade fixo. No entanto, para os julgamentos dos pais. Muitas dessas críticas e opiniões não são objetivas de forma alguma. As pessoas precisam ver certas qualidades em você. Ele projeta seus medos e fantasias em você. Ele precisa que você se conforme a um padrão convencional. É frustrante e frequentemente alarmante não ser capaz de entender alguém. Comportamentos considerados anormais ou diferentes. Não importa o quanto eles saiam de suas profundezas, eles estão ativamente desencorajados. A inveja também está envolvida nisso. Se você for muito bom em alguma coisa, pode ser que isso faça se sentir estranho ou indesejável. Muitas vezes, até mesmo o elogio é planejado para prendê-lo a ideais que os outros querem que você siga. Tudo isso determina a sua personalidade, limita a variedade de seus comportamentos e se torna uma máscara que endurece em seu rosto. Entenda, você é realmente um mistério para si mesmo. Você começou a vida. Como um ser único, uma combinação de qualidades que nunca se repetirão na história do universo. Em seus primeiros anos, você era um aglomerado de emoções e desejos conflitantes. Então, algo estranho a você foi imposto a essa realidade. Você é muito mais caótico e fluido do que esse personagem superficial, você está transbordando de possibilidades e potenciais inexplorados. Quando criança, você não resistiu a esse processo, mas, como adulto, seria fácil se rebelar e redescobrir sua individualidade. Você pode parar de derivar sua identidade e valor próprio dos outros. Experimente e ultrapasse os limites que as pessoas impuseram a você. Haja diferente do que ela espera. Mas isso envolve correr um risco. Você não seria convencional, talvez um pouco estranho aos olhos de quem o conhece. Você pode deixar de fazer isso e ser ridicularizado. É mais confortável e seguro se ajustar às expectativas das pessoas, mesmo que isso faça você se sentir mal e restrito. Em essência, você tem medo de si mesmo e do que pode se tornar. Mas existe outra maneira mais corajosa de assumir o controle de sua vida. Comece livrando-se das opiniões dos outros. Isso não é tão fácil quanto parece. Você desistirá do hábito perpétuo de se referir continuamente a outras pessoas para avaliar seu valor. Experimente a sensação de não se importar com o que os outros pensam ou esperam de você. Não retroceda ou avance pensando nas opiniões deles. Isso abafa sua voz, o que muitas vezes resulta em dúvidas dentro de você. Em vez de se concentrar nos limites que você internalizou, pense em seu potencial para um comportamento novo e diferente. Você pode alterar e determinar sua personalidade se decidir fazê-lo conscientemente. Mal entendemos o papel da força de vontade em nossas ações. Formar uma opinião sobre você mesmo e sobre o que você é capaz tem uma influência decisiva sobre o que você faz. Por exemplo, você se sente melhor em assumir um risco quando sabe que será capaz de se levantar se isso falhar. Assumir esse risco aumentará a sua energia, você deve enfrentar esse desafio ou morrer, e encontrará reservatórios inexplorados de criatividade. As pessoas gostam de ousados e seus. Atenção e fé em você terão o efeito de aumentar sua confiança. Sentindo-se menos limitado pela dúvida, você irá liberar sua individualidade, tornando tudo o que você faz mais eficaz. Essa transição para a segurança em você tem uma qualidade inegável de cumprimento automático. Passar a ter fé em si mesmo não significa ignorar os outros e suas opiniões sobre suas ações. Você deve medir constantemente como as pessoas recebem seu trabalho e usar suas reações da melhor maneira possível, ver capítulo 7. Mas esse processo deve começar de uma posição de força interior. Se você depende dos julgamentos dos outros para sentir que vale a pena, seu ego sempre será fraco e frágil. Você não terá nem centro nem equilíbrio. Você vai definhar sob as críticas e subir muito alto com qualquer elogio. As opiniões dos outros devem apenas ajudá-lo a moldar seu trabalho, não a sua imagem de si mesmo. Se você comete erros ou o público o julga negativamente, você tem uma essência inabalável capaz de aceitar esses julgamentos, mas permanece convencido de seu valor. Em ambientes empobrecidos como o bairro, o autoconceito das pessoas e o que elas merecem está sob constante ataque. Estranhos tendem a julgá-la, como violento, perigosa ou indigna de confiança, por sua origem, como se o acidente de sua cidade natal determinasse quem ela é. As pessoas da vizinhança tendem a internalizar muitos desses julgamentos e, talvez, no fundo, sintam que não merecem muito do que é considerado bom neste mundo. Aqueles que desejam superar os ditames do mundo exterior têm que lutar com o dobro de energia e desespero. Eles devem primeiro se convencer de que valem a pena e podem ir tão longe quanto quiserem, graças à sua vontade. A intensidade de sua ambição é um fator decisivo, tem que ser muito alto. É por isso que é comum que as figuras mais ambiciosas e confiantes da história saiam das condições mais pobres e rigorosas. Para aqueles de nós que vivem fora desse ambiente, ambição quase se tornou um palavrão. É associado a figuras históricas como Ricardo III ou Richard Nixon. Chegar ao topo cheira a insegurança e malícia. Aqueles que desejam tanto poder devem ter problemas psicológicos, ou assim pensamos. Muito desse pudor social em torno da ideia de poder e ambição decorre de uma culpa inconsciente e do desejo de subjugar os outros. Para quem está em posição privilegiada, a ambição dos que estão abaixo é alarmante e ameaçadora. Se você vem de um ambiente relativamente próspero, é muito provável que esteja contaminado com esse preconceito e deve erradicá-lo tanto quanto possível. Se você acha que a ambição é ruim e deve ser disfarçada ou reprimida, você terá que ficar na ponta dos pés na frente dos outros, fingindo humildade, indeciso toda vez que projetar um ato necessário de poder. Se você acredita que a força motriz por trás de todas as grandes realizações humanas é boa, você não sentirá culpa em elevar sua ambição tão alto quanto deseja colocar aqueles que bloqueiam contra você de lado. Um dos homens mais corajosos da história é, sem dúvida, Frederick Douglass, o grande abolicionista do século.19. Douglass nasceu no sistema mais cruel conhecido pelo homem, a escravidão. Este sistema foi planejado em cada detalhe para quebrar o espírito de uma pessoa. Ele fez isso separando-a de sua família, para que ela nunca desenvolvesse laços emocionais. Ele usou ameaças e medo constantes para esmagar todas as noções de livre-arbítrio e garantiu que os escravos permanecessem analfabetos e ignorantes. Eles devem apenas formar a pior opinião sobre si mesmos. O próprio Douglass sofreu todos esses infortúnios quando criança, mas por alguma razão, desde a mais tendo infância, ele sabia que valia a pena, que algo forte havia sido esmagado nele, mas que ele poderia voltar à vida. Quando criança, ele se viu um dia escapando das garras da escravidão e se alimentou desse sonho. Em 1828, quando ele tinha 10 anos, seu amor o enviou para trabalhar na casa de um yema em Baltimore, Maryland. Douglass interpretou isso como um ato de providência em seu nome. Isso significava que ele escaparia do trabalho árduo na plantação e teria mais tempo para pensar. Em Baltimore, a dona da casa lia continuamente a Bíblia e um dia ele perguntou se poderia ensiná-la a ler. Ela o agradou de bom grado e ele aprendeu rápido. Mas sabendo disso, o mestre repreendeu severamente sua esposa, um escravo nunca teria permissão para ler e escrever. Ele o proibiu de continuar ensinando. A essa altura, Douglass já era capaz de se defender sozinho, esgueirando-se em livros e dicionários. Ele memorizou discursos famosos, que ele repassou em sua mente durante o dia. Ele se imaginou um grande orador, clamando contra os males da escravidão. Dado seu crescente conhecimento do mundo exterior, ele passou a se ressentir da vida que foi forçado a levar de forma mais amarga. Isso influenciou sua atitude, e seus mestres perceberam. Ele tinha 15 anos quando foi enviado para uma fazenda administrada por um certo senhor Cove, cuja única tarefa na vida era subjugar o espírito dos escravos rebeldes. Mas não teve sucesso. Douglas havia criado uma identidade própria em sua mente, que não correspondia à que Cove queria impor a ele. Esta imagem dele, alto valor, no qual ele acreditava com todas as suas forças, se tornaria realidade. Ele manteve sua liberdade interior e sua sanidade. Ele transformou todas as chicotadas e maus tratos em um incentivo para fugir para o norte. Isso lhe deu mais material para que um dia pudesse compartilhar os males da escravidão com o mundo. Anos depois, ele conseguiu fugir para o norte. Lá ele foi um abolicionista importante, fundaria seu próprio jornal e sempre iria além dos limites que os outros tentavam impor a ele. Entenda, as pessoas vão te atacar indefinidamente na vida. Uma de suas principais armas será fazer você duvidar de si mesmo, seu valor, suas habilidades, seu potencial. Muitas vezes disfarçará isso como opinião objetiva, mas invariavelmente servirá a um propósito político, subjugá-lo. Você tende a acreditar nessas opiniões, principalmente se sua imagem for frágil. Mas a qualquer momento você pode desafiar as pessoas e negar-lhes esse poder. Você o fará se mantiver um propósito, um destino elevado a cumprir. A partir dessa posição, os ataques de outros não irão machucá-lo, eles irão apenas irritá-lo e fortalecer sua resolução. Quanto mais alto você carrega essa imagem de si mesmo, menos julgamento e manipulação você tolerará. Isso resultará em menos obstáculos em seu caminho. Se alguém como Douglas pudesse forjar essa atitude na mais vergonhosa das circunstâncias. Chaves para a coragem. Os desejos pessoais livres e restritos, o capricho próprio, tudo isto é apenas o que não cabe em nenhuma classificação e o que abala constantemente todos os sistemas e teorias. De onde nossos sábios tiraram a ideia de que o homem deve ter desejos normais e virtuosos? Tudo o que o homem precisa são seus desejos independentes, custe o que custar essa independência e aonde quer que ela leve. Feodor Dostoyevsky No mundo de hoje, nossa ideia de liberdade gira em torno de nossa capacidade de satisfazer certas necessidades e desejos. Sentimos-nos livres se conseguirmos o emprego que queremos, comprar as coisas de que precisamos e agir como queremos, desde que não prejudiquemos os outros. De acordo com esse conceito, a liberdade é essencialmente passiva. É dado e garantido a nós pelo governo, muitas vezes não se intrometendo em nossos assuntos e por vários grupos sociais. Mas existe um conceito totalmente diferente de liberdade. Não é algo que os outros nos concedem como privilégio ou direito. É um estado de espírito que devemos nos esforçar para alcançar e manter, com grande esforço. Algo ativo, não passivo. Resulta do exercício do livre-arbítrio Em nosso dia-a-dia, boa parte de nossas ações não são livres e independentes. Tendemos a ajustar nosso comportamento e pensamento às normas sociais. Geralmente agimos por hábito, sem pensar muito sobre por que fazemos as coisas. Quando agimos livremente, ignoramos a pressão para nos conformar, vamos além de nossas rotinas usuais. Afirmando nossa vontade e individualidade, agimos por conta própria. Suponha que tenhamos uma carreira que ganhe dinheiro suficiente para viver com conforto e nos ofereça um futuro razoável. Mas que nosso trabalho não é inteiramente satisfatório, não nos leva aonde queremos. Talvez também tenhamos de lidar com um chefe difícil e autoritário. Nossos medos para o futuro, nossos hábitos confortáveis e nosso senso de propriedade nos levarão a... Fique. Todos esses fatores são forças que nos limitam e restringem. Mas a qualquer momento podemos nos livrar do nosso medo e deixar aquele emprego, sem saber para onde vamos, mas confiantes de que podemos melhorar. Naquele momento, exerceremos nosso livre-arbítrio. Surge de nossos desejos e necessidades mais profundos. Assim que partirmos, nossas mentes estarão à altura do desafio. Para continuar neste caminho, teremos que continuar agindo de forma independente, porque não podemos depender de nossos hábitos ou amigos para nos mantermos à tona. A liberdade de ação tem impulso próprio. Muitos argumentarão que a ideia de liberdade ativa é basicamente uma ilusão. Somos um produto do nosso meio ambiente, dirão eles. Se as pessoas são bem-sucedidas, é porque se beneficiaram de circunstâncias sociais favoráveis. Ele estava no lugar certo na hora certa, recebeu a devida educação e orientação. Sua força de vontade tinha algo a ver com isso, sem dúvida, mas pouco. Em outras circunstâncias, de acordo com esse argumento, essas pessoas não teriam tido sucesso, por mais forte que fosse sua vontade. Todos os tipos de estudos e estatísticas poderiam ser citados em apoio a esse argumento, mas, em última análise, esse conceito é um produto de nosso tempo e da ênfase na liberdade passiva. Ele opta por se concentrar nas circunstâncias e no ambiente, como se os atos excepcionalmente livres de um Frederic Douglas também pudessem ser explicados por sua fisiologia ou pela sorte que teve em aprender a ler. Em última análise, essa filosofia precisa negar a liberdade essencial de que todos nós temos para tomar uma decisão, independentemente das forças externas. Você precisa diminuir a individualidade, implica que somos meros produtos de um processo social. Entenda, a qualquer momento você pode jogar fora essa filosofia e suas ideias, fazendo algo irracional e inesperado, ao contrário do que você fez antes, um ato impossível de explicar por sua educação ou sistema nervoso. O que o impede de agir assim não é a mãe, o pai ou a sociedade, mas seus medos. Em essência, você é livre para ir além de todos os limites que os outros colocaram em você, para se recriar tanto quanto desejar. Se você teve uma experiência extremamente dolorosa no passado, pode optar por permitir que a dor persista, mergulhe nela. Decidir transformá-la em raiva, uma causa a ser promovida ou outro modo de ação. Ou simplesmente esqueça e siga em frente, aproveitando a liberdade e o poder que isso traz para você. Ninguém pode retirar essas opções ou forçar sua resposta. Este é o seu negócio. Entrar nesta forma ativa de liberdade não significa que você se entrega a atos desenfreados e impensados. Sua decisão de alterar um plano de carreira Por exemplo, deve ser baseada na consideração cuidadosa de seus pontos fortes, desejos mais profundos e o futuro que você deseja. Deve resultar de pensar por si mesmo e não aceitar o que os outros pensam de você. Assim, você não é movido pela emoção ou assume riscos impulsivos, mais calculados. A necessidade de se ajustar aos outros e agradá-los sempre terá um papel em suas ações, consciente ou inconscientemente. Ser totalmente livre é impossível e indesejável. Basta explorar uma gama mais livre de ação com entusiasmo e o poder que ela pode trazer a você. O que nos impede de seguir essa direção é a pressão para nos adaptarmos, nossos rígidos padrões de pensamento usuais e nossos medos e dúvidas. Aqui estão cinco estratégias que o ajudarão a ultrapassar esses limites. Desafio de classificação Quando criança no Kansas na virada do século Oxamelierhardt se sentia deslocada. Ele gostava de fazer as coisas do seu jeito, brincar com as crianças, passar horas lendo livros ou desaparecer em longas excursões. Ele estava inclinado a comportamentos que outros consideravam estranhos e não ortodoxos. Ela foi expulsa do internato por andar no telhado de camisola. Enquanto crescia, ela sentiu uma forte pressão para se acalmar e ser como as outras jovens. Mas ele odiava o casamento e as restrições que ele representava para as mulheres, então procurou uma carreira e tentou todos os tipos de empregos. Mesmo assim, ele ansiava por desafios e aventuras, e as posições à sua disposição eram fúteis e insignificantes. Um dia, em 1920, ele fez uma curta viagem de avião e de repente soube que havia encontrado sua vocação. Ele teve aulas e se tornou piloto. Sentiu no ar a liberdade que sempre buscou. Dirigir um avião era um desafio físico e mental constante. Poderia expressar o lado imprudente de seu personagem, seu amor pela aventura e seu interesse pela mecânica de voo. O SP, IL, UT, O, S, D, A, E, P, O, C, A, N, A, U, R, A, N, L, V, A, D, U, S, A, S, A, R, I, U. F, U, R, A, N, U, S, H, U, M, I, N, S, Q, U, I, S, T, A, B, I, R, C, I, R, A, M, R, C, U, R, D, I, S, I, A, B, R, I, R, A, M, C, A, M, I, N, H. P, A, R, A, C, U, M, B, A, T, I, R, I, S, S, U, I, A, R, H, A, R, T, T, V, I, Q, U, I, U, L, T, R, A, P, A, S, S, A, R, U, S, L, I, M, I, T, S, T, A, N, T, U, Q, A, N, T, U, P, U, P, U, S, S, I, V, I, L R I A L I Z A N D U F I T U S A R I U S Q U I C H I G A R A M A S M A N C H I T I S I A C R I S C I N T A R A M A L G U A P R U F I S S I I M193 2 F U I A P R I M I R A P I L U T U A C R U A U Z A R U A T L A N T I C S U Z I N H H U N D I S I R I A S E U V U Sentindo-se um desafio, Errat decidiu fazer o voo mesmo assim. Se em algum momento de sua vida Amélia Errat tivesse sucumbido à pressão de ser como todo mundo, ela teria perdido a magia que parecia envolvê-la enquanto seguia seu próprio caminho. Ela decidiu permanecer ela mesma, aconteça o que acontecer. Ele se vestiu de sua maneira não convencional e expressou suas opiniões políticas, mesmo quando isso foi considerado impróprio. Quando o famoso publicitário e promotor George Putina a pediu em casamento, ela concordou com a condição de que ele assinasse um contrato garantindo que respeitaria seu desejo de liberdade máxima no relacionamento. Aqueles que a conheciam invariavelmente comentavam que ela não era realmente homem ou mulher, e nem mesmo andrógina, mas inteiramente ela mesma, uma combinação única de qualidades. Foi isso que a fascinou e a manteve em primeiro plano. Em 1937 tentou o voo mais ousado de sua carreira, dar a volta ao mundo pelo Equador, com escala em uma pequena ilha do Pacífico. Errat desapareceu perto daquela ilha e seu corpo nunca foi encontrado, o que contribuiu para sua lenda como a aventureira perfeita que fazia tudo do seu jeito. Entenda, no dia em que você nasceu você iniciou uma luta que continua até hoje e que vai determinar seu sucesso ou fracasso na vida. Você é um indivíduo, com ideias e habilidades que o tornam excepcional. Mas as pessoas insistem em colocar-lo em categorias estreitas que o tornam mais previsível e gerenciável. Ele quer ver você tímido ou extrovertido, sensível ou durão. Se você sucumbir a essa pressão, poderá obter alguma aceitação social, mas perderá as partes não convencionais de seu personagem que são a fonte de sua singularidade e poder. Você deve resistir a esse processo a todo custo e ver os julgamentos honestos das pessoas como uma restrição. Sua tarefa é preservar ou redescobrir os aspectos de seu personagem que desafiam a classificação e liberá-los. Ao preservar sua singularidade, você criará algo único. Reinvente-se o Ney outra vez. Quando criança, o futuro presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, era muito fraco e sujeito a doenças. Ele passou muito tempo em hospitais e parecia frágil e insignificante. Com base nessas experiências, ele desenvolveu um horror a tudo. Isso o fez sentir-se fora de controle de sua vida. E uma forma de impotência o irritava em particular. Em particular, ser julgado por sua aparência. As pessoas o consideravam frágil e fraco, subestimando a força interior de seu caráter. Ele então começou o processo duradouro de arrancar o controle dos outros, constantemente recriando e projetando a imagem que ele queria que as pessoas vissem dele. Quando jovem, acreditava-se que ele era o filho hedonista de um pai poderoso. Então, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, e apesar de suas limitações físicas, ele se alistou na marinha, determinado a mostrar o outro lado de si mesmo. Como tenente em uma patrulha de torpedo no Pacífico, seu navio foi abauroado e dividido em dois por um contratorpedeiro japonês. Portanto, ele passou a trazer seus homens em segurança, de uma forma que lhe rendeu inúmeras medalhas de mérito. Nesse incidente, ele exibiu um desprezo quase insensível por sua vida, talvez em uma tentativa definitiva de provar sua masculinidade. Em 1946, ele decidiu concorrer a uma cadeira no Congresso e usou seu histórico de guerra para criar a imagem de um jovem que lutaria com igual coragem por seus eleitores. Anos depois, como senador, percebeu que muitas pessoas o viam como um peso leve, jovem e ainda por provar seu valor. Então ele optou por se reinvestir novamente, desta vez escrevendo, junto com seu redator de discursos Theodor Sorenson, o livro Profiles em Courage, um catálogo de histórias de senadores famosos que desafiaram as convenções e realizaram grandes feitos. Este livro ganhou o prêmio Pulitzer. A presidência, acima de tudo, alterou completamente a imagem que as pessoas tinham de Kennedy. Ele já era considerado sério e independente, e que estava seguindo o caminho dos senadores sobre os quais havia escrito, obviamente o efeito pretendido. Candidato à presidência em 1960, ele foi mais uma vez subestimado. Ele era visto como um jovem senador católico liberal incapaz de atrair maiorias. Nessa ocasião, ele decidiu se reformular como o profeta inspirador que tiraria a nação do colapso do período exenhover, devolvê-la às suas raízes pioneiras e criaria um propósito unificado. Era uma imagem de vigor e juventude, ao contrário da sua constante fraqueza física, suficientemente persuasiva para cativar os eleitores e vencer as eleições. Entenda, as pessoas julgam você pela sua aparência, pela imagem que você projeta com suas ações, palavras e estilo. Se você não assumir o controle desse processo, ela o verá e definirá como quiser, muitas vezes em seu detrimento. Você pode pensar que ser consistente com essa imagem fará com que você seja respeitado e confiável, mas o oposto é verdadeiro. Com o tempo, você parecerá previsível e fraco. A congruência é de todos. Você forma uma ilusão, cada dia que passa atrás mudanças em você. Não tenha medo de expressar essas evoluções. Os poderosos aprendem cedo na vida que são livres para moldar a sua imagem, ajustando-a às necessidades e ao humor do momento. Assim, eles mantêm os outros confusos e preservam um ar de mistério. Siga este caminho e desfrute do enorme prazer de se reinventar, como autor do seu próprio drama. Carregue seus padrões. Os animais dependem de seus instintos e hábitos para sobreviver. O ser humano depende do nosso pensamento consciente e racional, o que nos dá mais liberdade de ação, a possibilidade de alterar nosso comportamento de acordo com as circunstâncias. No entanto, a parte animal de nossa natureza, essa compulsão de repetir a mesma coisa, tende a dominar nossa maneira de pensar. Nós sucumbimos aos padrões mentais, o que torna nossas ações repetitivas também. Esse era o problema que atormentava o grande arquiteto Frank Lloyd Urai, que idealizou uma excelente solução. Como um jovem arquiteto na década de 1890, Urai não entendia por que muitos em sua profissão optavam por projetar edifícios com base em padrões. As casas deveriam seguir um certo padrão, determinado pelo custo e pelos materiais. Um estilo se tornou popular e foi copiado sem parar. Mas morar nessas casas ou trabalhar nesses escritórios fazia as pessoas sentirem frio, como peças de uma máquina. Na natureza, não existem duas árvores iguais. Uma floresta se forma ao acaso, e essa é a sua beleza. Urai estava determinado a seguir esse modelo orgânico em vez do modelo de produção em massa da Era da Máquina. Apesar do custo e da energia, ele decidiu que nenhum de seus edifícios seria o mesmo. Ele estendeu isso para seu comportamento e interações com os outros. Ele gostava de ser caprichoso, faça o oposto do que seus colegas e clientes esperavam dele. Essa forma excêntrica de trabalhar levou à criação de projetos revolucionários que o tornaram o arquiteto mais célebre de sua época. Em 1934, Edgar Kaufmann, um magnata da loja de departamentos de Pittsburgh, o contratou para projetar uma casa de campo em frente a uma cachoeira em Dare Creek. Na Pensilvânia rural Urai precisava ver um projeto em sua mente para colocá-lo no papel, mas para este projeto ele não conseguia pensar em nada. Então ele decidiu pregar uma peça. Ele ignorou a ordem. Meses se passaram. Kaufmann se... Ele finalmente estava farto e telefonou para ele. Ele exigiu ver o design. Urai exclamou que estava pronto. Kaufmann disse que iria vê-lo em duas horas. Os colegas de Urai ficaram apavorados. Ele não havia traçado uma única linha. Perplexo em uma explosão de energia criativa, Urai começou a projetar a casa. Ele não iria enfrentar a cachoeira. Ele determinou, mas iria se elevar acima dela e incorporá-la. Quando Kaufmann viu o design, ele ficou fascinado. Essa casa mais tarde seria conhecida como Falinguateiro e é geralmente considerada a mais bela criação de Urai. Em essência, forçou sua mente a enfrentar o problema sem investigação ou ideias preconcebidas, apenas no calor do momento. Foi um exercício que lhe permitiu se libertar de seus hábitos e criar algo completamente novo. O que geralmente nos impede de usar a fluidez mental e a liberdade que possuímos naturalmente são nossas rotinas físicas. Sempre vemos as mesmas pessoas e fazemos as mesmas coisas, e nossa mente cede esses padrões. A solução é acabar com isso. Por exemplo, podemos ceder deliberadamente a um ato casual, até mesmo irracional, talvez fazendo exatamente o oposto do que normalmente fazemos na vida cotidiana. Ao agir como nunca agimos, nos colocamos em um território desconhecido, nossas mentes naturalmente se abrem para a novidade da situação. Da mesma forma, poderíamos seguir caminhos diferentes, visitar lugares estranhos, encontrar outras pessoas, acordar em horas incomuns ou ler livros que desafiam nossa mente em vez de entorpecê-la. Devemos praticar isso quando nos sentirmos particularmente bloqueados e sem criatividade. Crie um sentimento de destino Em 1428, soldados estacionados na guarnição da cidade francesa de Valcoleus começaram a receber visitas de uma garota de 16 anos chamada Jane Dark, Joana Dark. Ela era filha de humildes camponeses de uma cidade próxima e sempre repetia a mesma mensagem, Deus a escolheu para salvar a França de sua situação desesperadora. Anos atrás, o país havia sido invadido pelos ingleses, que mantiveram o rei francês como refém na Inglaterra. Agora eles estavam prestes a conquistar a cidade-chave de Orleans. O golfinho, heideiro do trono francês, definhava em um castelo no país, tendo escolhido não fazer nada. Jane teve visões de vários santos, que lhe explicaram exatamente o que ela tinha que fazer, convencer o golfinho a entregar suas tropas para levar para Orleans, derrotar os ingleses de Lai, em seguida, transferir o golfinho para Reims, onde seria coroado o novo rei da França, com o nome de Carlos VII. Naquela época, muitos franceses tinham visões semelhantes, e os soldados que ouviam Jane não podiam deixar de ficar céticos. Mas ela era diferente. Apesar do desinteresse dos soldados, ele voltou com sua mensagem usual. Nada desanimou. Ela era destemida e movia-se sem escolta entre tantos soldados inquietos. Ela falava esperamente, como qualquer camponesa, mas não havia sombra de dúvida em sua voz e seus olhos brilhavam de convicção. Ela tinha certeza de suas visões e não descansaria até que cumprisse seu destino. Suas explicações sobre o que ele faria eram tão detalhadas que pareciam ter a força da realidade. Assim, alguns soldados acabaram acreditando que ele estava falando sério e deram início a uma série de acontecimentos. Eles convenceram o governador local a permitir que eles a acompanhassem até a presença do golfinho. Ele finalmente acreditou em sua história e deu-lhe as tropas que ele pediu. Os cidadãos de Orleans, persuadidos de que ela estava destinada a salvá-los, juntaram-se a ela e ajudaram-na a derrotar os ingleses. O impulso que deu ao lado francês continuou por mais de um ano, até que foi capturada, vendida aos ingleses após um longo julgamento, queimada na fogueira como bruxa. A história de Gene Dark demonstra um princípio simples. Quanto mais fé em você, mais poder de transformar a realidade. Ser extremamente confiante torna você ousado e persistente, permitindo que você supere obstáculos que impedem a maioria das pessoas em seu caminho. Também faz com que os outros acreditem em você. E o modo mais intenso de fé em si mesmo é sentir-se sendo conduzido pelo destino. Este destino pode vir de fontes sobrenaturais ou de você mesmo. Pense desta forma. Você tem um conjunto de habilidades e experiências que o tornam único. Eles apontam para uma tarefa na vida para a qual você foi enviado. Você vê sinais disso nas predileções de sua juventude, certas atividades que naturalmente o atraíam. Quando você mergulha nesse trabalho, tudo parece fluir com facilidade. Acreditar-se destinado a realizar algo não o torna escravo ou passivo. Pelo contrário, isso o livra das dúvidas e confusões normais que afligem a todos nós. Você tem um propósito que o orienta, mas que não o vincula a uma maneira de fazer as coisas. E quando sua vontade está comprometida a tal ponto, você pode ultrapassar qualquer limite ou perigo. Aposta em você. É sempre fácil para você racionalizar suas dúvidas e instinto de autopreservação, principalmente em momentos difíceis. Você se convencerá de que é tolice correr riscos, de que é melhor esperar por circunstâncias mais propícias. Mas essa mentalidade é perigosa. Significa uma falta geral de segurança em você, que continuará nos bons tempos. Será difícil para você abandonar sua postura defensiva. A verdade é que as maiores invenções e avanços tecnológicos e empresariais costumam ocorrer em períodos negativos, pois aí há mais necessidade de pensamento criativo e soluções radicais que rompam com o passado. São etapas repletas de oportunidades. Enquanto outros cavam e recuam, você deve pensar em assumir riscos, tentar coisas novas e olhar para o futuro que resultará da crise atual. Você deve estar preparado a todo momento para apostar em si mesmo, no seu futuro, seguindo uma direção que os outros aparentemente temem. Isso significa que você acredita que, se falhar, terá os recursos internos necessários para se recuperar. Essa fé atua como uma espécie de rede de segurança mental. Conforme você avança em um novo projeto ou direção, sua mente se anima, sua energia se concentrará e se aguçará. Quando você se dispõe a sentir a necessidade de ser criativo, sua cabeça se levantará para a ocasião. Mudança de perspectiva Para a maioria de nós, as palavras ego e egoísmo expressam algo negativo. Pessoas egoístas têm uma opinião exagerada sobre si mesmas. Em vez de considerar o que é importante para a sociedade, um grupo ou a família, eles pensam sobre ele e agem de acordo. Sua visão se estreita ao ponto de ver tudo com base em suas necessidades e desejos. Mas há outra maneira de ver isso, todos nós temos ego, um conceito de quem somos. E esse ego, o relacionamento conosco, é forte ou fraco? Pessoas com um ego fraco não têm uma noção firme de seu valor ou potencial. Eles prestam muita atenção às opiniões dos outros. Eles podem perceber qualquer coisa como um ataque ou afronta pessoal. Eles precisam de atenção e aprovação constantes dos outros. Para compensar e disfarçar essa fragilidade, eles tendem a assumir uma fachada arrogante e agressiva. É essa variedade do ego carente, dependente e auto-obsessiva que achamos irritante e desagradável. Por outro lado, um ego forte é muito diferente. Indivíduos com um forte senso de valor e autoconfiança podem ver o mundo de forma mais objetiva. Eles podem ser mais atenciosos e atenciosos, porque são capazes de sair de si mesmos. Pessoas com um ego forte estabelecem limites. Seu orgulho não permitirá que aceitem comportamento manipulador ou ofensivo. Geralmente gostamos de estar com essas pessoas. Sua segurança e força são contagiosas. Um ego forte deve ser um ideal para todos. Muitos daqueles que em nosso tempo alcançam as alturas do poder, celebridades, por exemplo, têm que fingir humildade e modéstia, como se tivessem chegado tão longe por mero acidente e não por causa de seu ego ou ambição. Eles devem agir como se não fossem diferentes e terão quase vergonha de seu sucesso e poder. Todos esses são sinais de um ego fraco. Como um egoísta da mais forte variedade, proclame sua individualidade do alto e orgulhe-se de suas realizações. Se os outros não conseguem aceitar ou consideram você arrogante, o problema é deles, não seu. Somos livres quando nossas ações emanam de toda a nossa personalidade. Quando? Eles o expressam, quando exibem a semelhança indefinível que ocasionalmente encontramos entre o artista e sua obra. Henry Bedison 10. Enfrente sua mortalidade, o sublime Diante de nossa mortalidade inevitável, podemos fazer uma de duas coisas. Tentando evitar a ideia a todo custo, agarrando-se à ilusão de que temos todo o tempo do mundo. Ou encarar essa realidade, aceitá-la e até abraçá-la, transformando nossa consciência da morte em algo positivo e ativo. Ao adotar essa filosofia corajosa, ganhamos um senso de proporção, podemos separar o trivial do verdadeiramente importante. Sabendo que nossos dias estão contados, temos senso de urgência e missão. Podemos apreciar mais a vida por causa de sua transitoriedade. Se pudermos superar o medo da morte, não há nada a temer. A metamorfose do traficante Cheguei ao ponto de não ter medo de morrer. Esse espírito me fez de fato um homem livre, embora eu ainda fosse um escravo na forma. Frederic Douglas Em meados da década de 1990, Curtis Jackson estava extremamente insatisfeito com sua vida como traficante. A única saída era a música. Ele tinha algum talento como rap, mas isso não o levaria muito longe neste mundo. Bem, eu não sabia como entrar nessa indústria e estava impaciente para iniciar o processo. Uma noite em 1996 tudo mudou. Em uma boate de Manhattan, Curtis, já 50 cent, conheceu o famoso rapper e produtor John Master Jay. Ele sabia que aquela era a sua chance e que precisava aproveitá-la ao máximo. Ele pediu a Jay para deixá-lo visitá-lo em seu estúdio no dia seguinte, para ouvi-lo fazer um rap. Jay ficou tão impressionado que concordou em ser seu mentor. Por fim, parecia que as peças se encaixavam. 50 economizou para se livrar dos problemas quando ela começou sua nova carreira, mas esse dinheiro não duraria para sempre. Jay conseguiu alguns golpes, mas não fizeram muito por ele. Nas ruas próximas à sua casa, ele viu que seus amigos traficantes estavam bem, enquanto seus próprios fundos eram cada vez mais limitados. O que ele faria quando seu dinheiro acabasse? Ele já havia vendido seu carro e suas joias. Ele tinha acabado de ter um filho com a namorada e precisava de dinheiro para sustentá-lo. Sua impaciência estava crescendo. Depois de muita insistência, ele conseguiu que alguém da Columbia Records ouvisse sua música e a empresa se interessou em lhe oferecer um contrato. Mas, para cancelar o contrato que assinou com Jay, 50 teve de lhe dar quase todo o adiantamento que ele recebeu de Columbia. Pior ainda, na Columbia ele se perdeu entre todos os rappers contratados. Como suas economias estavam prestes a se esgotar, ele teria que voltar a traficar, e isso fez-se sentir mal seus ex-colegas não ficaram felizes em voltar a vê-lo. Precisando de dinheiro, tornou-se mais agressivo do que de costume e fez inimigos nas ruas, que começaram a ameaçá-lo. Ele dividiu seu tempo entre o estúdio de gravação e a conexão, e seu primeiro álbum da Columbia estava saindo, mas a empresa não estava fazendo nada para promovê-lo. Tudo em sua vida parecia se desfazer ao mesmo tempo. Uma tarde de maio de 2000, enquanto se sentava no banco de trás do carro de um amigo, um menino apareceu de repente na janela com uma pistola e atirou nele aqui em uma roupa. Aqui em uma roupa. Quando as balas acabaram, nove delas o perfuraram e uma fez um enorme buraco em sua mandíbula. O assassino correu para um carro que o esperava, certo de que havia terminado seu trabalho com aquele tiro na cabeça. Os amigos de Fifth o levaram às pressas para o hospital mais próximo. Enquanto isso, os eventos não pareciam reais para 50. Eles eram como um filme, algo que ele viu acontecer a outras pessoas. Mas a certa altura, enquanto estava sendo operado, ele sentiu que estava perto de morrer, e de repente tudo parecia muito real. Uma luz deslumbrante inundou seus olhos, e por alguns segundos uma sombra rastejou sobre ela, enquanto tudo parava. Curiosamente, 50 passou os próximos meses na casa de seus avós, se recuperando de seus ferimentos quase fatais. Quando recuperou as forças, quase conseguiu rir de tudo. Ele enganou a morte. Claro, para os traficantes da vizinhança não havia nada para se escrever, e ninguém teria pena dele. Ele tinha que seguir em frente e não olhar para trás, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com os assassinos, que iriam querer terminar o trabalho. Após o ataque, a Columbia cancelou seu álbum e o expulsou, havia muita violência ao seu redor. 50 se vingaria, ele ficaria famoso promovendo suas gravações nas ruas, e aqueles executivos voltariam para implorar que ele assinasse um contrato. No entanto, enquanto se preparava para agir, percebeu que algo havia mudado dentro dele. Ele se pegou levantando mais cedo do que de costume e compondo músicas até bem tarde, completamente imerso em seu trabalho. Quando se tratava de distribuir suas gravações nas ruas, ele não estava preocupado em ganhar dinheiro imediatamente, roupas, joias e vida noturna não poderiam tê-lo interessado menos. Ele reinvestiu cada centavo que ganhou em sua campanha. Ele não prestou atenção às disputas mesquinhas para as quais queriam arrastá-lo. Seu olhar estava fixo em apenas uma coisa, e nada mais importava. Houve dias em que trabalhou com uma intensidade que o surpreendeu. Ele colocou tudo nessa tentativa bem-sucedida, não havia plano B. No fundo, ele sabia que tinha sido a proximidade da morte que o mudou, para melhor. Ele ainda sentia aquela sensação em seu corpo, a luz e a sombra, e isso o enchia de uma sensação de urgência que ele nunca teve, como se a morte estivesse em seus calcanhares. Nos meses que antecederam o ataque, tudo estava desmoronando, agora tudo estava se acomodando por conta própria, como o destino. Enquanto, anos depois, 50 formava seu empório, cada vez mais ele encontrava pessoas que elaboravam estranhas intrigas. De repente, uma empresa parceira quis renegociar seu contrato, ou enlouqueceu e pensou em se aposentar, agindo como se tivesse acabado de descobrir seu passado infano. Talvez fosse apenas um truque para começar em melhores condições. E havia a gravadora, tratando-o com crescente desrespeito e oferecendo o mínimo de recursos publicitários ou de marketing, em uma manobra de pegar ou largar. Por último, houve aqueles que trabalharam para ele desde o início, mas agora, sentindo o cheiro do dinheiro bem-sucedido, começaram a fazer exigências irracionais. Certas coisas importavam mais para ele, manter sua mobilidade a longo prazo, trabalho com entusiastas, não mercenários, controlar sua imagem, não turvar por dinheiro fácil. Isso significava algo muito simples, ele exerceria seu poder de se afastar de qualquer situação ou pessoa que comprometesse esses valores. Ele diria à empresa que queria renegociar as condições de não estar mais interessado em trabalhar com ela. Quanto à gravadora, ele ignoraria o movimento e se investiria na divulgação de seu álbum, com a ideia de deixá-lo logo e trabalhar por conta própria. Romperia relacionamentos com velhos amigos, sem pensar duas vezes. Ele sabia por experiência própria que toda vez que sentia que tinha muito a perder e se apegava a outras pessoas ou contratos por medo da alternativa, acabava perdendo muito mais. Ele percebeu que o segredo da vida é estar sempre pronto para partir. Muitas vezes o surpreendia que, ao fazer isso, ou apenas sentindo, as pessoas voltassem sob suas condições, temendo o que poderiam perder. E se ele não voltasse, melhor. Se tivesse pensado nisso, teria percebido que virar as costas assim era uma atitude e uma filosofia que se cristalizou em sua mente na tarde do ataque, quando viu a morte de perto. Apegar-se a pessoas ou situações por medo é como agarrar, se desesperadamente à vida, mesmo nas piores circunstâncias, e ele já havia passado desse ponto. Ele não tinha medo da morte, então como ele poderia temer qualquer outra coisa? A atitude corajosa As pessoas falam das balas que recebi como algo especial. Haja como se você não enfrentasse a mesma coisa. Mas algum dia todos nós teremos que lidar com uma bala com nossos nomes escritos nela. Menos 50 sente Com as habilidades de linguagem desenvolvidas por nossos ancestrais mais primitivos, os seres humanos se tornaram animais racionais, capazes de prever o futuro e dominar o meio ambiente. Mas com esse bem veio um mal que nos causou incontáveis sofrimentos, ao contrário de outros animais, temos consciência de nossa mortalidade. Esta é a fonte de todos os nossos medos. Essa consciência da morte é apenas um pensamento do futuro que nos espera. Nos espera, mas associado à intensa dor e separação. Vem com uma ideia que às vezes nos assombra, de que adianta trabalhar tanto, adiar prazeres imediatos e acumular dinheiro e poder-se um dia, talvez amanhã, morreremos. A morte parece anular todos os nossos esforços e dar sentido às coisas. Se nos abandonássemos a essas duas linhas de pensamento, dor e absurdo, quase congelaríamos na inatividade ou nos sentiríamos impelidos ao suicídio. Mas, consciente ou inconscientemente, inventamos duas soluções para esse conhecimento. O mais primitivo foi a criação do conceito de vida após a morte, que aliviaria nossos medos e daria sentido aos nossos atos presentes. A segunda, que passou a dominar nossa maneira de pensar hoje, é tentar esquecer nossa mortalidade e mergulhar no momento. Isso significa reprimir ativamente qualquer ideia de morte. Para contribuir com isso, distraímos nossas mentes com rotinas e assuntos triviais. Ocasionalmente, nos lembramos de nosso medo quando alguém próximo a nós morre, mas geralmente desenvolvemos o hábito de afogá-la em nossos afazeres diários. No entanto, o problema é que, na realidade, essa repressão não é eficaz. É comum que tomemos conhecimento de nossa mortalidade aos quatro ou cinco anos. Naquela época, essa ideia teve um impacto profundo em nossa psique. Nós associamos com sentimentos de separação de nossos entes queridos, com todos os tipos de escuridão, caos ou desconhecido. E isso nos incomodou muito. Esse medo instalou-se em nós desde então. É impossível erradicá-lo completamente ou fugir de uma ideia de tais proporções, entra sorrateiramente por outra porta, entra sorrateiramente em nosso comportamento de maneiras que nem podemos imaginar. A morte representa a realidade última, um limite definitivo para nossos dias e esforços. Temos que enfrentá-lo sozinhos e deixar para trás tudo o que conhecemos e amamos, é uma separação total. Está associado a dores físicas e mentais. Para suprimir essa ideia, devemos evitar tudo o que nos lembra da morte. Assim, nos entregamos a todos os tipos de fantasias e ilusões, empenhados em remover todas as realidades difíceis e inevitáveis de nossas mentes. Nós nos apegamos a empregos, relacionamentos e posições confortáveis, tudo para evitar que nos sintamos separados. Tornamos-nos muito conservadores, porque qualquer risco pode levar à adversidade, ao fracasso ou à dor. Mantemos pessoas por perto para abafar a ideia de nossa solidão essencial. Podemos não estar cientes disso, mas no final das contas gastamos muita energia física nessa repressão. O medo da morte não desaparece, volta na forma de pequenas ansiedades e hábitos que nos impedem de aproveitar a vida. No entanto, existe uma terceira e corajosa maneira de lidar com a mortalidade. Desde que nascemos, carregamos nossa morte dentro de nós. Não é um evento externo que encerra nossos dias, mas algo dentro de nós. Temos apenas um certo número de dias de vida. Esse montante é exclusivamente nosso, nada mais nosso, nossa única posse verdadeira. Se fugirmos dessa realidade evitando a ideia da morte, fugimos realmente de nós mesmos. Negamos a única coisa que não pode ser negada, vivemos uma mentira. A atitude corajosa requer aceitar o fato de que você tem pouco tempo para viver e que a vida inevitavelmente envolve níveis de dor e separação. Ao abraçar isso, você abraça a própria vida e aceita tudo nela. Depender de uma crença na vida após a morte ou afundar no momento para evitar a dor é desprezar a realidade. Quando você opta por afirmar a vida enfrentando sua mortalidade, tudo muda. O que importa para você é viver bem seus dias, o mais plenamente possível. Você pode decidir fazer isso buscando uma miríade de prazeres, mas nada é mais entediante do que sempre ter que procurar novas distrações. Se cumprir certas metas e se tornar sua maior fonte de prazer, seus dias serão repletos de propósito e direção, e quando? Morte. Você não terá nada do que se arrepender. Você não cairá em ideias nihilistas sobre a inutilidade de tudo, porque isso é uma perda suprema do pouco tempo que lhe foi dado. Você terá uma maneira de medir o que é importante na vida, em comparação com a brevidade de seus dias. Batalhas triviais e angústias não valem nada. Você terá um senso de urgência e compromisso, você fará tudo certo, com todas as suas forças, não com a mente lançada em todas as direções. Conseguir isso é muito simples. É uma questão de entrar em si mesmo e vir a morte como algo que você carrega dentro de você. É uma parte de você que você não pode reprimir. Isso não significa que você deva meditar sobre isso, mas que você tenha uma consciência permanente de uma realidade que acabou abraçando. Você transforma sua relação de medo e negação com a morte em algo ativo e positivo, finalmente livre de ninharias, ansiedades inúteis e reações tímidas e amedrontadoras. Essa terceira maneira corajosa de encarar a morte teve origem no mundo antigo, na filosofia conhecida como estoicismo. O cerne dessa filosofia é aprender a arte de morrer, que paradoxalmente ensina como viver. E talvez o maior escritor estoico do mundo antigo tenha sido Sêneca, nascido por volta de 4 a C. Quando jovem, Sêneca foi um orador muito talentoso, o que o levou a uma carreira política promissora. Mas, como parte de um padrão que continuaria ao longo de sua vida, esse talento despertou inveja e raiva daqueles que se sentiam inferiores. Em 41 desse, com falsas acusações de um cortesão invejoso, o imperador Cláudio baniu Sêneca para a Ilha da Cócega, onde ele iria essencialmente definhar sozinho por oito longos anos. Sêneca conhecia a filosofia estoica, mas nesta ilha quase desabitada ele teria que praticá-la na vida real. Não foi fácil. Ele se viu entregando-se a todos os tipos de fantasias e caindo no desespero. Foi uma luta constante, refletida em suas muitas cartas a amigos em Roma. Mas aos poucos ele conquistou todos os seus medos, primeiro superando o medo da morte. Ele praticou todos os tipos de exercícios mentais, imaginando maneiras dolorosas de morrer e possíveis finais trágicos. Assim, os tornava familiares, não assustadores. Ele usava vergonha, temer sua mortalidade era abominar a própria natureza, que decretava a morte de todos os seres vivos, e isso significava que ele era inferior ao menor dos animais, que aceitava sua morte sem reclamar. Gradualmente, ele removeu esse medo e experimentou uma sensação de alívio. Acreditando que tinha a missão de comunicar seu novo poder ao mundo, ele escreveu em um ritmo frenético. Em 49 foi exonerado, chamado a Roma e homenageado com o alto cargo de pretor e tutor particular de Lúcio Domício Aenobargo, mais tarde conhecido como Imperador Nero, então com 12 anos de idade. Durante os primeiros cinco anos do reinado de Nero, Sêneca governou o Império Romano de fato, deixando o jovem Imperador aos prazeres que mais tarde dominariam sua vida. Sêneca teve que lutar constantemente para conter algumas das tendências violentas de Nero, mas no geral aqueles anos foram prósperos e o Império era bem governado. No entanto, a inveja reapareceu e os cortesãos de Nero começaram a espalhar boatos de que Sêneca estava ficando rico às custas do Estado. Aos 62, Sêneca viu seus dias contados e retirou-se da vida pública para uma casa no campo, cedendo quase toda sua fortuna a Nero. Sereno, Sêneca pediu permissão para revisar seu testamento. Negado, ele voltou-se para os amigos presentes e disse, já que estou proibido de mostrar gratidão por seus serviços, deixo-lhes a única e melhor coisa que me resta, o modelo da minha vida. Ele então executou o ato ensaiado em sua mente tantos anos antes. Seu suicídio foi terrivelmente doloroso, ele cortou as veias de seus braços e tonozelos, mergulhou em uma banheira de hidromassagem para fazer o sangue correr mais rápido e até tomou veneno. Sua morte foi lenta e incrivelmente dolorosa, mas ele permaneceu calmo até o fim, certificando-se de que todos vissem que seu fim era consistente com sua vida e filosofia. Como Sêneca entendeu, para se livrar do medo você deve operar para trás. Começa com a ideia de sua mortalidade. Aceite e abrace esta realidade. Pense no momento inevitável de sua morte e decida enfrentá-lo com a maior coragem possível. Quanto mais você contempla sua mortalidade, menos você a temerá, se tornará um fato que você não precisa mais reprimir. Seguindo esse caminho, você saberá como morrer bem e poderá começar a aprender a viver bem. Você não vai se apegar às coisas desnecessariamente. Você será forte e independente, sem medo de ficar sozinho. Você terá uma certa leveza, derivada de saber o que importa, você pode rir do que os outros levam muito a sério. Os prazeres do momento serão acentuados, pois você os conhecerá efêmeros e os aproveitará ao máximo. E quando chegar a hora da sua morte, que um dia chegará, você não se intimidará nem chorará. Chaves para a coragem Naquela parte sombria da nossa vida parece encorajar, um elemento abstracto, eterno e ilimitado de medo e pavor primordial, talvez proveniente do nosso nascimento, um medo e pavor que exerce uma influência propulsora na nossa vida. E acompanhar este primeiro medo está, por falta de nome melhor, um impulso reflexo para o êxtase, a entrega absoluta e a confiança. Richard Urai No passado, nossa relação com a morte era muito mais física e direta. Costumamos ver animais sendo mortos diante de nossos olhos, para servir de alimento ou sacrifício. Em períodos de peste ou desastres naturais, testemunhamos inúmeras mortes. Os cemitérios não eram escondidos, mas ocupavam o centro das cidades ou contíguos as igrejas. Pessoas morreram em casa, rodeadas de amigos e familiares. Essa proximidade da morte aumentava o medo dela, mas também a fazia parecer mais natural, uma parte da vida. Ao moderar esse medo, a religião desempenhou um papel efetivo e importante. No entanto, o medo da morte sempre foi intenso, e com o poder cada vez menor da religião para reprimir nossas ansiedades, achamos necessário criar uma solução moderna para o problema. Banimos quase completamente a presença física da morte. Não vemos sacrificar os animais que comemos. Cemitérios ocupam áreas remotas e não fazem parte de nossa consciência. Nos hospitais, os moribundos ficam fora de vista e tudo se torna o mais antiséptico possível. O fato de não estarmos cientes desse fenômeno é um sinal de que ocorreu uma forte repressão. Nos filmes e na mídia, vemos inúmeras imagens de morte, mas isso tem um efeito paradoxal. A morte se faz parecer algo abstrato, apenas uma imagem na tela. Torna-se algo visual e espetacular, não um evento pessoal que nos espera. Podemos ficar obcecados com a morte nos filmes que assistimos, mas isso apenas torna mais difícil enfrentar nossa mortalidade. Expulso de nossa presença consciente, a morte nos assombra. Inconsciente na forma de medos, mas também toca nossa mente na forma do sublime. A palavra sublime vem do latim e significa até umbral ou entrada. É um pensamento ou experiência que nos leva às portas da morte, dando-nos uma indicação física deste mistério supremo, algo tão grande e vasto que foge a nossa capacidade descritiva. É um reflexo da morte em vida, mas vem na forma de algo que inspira admiração. Temer evitar nossa mortalidade é doentio, experimente no sublime, no terapêutico. As crianças têm esse encontro com o sublime com muita frequência, principalmente. Quando se deparam com algo muito vasto e incompreensível para sua compreensão, a escuridão, o céu noturno, a ideia de infinito, a noção de tempo em milhões de anos, uma estranha sensação de afinidade com um animal, e assim por diante. Também nós temos esses momentos, na forma de uma experiência intensa que é difícil expressar em palavras. Isso pode acontecer conosco em momentos de extrema exaustão ou esforço, quando nosso corpo fica tenso ao máximo, viajar para um lugar em comum, ou assimilar uma obra de arte com muitas ideias ou imagens para processarmos racionalmente. Os franceses chamam orgasmo de le petit mort ou pequena morte, e o sublime é uma espécie de orgasmo mental, pois a mente é inundada por algo muito ou muito diferente. Compreenda, para excluir a morte, mergulhamos nossas mentes na trivialidade e na rotina, criamos a ilusão de que não está ao nosso redor de forma alguma. Isso nos dá uma paz momentânea, mas perdemos todo o senso de contato com algo maior, com a própria vida. Não viveremos realmente para chegar a um entendimento com nossa mortalidade. Tomar a consciência do sublime que nos rodeia é uma forma de transformar nossos medos em algo significativo e ativo, para neutralizar as repressões de nossa cultura. O sublime é qualquer forma que tende a provocar sentimentos de admiração e poder. Por meio da consciência do que é, podemos abrir nossas mentes para essa experiência e buscá-la ativamente. A seguir estão as quatro sensações de um momento sublime e como invocá-las. Sentimento de retorno do Anáser Quando criança, nos subúrbios de Chicago, na virada do século XX, Ernest Hemingway sentiu-se completamente sufocado pela conformidade e banalidade da vida ali. Isso o fez se sentir morto por dentro. Ele ansiava por explorar o mundo e por isso, em 1917, aos 18 anos, ele se ofereceu como motorista de ambulância para a Cruz Vermelha Italiana, em uma das frentes de guerra. Lá ele se sentiu estranhamente levado à morte e ao perigo. Em um incidente, ele esteve perto de morrer quando uma granada explodiu, uma experiência que alterou para sempre seu pensamento. Eu morri então e senti que minha alma ou algo estava saindo do meu corpo. Como ao tirar um lenço de seda do bolso de uma das pontas. Esse sentimento permaneceu no fundo de sua mente por meses e anos e, estranhamente, era estimulante. Sobreviver a uma morte como essa fez Hemingway sentir que renasceu por dentro. No entanto, esse sentimento desapareceu. Hemingway foi forçado a assumir algum trabalho jornalístico enfadonho ou as rotinas da vida de casado. Essa morte interna voltou e seus textos pagaram as consequências. Ele precisava sentir aquela proximidade da morte novamente em vida. Para fazer isso, ele teve que se expor a novos perigos. Isso significava trabalhar como repórter no fronte, na Guerra Civil Espanhola, e depois cobriu as batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial na França, em ambos os casos excedendo seu trabalho jornalístico e participando de combates. Ele começou a gostar de touradas, pesca em alto mar e caça grossa. Ele sofreu incontáveis acidentes de carro e avião, mas isso apenas estimulou sua necessidade de mais riscos. Em cada experiência, a sensação de voltar a brilhar a vida voltou. Sentir que a alma sai do corpo como um lenço é a essência de uma sensação sublime. Quanto a Hemingway, ela só poderia ser convocada por algo extremo, ver a morte de perto. Podemos experimentar essa sensação e seus benefícios tonificantes em doses mais baixas. Sempre que a vida parece particularmente monótona ou restritiva, podemos nos forçar a deixar um terreno familiar. Isso pode significar viajar para um local particularmente exótico, tentar algo fisicamente difícil, uma viagem marítima ou uma escalada, ou apenas iniciar um novo projeto sem ter certeza do sucesso. Em cada caso, passaremos por um momento de impotência diante de algo grande e opressor. Essa sensação de que o controle está saindo do controle, brevemente, seja o que for, é para ver a morte de perto. Podemos não ter sucesso, teremos que fazer um esforço maior. Enquanto isso, nossa mente será exposta a novas sensações. Sensações Quando terminarmos a viagem ou a tarefa e chegarmos ao continente, sentiremos que nascemos de novo. Sentiremos aquele leve puxão no lenço, teremos uma apreciação mais aguçada da vida e um desejo de viver mais plenamente. Sentimento de planilidade e apremio A primeira metade do século XIV no Japão foi uma época de grande convulsão, golpes palacianos e guerras civis viraram o país de cabeça para baixo. Os membros das classes instruídas ficaram particularmente perturbados com esse caos. Em meio a essa turbulência, Kenko, um poeta de baixo escalão do palácio, decidiu professar como monge budista. Mas em vez de se retirar para um mosteiro, ele ficou na capital, Kyoto, calmamente observando a vida ao seu redor enquanto o país parecia desmoronar. Ele escreveu uma série de textos curtos não publicados em vida, mas posteriormente coletados e impressos sob o título Aido Essas, um livro cuja fama aumentou com o tempo. Muitas de suas observações centraram-se na morte, muito presente naquele período. Mas seus pensamentos ao redor dela estavam na direção oposta de meditação e morbidez. Ele achou algo agradável neles, e até mesmo em êxtase. Por exemplo, ele ponderou sobre a transitoriedade de coisas bonitas como flores de cerejeira ou juventude. Se o homem nunca desapareceu, como o orvalho de Adashino, nunca desapareça, coma a fumaça sobre o Toribayama, mas permaneça para sempre no mundo, como as coisas perderiam o poder de nos mover. O que há de mais precioso na vida é sua incerteza. Isso o fez pensar em insetos que viviam apenas um dia ou uma semana, e cujo tempo pode ser muito apertado. A sombra da morte torna tudo comovente e significativo para nós. Kenko continuamente encontrava novas maneiras de medir a vastidão do tempo, que tendia à eternidade. Um dia, um homem foi enterrado em um cemitério à vista da residência de Kenko em Kyoto, o túmulo cercado por parentes em luto. Com o passar dos anos, escreveu ele, eles iam cada vez menos e sua dor desaparecia lentamente. Depois de um tempo, todos estariam mortos, e com eles a memória do homem que haviam enterrado. Ó, túmulo seria coberto com grama. Aqueles que passaram séculos depois haveriam como uma rara combinação de pedra e natureza. Acabaria por desaparecer completamente, dissolvendo-se na terra. Diante dessa realidade inegável, dessa eternidade, como não sentir a preciosidade do presente? É um milagre estar vivo, ainda mais. Podemos experimentar dois tipos de clima, o banal e o sublime. O tempo banal é extremamente limitado em escopo. Consiste no momento presente e se estende por algumas semanas, ocasionalmente mais. Presos no tempo banal, tendemos a distorcer os fatos. Vemos as coisas como se fossem muito mais importantes do que são, sem perceber que em algumas semanas ou um ano tudo o que nos abala não terá importância. A variedade sublime é um indício da realidade da extrema vastidão do tempo e das constantes mudanças que ocorrem. Requer tirar a cabeça do momento e praticar o tipo de meditação que obcecava Kenko. Imaginamos séculos futuros ou o que aconteceu neste mesmo lugar milhões de anos atrás. Tomamos consciência de que tudo está em constante mudança, nada é permanente. Contemplar o tempo sublime tem inúmeros efeitos positivos, nos faz sentir a urgência de terminar tudo o que começamos, nos permite entender melhor o que realmente importa e nos infunde uma apreciação mais pronunciada. da passagem do tempo, de quão belo e movendo-se é todas as coisas que desaparecem. Sensação de medo reverente. Somos criaturas que vivem na linguagem. Colocamos em palavras tudo o que pensamos e sentimos, embora, a rigor, nunca expressem plenamente a realidade. Eles são meros símbolos. Ao longo da história, as pessoas tiveram todos os tipos de experiências únicas em que testemunham algo que excede a possibilidade de expressá-lo em palavras, e isso produz um sentimento de admiração. Em 1915, o grande explorador Ernest Chakleton foi encontrado abandonado junto com sua equipe em um bloco de gelo perto da Antártica. Durante meses eles flutuaram naquela paisagem desolada, antes de serem salvos no ano seguinte. No período do iceberg, Chakleton sentiu como se tivesse visitado o planeta antes dos seres. Humanos apareceram no palco, vendo algo inalterado por milhões de anos, e apesar da ameaça de morte que esse cenário representava, ele se sentiu singularmente encorajado. Na década de 1960, o neurologista Oliver Sacks trabalhou com pacientes que estavam em coma desde os 20 anos, vítimas da epidemia de doença do sono da época. Graças a um novo medicamento, eles acordaram do coma e ele registrou seus pensamentos. Sacks percebeu que eles viam a realidade de uma maneira muito diferente das outras, o que o fez se perguntar sobre nossa percepção do mundo. Talvez vejamos apenas uma parte do que está acontecendo ao nosso redor, porque nossas faculdades mentais são determinadas por hábitos e convenções. Pode haver uma realidade que passamos despercebidos. Durante essas meditações, ele caiu na sensação do sublime. Na década de 1570, o pastor Genotti Jean de Lerre foi um dos primeiros ocidentais a viver entre as tribos brasileiras na Baía do Rio de Janeiro. Ele observou todos os tipos de rituais que o assustavam por sua brutalidade, mas uma noite ele ouviu membros da tribo cantar de uma forma tão estranha e sobrenatural que uma sensação repentina de temor o invadiu. Fiquei paralisado de êxtase, escreveu ele mais tarde. Sempre que me lembro disso, meu coração estremece e sinto que aquelas vozes ainda estão em meus ouvidos. Esse sentimento de admiração pode ser produzido por algo vasto ou estranho, paisagem sem fim, o mar ou o deserto, momentos de um passado remoto, as pirâmides do Egito, costumes desconhecidos de pessoas de um país estrangeiro. Também pode ser motivado por coisas da vida cotidiana. Por exemplo, quando olhamos para a surpreendente variedade de vida vegetal e animal ao nosso redor, que levou milhões de anos para evoluir até sua forma atual, ao filósofo Immanuel Kant, que escreveu sobre o Sublime, sentiu isso segurando uma dorinha nas mãos e olhando-a nos olhos, experimentando um estranho contato com ela. Pode ser criado por exercícios mentais específicos. Por exemplo, imagine que você sempre foi cego e de repente a visão foi concedida. Tudo ao seu redor pareceria estranho e novo, a forma bizarra das árvores, o barulho da cor verde. Ou tente imaginar a Terra em sua pequenez real, uma partícula em um vasto espaço. O Sublime, neste nível, é apenas uma maneira de ver as coisas em sua verdadeira estranheza. Isso o livra da prisão da linguagem e da rotina, do mundo artificial em que vivemos. Experimentar esse temor reverencial em qualquer escala é como uma explosão repentina de realidade. Realidade, terapêutica inspiradora. Sensação do oceânico, contato com toda a vida. Por não enfrentar nossa mortalidade, tendemos a alimentar ilusões sobre a morte. Acreditamos que algumas mortes são mais importantes ou significativas do que outras. O de uma celebridade ou político proeminente, por exemplo. Sentimos que alguns são mais trágicos, ocorrendo muito prematuramente ou em um acidente. Mas a verdade é que a morte não faz essas discriminações. É o maior equalizador. Ela afeta tanto ricos quanto pobres. Para todos, parece chegar cedo demais e pode ser experimentado como trágico. A assimilação dessa realidade deve ter um efeito positivo em todos nós. Compartilhamos o mesmo destino com outros. Todos nós merecemos o mesmo grau de compaixão. Isso é o que, em última análise, nos une. E quando vemos as pessoas ao nosso redor, também devemos ver sua mortalidade. Isso pode ser estendido ao sublime. A morte também é o que nos une a todos os seres vivos. Um organismo deve morrer para outro viver. Este é um processo sem fim do qual fazemos parte. É o que se conhece como sentimento oceânico, o sentimento de que não estamos separados do mundo exterior, mas de que fazemos parte da vida em todas as suas formas. Sentir isso às vezes inspira uma reação estática, exatamente o oposto de uma reflexão mórbida sobre a morte. Mudança de perspectiva Em nossa perspectiva normal, vemos a morte como algo diametralmente oposto à vida, um evento separado que termina nossos dias. Como tal, é um pensamento que devemos temer, evitar e reprimir. Mas isso é falso, uma ideia realmente nascida de nosso medo. Vida e morte estão inextricavelmente entrelaçadas, não separadas, um não pode existir sem o outro. Desde que nascemos, carregamos nossa morte em nós como uma possibilidade constante. Se tentarmos evitar ou reprimir essa ideia, para manter a morte do lado de fora, também nos isolamos da vida. Se tememos a morte, então tememos a vida. Devemos mudar essa perspectiva e enfrentar a realidade por dentro, procurando uma forma de aceitar e abraçar a morte como parte de estarmos vivos. Só a partir daí podemos superar o medo de nossa mortalidade. Estar perto de morrer me fez pensar, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. É melhor eu me apressar para fazer o que eu quero. Comecei a viver como nunca antes. Quando o medo da morte desaparece, nada pode preocupar, Lui ninguém pode impedi-lo. Menos 50 sente. 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 Obrigado.